Então, boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais uma conversa com mais um café. Eu sou o Lucas Colucci, hoje estou aqui com o Thiago Dourado para entrevistar mais um professor. Antes de falar da entrevista, de passar pela entrevista propriamente dita, tenho dois pequenos convictos, um primeiro é simplesmente curta a página, compartilhe, se puder, ajuda bastante a gente. E o segundo é um convite para um evento que a gente vai fazer, o primeiro encontro paulista de pós-graduação em matemáticas, que é um evento online, que vai ser dia 9, 10 e 11 de fevereiro, agora de 2022. Então, um evento focado em pós-graduandos e jovens pesquisadores. O link está aqui na descrição do vídeo, então só descer lá embaixo que vai ter o link com todos os detalhes, mas basicamente vai ser um evento com palestras de jovens pesquisadores e pós-graduandos, e várias mesas redondas, inclusive o nosso convidado de hoje vai falar em uma delas também, então a gente está muito contente até por isso. Então tá, na descrição do vídeo está o link do evento com todos os detalhes aí. Mas vamos para a entrevista, então, propriamente dita. Então o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Bussacó, ele é professor associado do Departamento de Matemática Aplicada, aqui da USP, do Instituto de Matemática e Econômica da USP. Ele é formado e tem mestrado pela Universidade do Rio Grande do Sul, doutorado pela Universidade de Minas Gerais, com cototela na Universidade de Rouen, na França, e tem pós-doutorado também na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, muito bem-vindo, Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter se disposto a vir falar com a gente. Só antes de começar a entrevista, lembrando de novo que todos fiquem à vontade para comentar no chat, a gente está sempre de olho, a gente vai repassando conforme der para o Bussacó, e aí ele vai respondendo as perguntas conforme for possível ao longo da entrevista. Rodrigo, então confirma, seu nome é Bissacó ou Bissacó, de que se pronuncia? Então, gente, longa história e tal. Inclusive, depois eu coloquei na minha página, tem até um link lá com a origem do nome, que na verdade o nome Bissacó vem na região da Itália, e já na região de Vêneto, onde tem várias palavras que se assemelham com o final francês, com o temudo, entendeu? Então, teve uma história de um dos antepassados aí, que quando veio para o Brasil, ele botou um outro T em um I para ficar mais italiano o nome, né? Mas, de fato, a origem é italiana. Tem algumas pessoas que ficaram aqui em São Paulo, e uma parte dessas pessoas que vieram nessa migração foram para o Rio Grande do Sul, que é de onde vem a minha origem. A graduação que você fez, como o Paulo estava falando, foi na Universidade do Rio Grande do Sul, foi na URGS mesmo, não é? Isso, isso. URGS, antigamente era a Universidade do Rio Grande do Sul, agora é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é? Ela teve, você fez... Isso, o que aconteceu, quando eu fiz a graduação lá, né? Eu me lembro que eu li no manual do candidato que o F veio depois. que na... Ninguém fala o F, então... Mas é por uma razão histórica, de fato, que acho que nos primórdios da URGS, acho que não tinha o F, depois que ela... Não tinha o F, é verdade. É, é verdade. Aí você pegou, já era federal, já tive o F. Já, já era federal, faz bastante tempo já que ela tem isso. Ah, tá. Ô, Rodrigo, você teve... Como que foi o seu ingresso? O que você fez para escolher matemática? Como é que você teve dificuldade? Você gostava, sempre gostou? Qual que foi o que te levou a isso? Ah, então, gente. Eu tentei dar uma olhada nos vídeos aí, das entrevistas de vocês, não consegui olhar muitos. Eu acho que talvez a minha trajetória seja mais parecida com a do Marcos Marrocos, talvez, pelo que eu olhei ali, né? E eu acho que é assim, como que eu cheguei, que eu estou dando essa entrevista hoje, eu acho que tem uma série de percalços aí, de golpes de sorte que eu tive na minha vida, e pessoas que apareceram, né? E é assim. Uma coisa que talvez é bom contextualizar para quem for ver esse vídeo agora, nesse tempo, ou mesmo no futuro, é que vocês têm que entender que eu nasci em 77, né, cara? Então, a minha infância é na década de 80. E a década de 80 é muito louca, assim, entendeu? Você não tinha internet, entendeu? A informação para você... Não tinha o BMEP, né? Não tinha cota, né? Não tinha Enem. Então, cara, o ingresso, assim, é muito antes que começa toda essa história de fazer matemática, entendeu? É claro que o ponto inicial é o que vocês estão imaginando, que eu era um cara que eu ia super bem na escola de matemática, eu gostava, eu e vários dos meus amigos também gostavam de matemática e tal. Então, essa era uma escolha natural. O problema, né, é que a barreira que existia na época, né, eu entrei na universidade, acho que era, acho que, 93, talvez, agora o ano eu não sei se é o certo, mas, assim, a década de... Eu morava numa vila operária lá, no bairro Matias Velho lá e tal. Você é de Porto Alegre mesmo? Não, então, essa... Eu sou de uma cidade chamada Canoas, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. E esse bairro Matias Velho seria como, na época, era super barra pesada, assim, famoso por violência. Seria como... Assim, Canoas seria como um Osasco aqui, em relação a São Paulo, né? E a Matias seria o pior bairro de Osasco, uma coisa desse tipo. Então, era violento, enfim. Então, tinha vários problemas, assim, e tal, né? E uma coisa também que você tem que entender, para quem... Quando você tem pessoas mais velhas e tudo mais, até precisa estar adaptando, é que, inclusive, a legislação mudou, né? Então, coisas que hoje são ilegais, na década de 80... Por exemplo, eu tirei minha carteira de trabalho com 14 anos, né? E hoje isso é até crime, eu acho que nem é possível mais fazer isso. E eu me lembro que era possível tirar com 12. Então, com 12 anos... É, então... É isso que eu queria que eu... Uma das coisas que eu preparei aqui na... Eu fiz, pelo menos, um rascunho da minha vida, digamos assim, como é que eu cheguei nessa entrevista hoje. E aí, eu vou... Inclusive, eu vou engatar na pergunta do Tiago, né? E eu vou separar esses cinco pontos. É assim, a razão que eu estou aqui nessa entrevista hoje, né? Que eu consegui chegar até aqui, é assim, eu diria que uma grande parte foram golpes de sorte que eu tive e encontrei pessoas que me ajudaram muito, né? Então, principalmente amigos. Sempre onde eu fui, eu tive muito amigo, assim, não em quantidade, né? Mas pessoas que tinham uma relação verdadeira comigo, assim, e tal. Tanto na escola, depois na universidade. De onde eu fui, eu faço amigo, entendeu? Então, inclusive, eu tenho a facilidade também de fazer novos colaboradores. A minha lista de colaboradores é gigante. Eu realmente... Eu sou agressivo nesse sentido. É, isso é algo que eu reparei bem também quando... É, não. Eu realmente faço pesquisa com qualquer um, cara. Não tem essa aí, não. Então, vamos lá. Não, velho, novo, todo mundo. E aí, outra coisa que também... Que me ajudou, que me ajudou a eu escolher, conseguir escolher essa coisa de matemática. Porque isso... Isso que eu queria falar em relação à pergunta do Tiago. Para uma pessoa... Eu acredito que isso hoje ainda é verdade. Em boa parte da periferia do Brasil. É colocado muito cedo uma semente da impossibilidade em você. E você começa a repetir isso. Agora hoje, talvez não, porque tem telefone e tudo mais. Então, você tem mais informação. Tem o BNEP, tem não sei o quê. Então... Mas naquela época não tinha, cara. Não tinha internet, não tinha nada. Então, era comum na minha escola todo mundo falar que a URGS era para a gente. Ou outra desculpa que eu usava também era para quem tinha dinheiro. Então, eu morava num bairro operário, violento, não sei o que mais. Não tinha jeito, não. Então, outra coisa que fez eu estar aqui são projetos sociais. Eu fui beneficiário de um projeto social do Banco do Brasil para crianças em situação de risco e tudo mais. Então, eu participei, é o primeiro concurso. Eu sou fã do concurso público, entendeu? Eu sou fã zaço do concurso. Eu acho que o concurso público é uma das maiores ferramentas que existem no país. Sou defensor número um do concurso público e do Currículo Lattes. Entendeu? Eu sou fã número um também do Currículo Lattes. Do serviço público, por consequência, também. É claro, né? Então, não que tudo tem que ser público, entendeu? Mas a questão toda que, por exemplo... Quando a pessoa começa a meter o pau no concurso público, eu já desconfio, porque para mim é uma das principais ferramentas, inclusive. Enfim, então... Educação, por exemplo, você acha que teria que ser pública ou não, certo? O que é? Educação. Ah, claro. É claro, a situação é o de... Você falou do projeto, só destrincha um pouco mais o que era esse projeto, que hoje parece que não é... Então, cara, eu acho que existia também na Caixa Federal e em outros bancos. Quando eu cheguei, tinha mudado de nome, era um nome horrível, e chamava... Você era o Maza, né? Menor Auxiliar de Serviços Auxiliares. Antes, a gente tinha um pouco mais melhor, porque era melhor aprendiz. Então, é o seguinte... O Banco do Brasil... Bom, em resumo, era assim... Então, meu pai era soldador, não tinha nenhuma noção de nada, minha mãe também era donante de casa, os dois tinham feito até a quarta série, mas eu mal sabia ler e escrever. Aí, na escola começou essa coisa e tal, e eu tinha muita energia, assim, queria gastar e tal, né? Então, lá pelos 12 anos, eu não aguentava mais... Eu não tinha nenhuma atividade de turismo, eu estou no inverso e tudo mais, eu conseguia um trabalho, né? E aí, bom, no bairro operário, você sabe que os trabalhos que você vai conseguir não são exatamente os melhores, né? Então, eu trabalhava lá num local onde a pessoa fabricava carroça. Então, eu era o ajudante do ferreiro, digamos assim. Hoje, nem sei se existe mais essa profissão, mas... Enfim, eu era com 12 anos, eu era um mini operário na região metropolitana lá de Canoas, ajudando um senhor, o cara tinha que ter uma deficiência e tal, a fabricar carroça, né? Mas aí, não deu muito certo, porque era um serviço muito monótono, não sei o quê. Vocês estão percebendo que a pessoa que é cientista, ela não consegue ficar nessa coisa de... de ficar fazendo a mesma coisa. Então, em algum momento, lá, eu dei um quebra-pau lá com o senhor lá, que eu ajudava lá e tal, e eu saí fora desse emprego com 12 anos, né? Mas como eu era uma pessoa muito querida, vocês gostavam de mim lá nessa casa onde eu trabalhava, eu acabei sendo indicado para um outro trabalho, onde eu recebia mais. Mas o trabalho, como você deve imaginar, numa vila operária, não vai ser grande, não vai ser grande, não vai aparecer. Então, eu fui, virei servente de pedreiro. Então, dos 13 a 14 anos, eu trabalhei nessas coisas onde qualquer periferia do país, aí você vai encontrar as crianças trabalhando. E isso é comum, assim. O trabalho infantil é uma realidade, e isso acontece e não tem jeito, cara. Tem que assistir social, tem que ir lá e esclarecer os pais, porque os pais, eles não têm muita noção, né? Porque eles acham que estão fazendo um bem para o filho. Não, o cara trabalha nobrece, esse tipo de bobagem aí. Beleza. Então, né? Aí foi um dos primeiros grandes golpes de sorte que eu tive na minha vida, foi que a minha... Você tem mais irmãos? Mais dois. Eles, aliás, trabalham com o meu pai numa oficina lá agora, uma oficina mecânica, não é mecânica mecânica, eles consertam rodas, né? Fazem um serviço transnual de rodas, né? E aí, o que aconteceu foi que todo mundo gostava de mim e tal, e o pedreiro lá queria me levar embora para o interior do Estado, mas para isso eu teria que largar os estudos. E eu estava me dando bem lá, todo mundo gostava de mim, não sei o quê, eu falei para falar com a minha mãe. Eu falei, não, como é que eu vou largar os estudos? Então, não era claro para mim sétima série, oitava série. Eu gostava muito de matemática, tirava notas excelentes, né? Um boletim cheio de ideias e tal. Só que você não tem... Se você está em um ambiente completamente isolado em relação à universidade e tudo mais, você não tem a menor noção, cara, do que acontecia. Então, minha mãe me deu... Esse foi um golpe de sorte que eu tive, que ela disse, olha, não vai dar e tal, porque você tem que estudar e tal. Então, eu fui buscar um outro trabalho, né? E aí que eu achei esse projeto social, que é uma assistência social de Canoas, né? Tinha um local onde eles tinham projetos para crianças em bairros perigosos, um projeto social mesmo, para criança pobre que morava nas vidas ao lado de Canoas, né, cara? E o projeto era assim. Eles iam fazer uma prova de matemática de português e acho que os primeiros... Acho que 40, acho que no início era 25, depois eles subiram para 40. As melhores crianças nesse concursinho aí com 13 anos, eles iam pegar e iam trabalhar meio-turno no Banco do Brasil. E aí eu fiz o concurso, né? Eu me lembro que como se fosse hoje, assim, algumas crianças chegando com a mãe, com o pai, eu estava sozinho. Aí era um negócio muito estranho, porque tinha umas crianças mais velhas com 16 anos já, você estava ali, eu estava com 13, tinha um cara com 12. Foi o primeiro concurso da minha vida, um negócio que eu não esqueci. Eu me lembro até hoje do meu coleguinho chegando com a mãe lá e tal. Enfim, daí eu passei nessa prova, depois teve uma entrevista ainda para ver se você fazia sentido, se você não era uma criança abastada lá e tal. Então tinha um crivo social depois ainda, não sei se esse projeto existe ainda, mas eu comentei até com o Antônio Iquaz, um cara do Canadá há pouco tempo, sobre esse projeto, ele ficou assustadíssimo. Ele disse, não, cara, tem que contar isso para todo mundo, porque eles fazem estatística e tal. Então, na cabeça de um cara do Canadá, as políticas de projetos sociais e tudo mais, elas continuam, aqui no Brasil tudo é descontinuado, o negócio é muito, enfim. Então, finalmente, então, chegou, eu fui trabalhar todo o meu ensino médio, eu trabalhava meio turno no Banco do Brasil. E aí, gente, foi o que eu falei, né? Uma das coisas é amigos e tudo mais, mas as outras são os golpes de sorte que você tem. Então, eu trabalhei no Banco do Brasil, lá está cheio de universitário, né, cara? Cheio de universitário e tal, era um ambiente super, eu tinha saltado de nível intelectual onde eu tinha acesso às pessoas, né? Lembra, não tem internet, cara. Então, não tem nem telefone. É isso aí, é o vivo no escuro, assim. E aí, lá todo mundo era universitário. Aí, eu comecei a ter muita curiosidade, assim, a falar com os caras, um fazer economia, outro fazer administração, outro fazer não sei o quê e tal. E aí, um dia, eu fiz a borrada, não, borrada não, eu fiz a coisa certa, né? Eu repeti o mantra, né, que falavam lá na minha casa, também na minha escola, a minha chefe na época, né? Claudio Peixoto, na minha chefe, se ela ver esse vídeo, talvez ela fique orgulhosa. Aí, eu fui falar para a Claudio Peixoto que, não, eu não ia fazer a faculdade, porque eu era pobre. Nossa, cara, eu levei um xingão, assim, mas como assim, Rodrigo? A URGS é de graça? Então, eu descobri que a URGS era gratuita, acho que no segundo ano do ensino médio, que era uma coisa completamente impossível, assim. Aí, eu comecei a correr atrás, não sei o que mais, não sei o quê. E aí, durante esse meu período no banco, eu guardei grana, porque eu não sabia se eu consegui fazer a universidade gratuita ou não, então, eu tinha uma pequena poupança e prestei vestibular para a URGS também, eu fiz cursinho, com o dinheiro que eu ganhava, também paguei um cursinho, né? E aí, claro, a minha escola pública, eu fiz, acho que, para falar, na verdade, a primeira quarta-feira, eu fiz uma escola particular, particular, lá no bairro mesmo, mas que era do convênio da prefeitura. Tipo assim, como não tinha escola naquela região, porque a região tão ralada, nem escola tinha, então, eu tinha escola privada para a prefeitura também que pagava para as crianças estudar de graça, era uma coisa desse tipo. Então, chegando no Banco do Brasil, eu descobri a universidade, eu sempre indo bem na escola, tudo mais, é que assim, todo mundo que faz matemática, mais ou menos, em geral, você foi super bem na escola. Então, fiz o vestibular, então, aí que vem o jogo, né, gente? Na época, tinha as notas mínimas, né? Então, você tem que tirar a mínima, acho que, não era nove ou sete, questões, e eu não sabia absolutamente nada de inglês. Então, eu fui reprovado na URSS a primeira vez que eu tentei, eu acho que em inglês, porque eu não sabia absolutamente nada, né? E foi por um azar, né? Uma das coisas que também que leva as pessoas a determinados caminhos são azar e sorte, né? Então, tive o azar de escutar o meu professor de cursinho e falar, não, gente, nunca gente escolhe espanhol, né? Porque acha que espanhol é fácil, mas, na verdade, eles aprenderam um pouco de inglês na escola, só que ele não sabia que a minha escola era tão ruim que eu não ensinava nada. Então, eu não sabia nada, cara, quando eu cheguei para fazer vestibular. Então, eu reaproveito, né? Fiquei dois anos lá, estudando numa universidade privada, que ela é muito ruim, eu nem sequer ponho ela no meu currículo, porque eu recuso a propaganda de instituições caça-níquel, né? E aí, eu fiquei um tempo lá. Mas, peraí, você tinha prestado para a matemática lá na universidade inicialmente ou não? Não, na primeira vez, na primeira vez, é que aí que está, cara, olha só, como você está na década de 90 já, né? E você não sabe nada, né? Qual que é a sua perspectiva em termos de matemática? Não tem o BMET, não tem nada, tu não sabe nada, entendeu? É que você vai dar para o professor de escola. Sim. Então, você, eu queria fazer matemática, né? Eu gostava de matemática, só que eu tinha muito medo de passar fome depois e tal, então, eu fiz para a contabilidade. Mas, eu ia reprovar de qualquer maneira, entendeu? Esse foi, talvez, um golpe de sorte. Mas, você reprovou não foi por causa da concorrência, mas, sim, mas... Não, eu aproveito porque eu não tinha número mínimo em inglês, sabe? Número mínimo em inglês. Exatamente. Aí, né, cara, aí que eu pensei, né? Bom, agora, já que eu vou pagar mesmo, né? Vou fazer o que eu gosto. Então, vou fazer matemática. Aí, eu achei lá uma universidade lá em Canoas mesmo, né? E aí, comecei... Mas, como não tinha... Tudo era da cara e tal. Eu tinha me integrando também. Então, eu ia fazer... Eu ia fazendo poucos cursos, assim, e tudo mais. E aí, para variar como vocês devem imaginar, eu tirava 10 em tudo. Era super gênio lá e tal. O nível baixíssimo, né? Aí, estava naquela coisa, meio desmotivado ali, passando, acho que, um ano e meio já e tal. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha um bacharelado em matemática já nessa faculdade, né? Nessa altura? Não, eu não conseguia pagar, não. Eu tinha que pagar nesse setor. Ah, tá. Mas, já tinha um bacharelado. Mas, tinha. Tinha um bacharelado, eu não conseguia pagar, não. Até gostaria de fazer o bacharelado, mas era muito caro. A licenciatura é bem mais barata. Aliás, essa é uma ótima pergunta. Porque eu fui um dos poucos alunos, quando cheguei e entrei na URGS depois, que eu entrei já sabendo a minha ênfase. Eu cheguei lá, eu queria a coisa mais pura possível. Porque a licenciatura, como vocês sabem, às vezes ela enche o currículo de coisas que não são matemática. E eu ficava com ânsia de aprender mais matemática. Porque tinha uns cursos nada a ver, entendeu? Eu fiz ensino religioso. Cara, faz algum sentido ensino religioso no curso de matemática? Então, desculpa, né, velho? Ainda pago. Então, aí aconteceu um dos grandes golpes de sorte na minha vida. Primeiro que o meu dinheiro acabou, logo no primeiro semestre já. E eu não tinha mais como pagar. E aí eu estava quase largando os estudos e tudo mais. Só que eu tinha um grupo de idêntese. Daí eu fui falar com o coordenador do curso. Falei, ô professor, não tem como o senhor me conseguir de um estágio aí, sei lá, eu, né? Foi meu amigo Flávio. Isso que eu estou falando com vocês. Conforme a sua... Assim, se você não tem grana, cara, se você chegou a algum lugar tipo esse onde eu estou aqui agora, com certeza um monte de gente te ajudou. Te ajudou forte, assim, entendeu? Certamente... E se eu concordo plenamente. Não tem como, cara. Na real, assim, não tem como. Com a estrutura do Brasil normal, você vai fracassar se você não tiver umas ajudas nada a ver, assim, entendeu? Então, acabou o meu dinheiro, eu ia largar tudo, sei lá o que eu ia fazer, né? E aí, como eu tinha o currículo cheio de ideias, eu fui lá falar com o coordenador do curso e pedi para ele me dar um estágio, me dar aula em algum lugar, sei lá, né, cara? E meu amigo Flávio foi comigo. Aí o cara falou, não, mas como é que eu vou te dar um estágio? Tu só fez um semestre de matemática, cara. Tu não sabe nada e tal. Não, se tu me apresentar um currículo cheio de ideias, de repente eu te vejo, né? O Flávio saltou na minha frente e falou, não, um currículo cheio de ideias, ele já tem. Aí, deu um jeito lá, o cara me colocou a dar aula só com um semestre de curso. Um negócio completamente... Hoje em dia, assim, você vê que o negócio não faz nem sentido, assim, entendeu? Mas eu consegui ficar, então, dois anos lá nessa universidade muito ruim. Eu ficava... E era meio chato, assim, porque era tudo muito fácil, né? Tudo era 10, tirava 10, sei lá. Enfim. Então, nesse ambiente aí, já meio desmotivado, mas indo para frente, que pelo menos era matemática, né? Eu encontrei um punk, um cara super loucaço lá nessa universidade e o cara tinha vindo da URGS. E aí, o cara me perguntou como é que era lá. Aí, o cara me contou a história de um professor chamado Clóvis. Clóvis de Lanova, eu acho. O cara, quando eu cheguei, ele estava lá um pouco e logo aposentou. E as histórias eram assim, que ele colocava a questão em aberto na prova, que era super desafiador, que era um negócio. E aí, ele contou um monte de histórias super louca, né? E começou a conversar comigo como se eu fosse aluno da URGS já. Não, tu vai lá, tu vai ver que todo mundo tudo é pra caramba, é super legal, não sei o que mais e tal. E o cara me começou, ficou uma noite inteira lá conversando comigo, eu me motivei, fiz o estibular de novo. Aí, já estava mais velho, mais esperto, escolhi espanhol, né? Aí, claro, se você é gaúcho, você fala espanhol, né, cara? O cara que não sabia. Então, eu não sabia nada de espanhol, fiz 24 de 30, é nóis, né? E passei tranquilo e aí entrei na URGS. Aí, escolhi matemática pura e passei pra universidade. Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória. E só que o que acontece é que todo esse tempo aí e tudo mais, teve um problema na minha família, eu mais ou menos fiquei sem ter onde morar por um tempo, né? E aí que eu tô falando pra vocês, as pessoas que são ferradas de grana, se elas chegam a ser professor da USP, como eu falei, que o Tiago já concordou, com certeza tem uma multidão de gente, de suporte, que é pra rede social, que não sei o que, né? Que fez coisas pra botar esse cara pra cima. Então, fiquei sem ter onde morar, não sei o que. Eu tinha amigos, muitos amigos, sempre tive amigos onde eu fui, e o cara falou, Rodrigo, vamos morar lá em casa, família Nascimento, André Nascimento era o nome do meu amigo. Ah, André Nascimento? André Nascimento. Ele tá comentando aqui no chat, aqui, com as várias coisas dessa história. É, então, ele é o meu professor de espanhol, né? Porque no dia anterior à prova, eu sabia, eu falei, usted, em vez de usted, daí ele falou assim, Rodrigo, você vai fazer essa prova? Deixa comigo. Ele acabou de falar que na noite anterior do vestibular, você descobriu o que significava usted. É, exatamente. Então, o André me deu abrigo na casa dele, fui morar com a família dele, então eu morei durante, eu cheguei lá, não tinha nada, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu fiz o que todo mundo faz aqui em São Paulo, quando tem um doutorado e não tem emprego, você vai tentar uma posição de substituto em escola pública, né? Então, eu tinha conseguido o sonho de entrar na URGS, mas eu tava sem dinheiro, sem ter onde morar, tava completamente ferrado, o André, a família dele me colheram lá, e eu fiz boa parte da graduação lá, morando com ele, com a família do André. E aí, tudo mudou, né, cara? Eu comecei a entrar no mundo da, comecei a descobrir o que era pesquisa, comecei a descobrir o que era matemática, matemática de verdade. Quer dizer, você não sabia, até então, você não sabia o que era um matemático, por exemplo. Nada, cara. Você foi fazer porque gostava de matemática, porque gostava da matemática do ensino médio, isso mesmo. Na verdade, assim, quando eu escolhi a matemática na universidade privada, era assim, como eu vou pagar mesmo, pelo menos, porque eu gosto, né, cara? Foi essa a minha grande motivação. Não tinha ideia de perspectiva de carreira, nada? Nada, nada, nada. Cara, pra você ter uma ideia, pra você ter uma ideia, quando eu encontrei os meus amigos da Vila Matias lá e falei que eu tinha uma bolsa pra estudar, foi um choque pra eles. A informação não chega na comunidade que é pobre, não chega de verdade, assim, entendeu? Aí a minha colega falou assim, não, mas peraí, estão te pagando pra estudar? Não, mas também eu vou fazer isso, então. Então, mas não acha que hoje é muito diferente, não, viu? É verdade, é verdade. É que assim, eu tenho, é que assim, eu me desconectei com a coisa desse mundo aí, não tem jeito, né, cara? Você vai indo pra frente, assim, tal, né? E aí, o que acontece é que essas pessoas, tem muitos amigos ainda, quando eu vou no Rio Grande do Sul, sempre visitam. Sua família ainda tem, você ainda tem família lá? Eles moram lá em Niterói, que é um outro bairro lá, e boa parte dos meus amigos da infância, foi tudo, foi tudo lá, né? E aí, é isso, o, digamos assim, é, eu fui sobrevivendo durante a graduação, né? É, dando aula como professor de substituto em escolas estaduais do, do Estado. Daí, como eu tinha, eu tinha morado lá na casa do André, né? Morava lá, eles me deram moradia lá na casa da família dele, aí eu precisava de algum, algum dinheiro pra comer, e tal, né? Eu era um dos caras que tinha também auxílio do bandejão, né? Eu pagava 50 centavos, eu acho, eu tinha, eu tinha um tipo, um apoio, um apoio da universidade também pra pagar mais barato a comida, né? Mas eu era, tinha um monte, e assim, ó gente, quando vocês entrevistarem outros, mais professores, eu vi que vocês entrevistaram alguns aí já, mas é assim, todos os caras, é, dessa classe social, todo mundo que vai aparecer aqui vai parecer super herói, assim, tipo, isso é impossível, é tudo igual, eu conheço vários amigos da mesma coisa, os caras que chegaram, aí tu sempre te acha único, assim, mas tu vai conversando com os outros caras, o cara também não tinha dinheiro nem pro xerox, velho, e aí todo mundo é igual, entendeu? É um negócio assim, muito, é assim, realmente a resiliência e a persistência que tem que ter para você alcançar uma carreira de pesquisador no Brasil, se você veio de uma família pobre, né, e olha que eu ainda tenho o perfil de playboy, entendeu? Eu sou branco, olho claro, não sei o quê, entendeu? A galera que é negra não sofre racismo, entendeu? Então é um negócio assim, as barreiras, elas são gigantescas, assim, entendeu? Então, eu me sustentei durante a graduação, né, para você ter uma ideia, eu fui num colóquio durante a minha graduação e eu não tinha dinheiro nenhum, daí os meus colegas receberam auxílio do ímpar, eu não, por causa de uma reprovação para avaliar em inglês, quando eu entrei na faculdade eu estive fazendo inglês para eu entrar, eu reprovei inglês, essa reprovação foi me perseguindo o resto da graduação inteira, assim, porque os caras olhavam assim, não, o cara tem uma reprovação, então não dá bolsa para ele, isso foi perseguindo, assim, enfim, esse inglês me perseguiu o resto da vida, assim, entendeu? Enfim, aí eu não tinha dinheiro, eu e meus colegas ganharam auxílio do ímpar para ir no colóquio, eles fizeram uma vaquinha, aliás, o João, o Rafael aí, da URGS, valeu aí, o pessoal fez uma vaquinha, meus amigos, e pagaram para mim ir junto do colóquio com todo mundo. Então, como eu estou falando, hoje eu imagino que é a mesma coisa, que os alunos, é que em geral, na graduação, tudo mais, você é mais jovem, então você, é assim, cara, você, em algum sentido, você é uma pessoa mais positiva, o tempo vai te tornando uma pessoa mais, digamos assim, infelizmente, mais fria, assim, com outras coisas, mas foi muito legal, o primeiro colóquio que eu fui no ímpar, eu fui porque os meus colegas todos receberam auxílio e eu não, e eles pegaram toda a grana dos auxílios de todo mundo e racharam e eu pude ir também. A gente foi de ônibus, naquela época, ninguém pegava avião, o avião era coisa de rico, eu estou falando, a década de 80 e 90, meu filho, é loucura total, não tem nada de o que é hoje. O avião voltou a ser coisa, de rico de novo. Voltou, voltou, mas não é de voltar, digamos assim. Então, uma coisa que eu tenho que destacar para vocês é que o ambiente da universidade era completamente agressivo para quem não tinha grana. Então, era pressuposto que você, então, assim, todas as dificuldades que nós temos hoje, que nós reclamamos, tudo mais, cara, eu posso garantir, assim, está um milhão de vezes melhor. Eu posso, assim, eu sou testemunha viva que melhorou um milhão por cento, assim, e um dos episódios que me marcou durante a graduação foi quando teve um temporal, assim, tal, né? E aí, todo mundo chegou atrasado, né, cara? Eu cheguei 40 minutos, 50, não sei, porque não tinha nem ônibus, né, cara? Caiu tudo, caiu árvore, caiu tudo, é o inferno na terra, assim, tal. E aí, eu cheguei muito atrasado, tal, aí o professor chegou ali, e falou, cinco, você é o quinto atrasado? Eu acho que todo mundo tem carro aqui, né? Então, na cabeça do cara, um aluno da URGS não ter carro não era nem uma coisa que existia, não é nem mal, é assim, era tão normal todo mundo ter dinheiro que o cara pobre lá, ele era quase uma anomalia ali, entendeu? Então, assim, gente, as cotas, digamos assim, a coisa de mais gente estar na universidade, isso aí é um negócio fantástico, é novo, e é muito, muito melhor do que era a década de 80 e 90. Então, eu me sustentei, o André me deu moradia lá na casa da família dele, eu morei com quase toda da graduação lá, como eu trabalhava, gastava cinco horas por dia em locomoção, porque eu tinha que ir até o trabalho, voltar, era lá em Viamão, o campo muito longínquo, assim, tudo mais, né? Então, eu demorei mais tempo para fazer a graduação, inclusive, foi um daqueles episódios, assim, que o cara tenta, é uma pergunta que seria negativa para você, mas você usa o seu favor, quando eu fiz o concurso de seleção aqui na USP, né? Eles olham toda a sua vida, né? E eu acho correto isso mesmo, porque a gente tem que saber de onde você partiu, né, cara? É muito fácil olhar onde você está, mas, amigão, você saiu de algum lugar, entendeu? Se você estava a um metro da linha de chegada, é uma coisa, se você estava no outro hemisfério, é outra, né, querido? Né? Então, quando eu fiz o curso para a seleção na USP, que, aliás, depois a gente pode conversar mais sobre o outro. Sim, vamos chegar nisso, assim, com certeza. É, então, bom, eu fui completamente desestimulado na FMIUG, todo mundo riu de mim quando me inscreveu aqui e tudo mais, mas, enfim, na banca, teve um membro da banca perguntando, mas que história é essa aqui? Você demorou seis anos e meio para fazer uma graduação? O que aconteceu aqui? Né? E eu falei, olha, aconteceu que eu era pobre, né? Tinha que trabalhar? Como é que eu ia fazer em quatro anos, cara? Eu estava cinco horas o dia em locomoção? Então, não tinha como, claro que não ia, fazendo um tempo normal, né, cara? Aqui, por incrível que pareça, aqui na USP, as pessoas ainda têm alguma noção que, apesar do Scott Cessim ter chegado, chegou aqui agora, eu descobri há pouco tempo que o noturno da física era de cinco anos, que tem um ano a mais e tal, a pessoa tem uma noção de realidade mínima para saber, é claro que um curso desenhado para tu estudar full time todos os dias não vai funcionar para um amigo que trabalha, querido. A licenciatura não é assim também? Eu não tenho certeza aqui. Eu também não tenho, né? Eu tenho impressão que sim, mas eu não tenho certeza, se alguém souber aí poder informar, mas eu não tenho certeza, mas enfim. Então, tinha essa coisa, né, de você ter o currículo perfeito, na matemática eles buscam isso, e não tem nada a ver com o meu perfil, cara, né? Então, eu gastei seis anos e meia na graduação. Aliás, teve um ano que eu, acho que o último ano foi basicamente de graça, faltava um curso só, e aí eu preferi fazer verão no IMPA, e atrasar um semestre mesmo, azar, eu tinha muita greve também, teve greve, e aí eu tenho um ano que eu não sei mais que nem fiz nada, eu acho. Eu falei, vou fazer no verão no IMPA e azar. Aliás, né, a minha formação toda ela é carimbada com uns oito, sei lá, quando, acho que, é assim, gente, em 2000 eu fiz no primeiro verão do IMPA, dali em diante eu fui em quase todos os verões. Então, eu fiz quase todos os cursos que tem no IMPA, eu fiz análise real, análise profissional, treina da medida, eu fiz probabilidade, geometria simplética, aí quando eu enchi o verão no IMPA todo, eu fui lá, era curto e verão, não existe verão, existe curto e verão. Então, isso me deu um diferencial em relação a pesquisa. A URGS não oferecia esses cursos de verão? Como, como? A URGS não oferecia esses cursos? A URGS tem um programa de verão agora, mas mesmo assim, cara, imagina, o apelido de Porto Alegre é Forno Alegre no verão, vai chamar quem pra lá, agora tem Florianópolis e tal, mas o negócio do verão, no passado, o único verão basicamente que existia do IMPA, agora tá cheio de verão, aliás, que bom, parabéns para todos que organizam os verões legais, né, que é um que te dá a oportunidade de conhecer outras universidades, conhecer outros professores, né, então foi numa dessas que eu acabei no FMG, eu fiz um verão na FMG de Tereza Spectral, onde o cara que deu o Tereza Spectral foi depois o cara que foi o meu orientador, que é o Aldo, eu acabei lá, é, eu acabei lá, assim, eu fiz um verão no Tereza Spectral, eu fui professor, eu fui um dos melhor alunos do curso, aliás, a prova era oral, né, e foi lá que eu descobri a prova oral, que é uma ferramenta... Oral na frente dos outros alunos ou só do professor? Não, só do professor, mas é que a prova oral... isso é interessante, hein, como assim, abre um pouco, mas... É o que eu ando fazendo na pandemia com os alunos também, só que virtualmente. O lance é assim, né, cara, olha só, eu fiz, agora eu fiz muita prova oral nos cursos que eu dou aqui no IME, e eu não tenho nenhuma reclamação, nunca ninguém me acusou aí de ser injusto a avaliação. Como é que é a prova oral? A prova oral é surpresa zero. Você estuda a matéria que foi ensinada, você pode pedir esse exercício, também alguns exercícios você passa durante a aula, e chega lá, tu pega todas as tuas notas de aula que tu tem, e diz assim, sabe provar esse teorema aqui? Sabe resolver isso aqui? E vai fazendo perguntas teóricas. Aí, eventualmente, o cara não sabe o teorema, mas ele sabe outro. Ele sabe provar uma coisa, mas sabe provar outra. Então, rapidamente, descobre o cara se estudou ou não, né? Então, nesse sentido... Muito interessante. Não, isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, porque a gente tem um sistema de avaliação ainda muito arcaico, que vem desde os jesuítas do século XVII, que ainda fez... Nem todos, nem todos. Não, acusa em mim. Não, no geral, no geral. Não, não, eu acho isso formidável, isso que você falou aí, que você tem pegado essa experiência e está retransmitindo... É claro, não, isso aí é excelente. Não, então, o troço é assim, quando nós fizemos lá, é assim, não vou mentir também, né? Na URGS, o Miguel Ferreira, que é um álgebra super bom, agora que aposentou e tudo mais, ele também fazia pra voral, de álgebra B e álgebra C. Então, acho que três de anéis era pra voral, três de grupos também era pra voral. E era assim, cara, ele te dava, no caso do Miguel é assim, ele te dava a cola da prova oral. Então, era uma lista de, sei lá, 50 afirmações, né? Que basicamente tinha a matéria toda. Tinha um monte de teorema, um monte de resultado, tudo mais. Aí ele chegava lá, pegava a lista, que ele mesmo te deu e falava, sabe provar isso aqui? Aí ele ia lá e provava, ou não, né? Então, mas tá vendo? É assim, não tem... Se você estudou, cara, rapidamente você vai descobrir. Eventualmente, uma vez eu fiquei meio chateado que ele me deu o B e não há, mas você tinha a certeza da justiça, entendeu? Não ia ter pegadinha, não ia ter surpresinha, não ia ter aquela malandrade de botar uma questão truque. Não, não tem assim não, cara. E o interessante é que às vezes cai na prova, 10% que o aluno não estudou, aqueles 10% que cai na prova. Exatamente. E assim, eu vou falar pra vocês, eu confio na prova oral, entendeu? Então... Eu também acho isso. Agora, é claro que o problema é que é mais difícil fazer isso com turmas muito grandes, né? Ah, não, não, não. Então, é claro, isso aí só funciona pra turma de 10, 15 pessoas, 15 já é muito. No máximo é assim. É isso, isso. É isso mesmo, é isso mesmo, né? Então tem esse problema aí. Mas, então, a minha trajetória pra matemática foi assim, ela foi totalmente cheia de golpes de sorte, né? Muitas pessoas me ajudando, né? Encontrando pessoas no meu caminho que me falaram uma coisa que mudou tudo, assim, entendeu? E foi isso. Eu acredito, assim, depois na nação de um dia eu conheci vários... Vai falar, Rodrigo, um pouquinho da graduação. Desculpa te cortar. Aí você foi pro mestrado lá na URGS mesmo, né? Então, cara, fui pro mestrado. Aí foi assim, quando eu tava no final da graduação, né, teve um curso de mecânica, né? E aí tinha sempre se contratado um cara chamado Alexandre Barra Vieira, né? Um cara que foi aluno do Marcelo Vianna e tal, ele tinha chegado lá. E aí ele deu esse curso pra gente e tal, não sei o quê. Ele tinha feito doutorado no INPA também e tal, eu conheci ele, daí eu acabei fazendo doutorado com ele em entropia lá em Treibor. Mestrado, você disse. Isso, desculpa, mestrado também, né? Então eu acabei fazendo com ele lá o mestrado. E aí foi, digamos assim, foi o que eu comecei a me bandear pra física matemática, né? Porque tinha muita entropia, muito não sei o quê, muito nome que é pra ser física, né, cara? E aí eu cada vez fui me interessando mais por física e por essas coisas de entropia e não sei o quê mais. E aí descobri também a análise profissional, que é uma coisa que eu gosto muito também, né? Aí descobri a Júpula pra ser estrela. E, bom, aí eu fiquei muito... O mestrado foi um... Um período de muita... Muita descoberta, assim, pra mim, né? Principalmente porque o Alexandre me ajudou a fazer uma tradução difícil no Brasil, né? Que é de você ser aluno e ir pra pesquisador. Isso é muito difícil. Porque você tá muito viciado nesse negócio de liste de exercício, de coisa padrão, assim e tal. E o Alexandre é o cara mais diferenciado, assim e tal, né? O cara fez... É assim, o cara fez física aqui na USP e fez doutorado no INPA em sistemas dinâmicos. Então, ele me ajudou muito. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, que tá na minha lista de coisas que eu não tinha falado ainda, é o seguinte. Saber ter sorte, né? E azar também, algumas coisas que dão errado te ajudam, né? E saber, digamos assim, captar informações importantes dos pesquisadores, né? Então, um cara te fala uma coisa, uma frase. Então, o Alexandre foi uma pessoa importante na minha carreira aí, que ele me ajudou. Eu era muito cru. Eu tinha feito um monte de curso no tempo, mas é curso, né, cara? Não tava ligado com a pesquisa. Então, o Alexandre tinha essa pegada a mais de me ajudar a fazer a transição. A minha tradução foi muito ruim, né? Uma tradução péssima, assim, entendeu? Porque eu ficava muito vejando na maionese enquanto eu fazia o meu mestrado, né? Minha tradução, curso e tudo mais. Eu não fiz um pouco de dissertação, não. Inclusive, quando... Lá do Rio Grande do Sul teve duas coisas que foram muito importantes, assim, pra mim. E que também... Enquanto eu conheci o Alexandre, eu tava fazendo, tipo, uma última disciplina do bacharelado que chama Geometria Diferencial. Aí tem o geômetro muito bom lá, que é o Jaime Ripoll, né? Aí, como no bacharelado também é 3, 4, cara, né? Então, os professores começam a ter um diálogo mais próximo de você e te mandar a real mais, né? Isso eu acho uma coisa errada. Tem que mandar a real desde sempre, cara. Esse negócio tá todo mundo igual o idiota no início da faculdade. Eu acho completamente absurdo e eu não faço isso, não. Eu dou a real no cara mesmo, entendeu? O cara jogou em cálculo, eu tô falando o que eu faço do dia a dia pra ele. Bom, o Jaime Ripoll, então, me contou como é que era um pouco a orientação com o Manfredo. Vou ser um deluso aqui, gente. Pera aí. Sim. E ele foi aluno do Manfredo. E aí, ele me contou que ele tinha essa coisa também de chegar... Porque ele usa muito EDP, né? Ele fazia essa geometria diferencial superfície mínima, não sei o quê, tocava caindo problemas de EDP sofisticadíssimos, assim, entendeu? E ele contou que ele chegava pro Manfredo, né? Não, pô, eu queria estudar isso aqui, queria ler isso aqui, tudo mais. E o Manfredo falava, agora não dá mais tempo. Agora não dá mais tempo. Ou seja, tem que fazer tua tese, cara. Tem que provar teorema, tem que fazer coisa nova, né? E isso impregnou em mim, depois eu vou contar um pouco mais pra frente, foi o que salvou um pouco a minha carreira na FAMG, que assim, quando eu cheguei na FAMG, depois da URB, já era um pesquisador, entendeu? Quando eu cheguei na FAMG, não importasse que me falasse, entendeu? Ou seja, o início do doutorado. Isso. Desde o começo do doutorado, ou seja assim. Para todos que eu tinha FAMG, eu já estava pronto. Você tinha uma concepção muito clara do que era pesquisa. É, eu sabia se eu estava fazendo uma coisa errada em termos de fazer um teorema. Eu já sabia. Se eu não estava indo, entendeu? Se eu estava viajando a maionese. Os cursos eram burocráticos para mim quando eu cheguei na FAMG. É isso aí. Inclusive, até quase me ferrei lá, porque eu tirei um CES lá, sei lá. Entendeu? Porque eu não estava nem... Isso é interessante também a gente levantar um ponto, porque é uma discussão que a gente tem, e aí é muito bom ouvir a sua opinião, esse excesso de curso no Brasil que a gente tem no doutorado. O que você pensa disso, assim? Se isso é importante, se não é... ter curso comigo, né? Mas os alunos que terem curso comigo sabem que uma das coisas que eu falo no curso é que eu sou contra curso, né? E mesmo eu sendo professor do próprio curso. Então, eu acho que... E tem um limite isso aí, e o limite, no máximo, é o mestrado, e depois disso, o curso tem que ter para ajudar o aluno a fazer a pesquisa, entendeu, cara? É claro que não pode... Tinha que ser uma escolha. Você acha que o aluno tinha que escolher, assim, livremente? É, porque, olha, é que nem eu falei, né? No sistema francês, nem existe curso no doutorado. Cara, eu mando alunos para o mundo inteiro. Eu mando aluno para a Holanda. O diploma duplo, esse ano, em 2020... Em 2018, eu defini um diploma duplo com a Holanda, foi até premiado e tal. Em 2020, eu defini um diploma duplo em Bordeaux. Mandei o João para a Genebra. Esses caras... Tudo bem, o João foi fazer o que se chama de masterclass, que é uma coisa tipo mestrado, sacou? Aí tem curso, né? Mas o Eric fez lá em Grönig, na Holanda, ele não fez nenhum curso. O Gregório, que fez o doutorado do Sandwich em Bordeaux, ele não fez nenhum curso. Então, a coisa é assim, gente. Veja só. Vamos supor um caso extremal aqui para... Esquilo vai ficar gravado. E aí, vocês têm várias opiniões. Por exemplo, há pouco tempo eu vi, acho que era um debate, acho que era no IMPA lá, tem o Roberto Induzelho falando que era... Tudo bem, se o cara fazer um curso por semestre, doutorado inteiro. Eu acho essa opinião absurda. Eu sou contra essa opinião. De fazer um curso por semestre, cara. Cara, você tem que fazer um pluremaço. Como é que você vai estar preocupado com isso? O doutorando? Ao longo do doutorado inteiro, os que ele defendia? Não, não, é, é. Eu acho que eu sou contra isso aí. Eu sou completamente... Eu acho essa opinião completamente... Eu sou antagônico. Todo mundo tem hipótese de opinião, é claro, né? Claro. Mas os caras são dos Estados Unidos. Não, não, eu concordo. No mestrado, eles te obrigam a fazer acho que é 12, 14 cursos. Cara, olha só. Eu já orientei alguns doutorados de sucesso e eu tenho alguns alunos que ainda estão terminando doutorado. O Lucas, por exemplo, que provou teoremas muito fortes. Entendeu? E eu tenho certeza que se eu tivesse entupindo eles de curso ou fazendo curso ainda, ele não teria feito as coisas na profundidade que eles conseguiram fazer. Tiago mesmo, também e tal. resolveu um problema que estava há 20 anos de equicando por aí. Entendeu? Então, essas pessoas, mesmo que você tenha talento, mesmo que você tenha gana, vontade de fazer, precisa de tempo, cara. Até tu entrar... Rodrigo, só explicar para quem está vendo... Tempo? Tempo. Só explicar para quem está vendo que você faz parte do Departamento de Matemática Aplicada e no doutorado do Departamento de Matemática Aplicada são cinco disciplinas obrigatórias enquanto no Departamento de Matemática Pura são oito. Então, já há uma vantagem para quem... E olha, eu agora não me lembro das regras exatamente, mas obrigatórias naquela. Você pode escolher qualquer, né? Não, sim, sim. Você tem que fazer cinco. Não, mas aí tudo bem. Você faz coisas da sua área. Da sua área. Isso é. Na Matemática Pura, agora eles mudaram um pouco, mas ainda você caiu em quatro áreas. É, tudo bem. Há uma evolução, mas ainda é uma evolução muito tímida. É que, bom, o que eu posso fazer é que vai ter gente que não vai querer mudar mesmo, cara, entendeu? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, cara, olha só, pega as teses dos meus alunos e vê a qualidade. Aquilo lá foi feito sem nenhum curso obrigatório, seguindo as coisas que eu mandei, entendeu? É isso aí, cara, entendeu? Então, o que é importante falar... É, mas a discussão acho que vai até mais profunda na questão da graduação nos pré-requisitos, que às vezes... Bom, olha só, por que o INPA traz pessoas? Porque não existe nenhuma barreira. Quando eu descobri o curso livre no INPA, foi a primeira vez que eu fui, é curso livre, cara. Inclusive, por exemplo, tem uma coisa que eu mando os caras fazerem funcional depois de análise na reta direto, é porque eu falo, eu fiz isso e deu certo, entendeu? Então, o que acontece, esse negócio de pré-requisito, eu acho que tem que ser mais uma coisa mais sugestiva do que impositiva, entendeu? Se o cara quer se arriscar, porque na vida real vai ser assim depois. Os caras que fazem teoremas grandes, que provam coisas difíceis, teve vários momentos que você não sabia se você conseguiu ou não, na real, né? Você ficou travado, você ficou meio assim, você é paizado. E, cara, então... Tem que viver no escuro, né? Os caras não se sentirem naquele negócio, naquela região de, digamos assim, do desconhecido ali, ele não vai ter nem direito o sabor de como é fazer a pesquisa de verdade, entendeu? Então, eu acho muito importante cada vez mais diminuir as obrigatoriedades. Eu não estou falando de que eu sou contra, sei lá, por exemplo, é que tem, daí tem essa discussão, ah, porque o cara veio de um lugar onde tinha uma voz fraca e tudo mais, mas isso aí é uma questão que o orientador tem que resolver com o seu aluno, ah, eu quero que o cara faça uma pesquisa interior gódica. Ah, então o cara vai ter que aprender a medida medir, então é bom fazer um curso. Então, nesse sentido, o cara veio da Federal do Mato Grosso e que era que estava do lado comigo. Aí o cara fez a análise, deu uma liga de fazer mais passada do treino de medida e agora ele está basicamente pronto para ler o paper já, entendeu? Então, o cara teve que fazer um curso, mas não é aquela coisa, não, tem um padrão, aqui uma lista de disciplinas, eu acho isso aí, até porque, veja só, digamos que isso fosse a única maneira de ser feito, então a França deu tudo errado, a Suíça deu tudo errado, a Holanda deu tudo errado, nesse país não existe curso obrigatório, cara. Então, lamento muito, até entendo que alguém possa preferir isso, mas que isso é a única maneira de ser feito, eu tenho com certeza a resposta é não, a Europa está aí, é um continente como contra-exemplo. Aí talvez as pessoas argumentem que a graduação... Uma boa parte é da matemática, desculpa, Lucas. Não, eu sei que talvez as pessoas argumentem que lá a graduação é melhor, que as pessoas chegam mais preparadas no doutorado, tem alguma coisa nessa linha? Eu não sei. Eu estou tentando fazer o advogado do diabo aqui para tentar entender o que as pessoas pensam, eu não sei. Ótimo, eu não sei. Essas são perguntas excelentes. Acho que é natural, porque para quem defende esse argumento acho que seria natural pensar nisso. Então, quando eu estava no doutorado, fiz um sander, como eu te falei, acho que a gente conversou um pouquinho antes da entrevista, foi uma das coisas que mudou a minha vida, foi esses seis meses que eu passei em Juan, que é lá onde a Joan d'Arco foi queimada, lá em tal, uma cidade super bonitinha, e tudo mais. Fica perto lá do onde foi filmado o soldado Ryan, eu fui lá no cemitério americano. Que região da França que é? Desculpa a ignorância. É bem na Normandia. Na Normandia. Ah, tá bom. Quase ali na Normandia. Você conheceu a praga de Omaha lá? Fui, fui lá, um negócio super pesado, assim, entendeu? É que assim, Juan é o seguinte, o Palácio de Justiça parece um queijo suíço todo buracado que eles mantêm para lembrar a desgraça que foi aquilo ali, entendeu? Toda esburacada, foi tudo tiro e tudo mais. E aí foi o Juan, foi lá que o Aldo conseguiu um doutorado sonete para mim com o Roberto Fernandes, que é um cara de medidas de libs, né? Inclusive, eu fui um dos primeiros alunos da FMG que fez esse trajetório aí. Lá na FMG, o programa dele era muito em início, em 2005, quando eu cheguei lá. Mas o Aldo tinha esse contato com o Roberto e me mandou para lá. Então, chegando lá, eu encontrei o Júlio Iacobelli. Hoje o Júlio, acho que é o professor do Departamento de Estatística da FIJ, se não me engano. E o Júlio é italiano e ele tinha feito Engenharia Matemática em Roma, né? E ele tinha feito só a graduação, cara. E quando chegou lá, que eu e o Júlio, a gente estava sobre, o Roberto estava orientando a gente, né? Eu já era um doutorando, né? E o Júlio tinha sempre acabado a graduação. Cara, então, isso é uma coisa que foi muito legal, assim, que foi com o Roberto. O Roberto é uma pessoa fantástica, assim, tudo mais. Então, a primeira coisa que o Roberto me buscou do aeroporto, aí eu comecei a ver que tem uma coisa também que o tratamento aluno-professor era bem diferente lá, que foi um negócio mais próximo, assim, tudo mais. Isso é uma coisa que falta nas universidades brasileiras, essa coisa, o tratamento, acho que tem que ser mais igualitário, tem que ter uma coisa mais aluno-professor, tem que diminuir essa distância. Isso é uma coisa bem marcante na sua relação com os alunos. A gente escuta muito de seus alunos só coisas... Eu tenho que confiar no cara, né, cara? Se eu sempre estou desconfiado, eu acho que o cara não é um operário, entendeu? É, não dá, cara. É um trabalho intelectual, cara. De repente, no domingo, o cara te liga, tem que ajudar o cara a fazer uma conta, né? E aí, o Roberto é uma pessoa fantástica, assim, me ajudou muito, assim, e no primeiro dia que eu cheguei lá, ele falou, bom, Rodrigo, aqui não tem essa de aluno e professor, somos colegas de pesquisa, o cara me deu o paper, e vamos lá, né? Boa parte da minha carreira, eu, inicial, eu consegui alavancar ela por causa de literatura que eu peguei com o Roberto, né? Ele falou assim, pergunta tudo, cara, pergunta tudo. Tudo que você perguntar, pergunta. Então, discutia a teoria, tudo mais, tinha muita abertura, assim, né? E o... O Júlio só tinha graduação, cara, nessa época aí. Então, me chamou a atenção o quê? Eu tinha uma base muito maior mas aí na hora de fazer pesquisa era tudo igual, eu e o Júlio. Entendeu? Então, não tinha... Esse mito, assim, que você tem que fazer uma super base, assim, tudo mais, é bem diferente com uma área tipo geometria algébrica, tudo mais, que tem um pouco mais de pré-quisito, essa discussão faz sentido, entendeu? Mas aí, com um bom orientador, tu pode pegar e fazer um plano de estudos, porque, veja, na França também tem geometria algébrica, como é que eles fazem? Eles não têm curso, e aí? Será que eles estão tendo, eu tenho um mentalismo e tal e aprendo sozinho? Não é assim não, cara. Entenda, o sistema francês tem coisa super abstrata, eles também não têm curso, eles têm até o Master, depois os caras estudam, fazem seminário, fazem grupo de estudo, eles se viram. Então, tá vendo? Não é por causa de uma... O ponto é o seguinte, eu tinha uma graduação muito mais forte que vários alunos em Rouen, entendeu? Mas, alguns eles já estavam fazendo integral de tola, DP estocástica, na minha frente, entendeu? Então, não adianta, assim, é um negócio, assim, que essa coisa de, ah, não, porque lá eles têm base melhor, isso é falso. É o que eu posso garantir. Inclusive, eu me recordo que acho que você me contou que você teve um aluno de iniciação científica que fez um teorema na graduação. É o Luiz, sim. É o... Depois a gente pode comentar isso aí, mas... É que vai chegar lá. É o Luiz... Ah, eu atropelei, desculpa. Não, não, é um tema que eu quero falar bastante sobre esse lance de iniciação e tal, mas a gente vai chegar lá. Se vocês lerem, se vocês lerem a dedicatória lá do início da... do Luiz, que acho que é 200 pais, sei lá o quanto é que é, é meio que em combinatório também o trabalho dele. Sim, eu li um pedaço por ser de combinatório. É, então, e o Luiz... É meio impressionante. A gente lhe comenta isso, que ele funcionou com ele porque eu peguei e dei os papers pra ele ler, né, cara, em vez de iniciar e ir em curso, né? Sim. Ele que gostava pra te pesquisar, né, cara? Então, é possível, dependendo do tópico, tu fazia pesquisa ainda na graduação. Isso me impressionou muito. Eu lembro que a gente conversando isso... Não, não. É não trivial o que ele fez. É não trivial. Eu me comuniquei com o cara da Califórnia sobre o terama dele, se generalizar o terama que ele fez. Enfim, ele fez um trabalho muito bom. É, não, é verdade. Chegou uma pergunta aqui. Deixa eu colocar agora que veio uma pausa. É o seguinte, o Pablo Almeida perguntou o seguinte, Rodrigo, agora que as universidades públicas se tornaram um pouco mais acessíveis, você acredita que este é um fator que as torna menos interessantes para o alto escalão político? Então, nós temos muito essa discussão, inclusive alguns colegas até acham que existe um... Alguns até têm medo, assim, de... Não, mas... E se a elite, né? Por exemplo, aqui na USP, agora que as cotas estão chegando, né? Então, uma vez um colega meu me falou, Rodrigo, cara, se a elite tirar os alunos daqui, a gente está ralado, cara, a USP vai morrer e tal. Olha, cara, a elite é grande também, bicho. Vai... A questão é a seguinte, eu acho que... É claro que vai continuar tendo lá um pedaço lá de coisa de alunos que são da... de classe alta, tudo mais, tudo mais, mas essas pessoas também têm pessoas super boas nessa região. Então, não vai assim, não vai virar uma coisa anti... Ou... Ah, não, a USP agora só tem pobre lá, vamos mandar meus alunos para, sei lá, para outra universidade privada. Porque os caras também não são tão, digamos assim, não são tão fracos de pensamento assim, porque a USP é boa, cara. Sim. Então, se você é um cara que tem dinheiro, seu filho, você quer um bom futuro para o seu filho, você não vai colocar na melhor universidade? Claro que você vai, cara. Então, eu não acredito, assim, que o fato de ter, sei lá, de ter cota, que a gente vai sofrer uma super boicote da elite financeira e tal, e que a USP vai destinhar, eu não acho que vai ser nada. Até porque as cotas são uma porcentagem baixa, né? Não é que 50% dos alunos são conquistas, é uma certa porcentagem relativamente baixa ainda do total, né? E também aumenta, complementando, aumenta a diversidade de pesquisa e a diversidade cultural que você tem no local. Eu acho que engrandece, em vez de diminuir, engrandece. Não, claro, tem estudos, isso aí acho que é uma coisa que veio para ficar e não tem muito o que... Bom, isso é um debate para um outro... Mas eu não acho que em relação ao que o Pablo, eu conheço o Pablo, o Pablo lá do FMG, que a gente teve contato lá no FMG, né? E eu não acho que vai acontecer isso, não. Eu acho que vai, até porque, como o Lucas falou, é uma porcentagem pequena, né? A elite vai continuar participando da universidade, como todo mundo, a única coisa que não vai ser uma coisa completamente impossível para outras camadas da sociedade, só isso. Outra coisa que eu acho fantástico é ingresso via Olimpíadas, eu acho isso maravilhoso, então sou um pouco suspeito para falar, mas eu acho isso maravilhoso. Não, é que tem o BNEP, gente, é isso que eu ia falar. O troço é que, diferente do meu tempo, a OBMEP não existia. Então, a OBMEP é um negócio que é realmente fantástico de verdade, assim, entendeu? Sim. Então, você descobre pessoas, você realmente funciona. E mostra uma matemática para a pessoa que está no rincão do país, no rincão do país, não tem conhecimento do que é matemática, do que se estuda, então a OBMEP fizeram um papel formidável na formação. O Lucas foi medalhista, né, Lucas? Sim, sou exolímpico de matemática, física e etc. Então, para mim, fez uma diferença gigantesca. Eu descobri, eu tenho que ser do que era matemática por causa disso. Você fala do seu tempo, mas o meu não é tão diferente não, tá? Mas, então, vamos dar um pouquinho de assunto, que é uma coisa que eu queria perguntar, porque é uma coisa relativamente recente que eu vi você discutindo. O Rodrigo Pissacó é muito ativo nos fóruns aí, de pós-graduação, de pesquisa, no lice de e-mail, todas essas coisas, então a gente sempre vê ele discutindo as questões, né? E uma recente, que eu acho que tem muito a ver contigo também, é de um pesquisador aí, em uma dessas listas de pós-graduação, que estava contando de uma bolsa que ele tinha pedido para o CNPq, e pelo fato da pesquisa, apesar de ser um excelente pesquisador, como a pesquisa dele era um pouco interdisciplinar, a coisa ficou meio que num limbo, foi para lá e para cá, e no fim acabaram recusando por ser interdisciplinar, assim, acho que caiu na mão de alguém que não entendia muito que, sei lá, talvez nem do que se tratava, eu não sei. E você também faz pesquisa muito interdisciplinar, quer dizer, é realmente uma interface de física e matemática, e mesmo dentro de matemática é uma interface combinatória e de dinâmica e tal. Então, você já sentiu alguma coisa nessa linha? O que você pensa sobre esse tipo de coisa? Isso. Só para complementar antes de você responder. Eu quero que você responda isso que o Lucas falou, mas no final eu quero que você fale que se você considera que a sua área é mais matemática pura, é mais matemática aplicada, é um misto dos dois, e depois você discorre sobre isso justamente nessa linha. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender bem os nuances dessas discussões aí, entendeu? Porque eu vou ser direto aqui, tá? Então, desculpe aí quem não gostou do que eu vou falar. Mas, toda discussão que eu vejo muitas vezes por aí, o pano de fundo é disputa por verba. Certo. faz sentido. A pessoa começa a falar de interdisciplinar, mas ela não fala que ela aprovou. Entendeu? Ah, só de interdisciplinar. Não, tudo bem, cara, tu vai fazer o caso da medicina, mas tu foi lá e usou matemática do primeiro semestre. Entendeu? Então, você tem que, tem que ter uma malandragem aí, entendeu? Porque uma coisa é você participar de um grupo realmente, entendeu? Os caras que fizeram bomba atômica, eles eram caras super bons, entendeu? Teóricos. Entendeu? É assim, na minha área tem o Christian Borgs, tá? O Christian Borgs está na Microsoft, ele estuda o modelo de Easing, entendeu? Então, tem que ter um certo, porque assim, não basta ser interdisciplinário, entendeu? Porque você, isso vira um ferrolho, porque o que acontece é o seguinte, eu vou ser direto realmente aqui, tem muita gente querendo usar fator de impacto e numerologia como sinônimo de qualidade. Aí você pega um paper na psicologia ou na medicina, o cara tem fator de impacto 15, 10, uma coisa que nem o Jams tem, nem o Enos tem. Então, não importa se você seja o maior matemático do mundo, você não vai ativar aquilo ali, cara. Outra coisa... O Enos, que é a principal revista, é 3.2 o fator de impacto. Pois é, e aí, tipo assim, então, você tem que cuidar, porque, é assim, eu sou interdisciplinar mesmo, entendeu? Só que sou teórico. Sim, então... Eu acho que esse caso que eu falei é determinada uma coisa, assim, era matemática e saquística, não era assim, uma ciência muito interessante, era uma coisa entre matemática e saquística ou matemática e computação, sei lá. Tem que olhar, porque o que acontece é isso, tem um... Vocês têm que... Porque agora que vocês estão chegando à discussão, é muito bom que vocês estejam já desde o início participando disso, porque vocês vão perceber várias nuances que acontecem nisso, que, por exemplo, olha só, vamos lá, tempo de publicação. Pega um cara desse aí que está em uma interface com a medicina ou mesmo com a física super experimental e tudo mais, às vezes é dois meses, cara. É muito mais rápido, né? É muito mais rápido. É claro, é uma outra dinâmica, entendeu? Aí você vai comparar isso com o cara que publica na entrevista erogótica. Aí o cara que erogótica vai ser um vagabundo, né? Porque o outro cara publicou 30 papers, eu publicei 10 papers, enquanto você publicou 2. Então o outro cara é o super produtivo, você... Então é uma discussão que não é fácil. É assim, eu sinto, sim, que tem determinadas resistências, né? Mas o que acontece é, não adianta você pegar e digamos assim, ah, vamos fomentar interdisciplinaridade, né? Talvez criar um comitê interdisciplinar, não sei se no CNPq tem, agora não tem, não recordo, certamente tem, né? Que o cara possa disputar lá entre os pares dele. O que não dá para você pegar um cara, pegar papers, estatística aplicada e comparar um cara com probabilidade teórica, por exemplo. E aí o cara vai parecer um super pesquisador e o outro cara que provou um terão na probabilidade de eletrofíde, que é na revista do Mundo Ter Probabilidade, vai parecer um cara fraco, entendeu? Então essa nuance, assim, e outra coisa também, eu vou ser direto aqui também, tem uma pegada também de são importantes para a sociedade, quer dizer, o cara quer matar a ciência básica, né? Que matar a ciência toda não é importante para a sociedade então, né? Então, se o cara não tem uma aplicação ali, se o cara não desenvolveu uma vacina logo depois do teorema, essa aí a sociedade, a sociedade foi prejudicada, jogou dinheiro no lixo, né? Então, é assim, sobre isso, gente, quando eu fiz o concurso na USP, a última pergunta se perguntava assim, Rodrigo, o que que tu é, cara? Eu falei, olha, eu sou um físico matemático fazendo pesquisa na divisão contra o teoregótico, mas o meu principal teorema é em combinatório, né? Então, eu realmente faço coisas de investigar porque o físico matemático, ele tem que ter esse perfil. Eu não vou ser o super especialista em entropia, por exemplo, não vou ser, mas eu sei o modelo de Isen, entendeu? E eu sei quanto a Markov-Shift, entendeu? Então, o físico matemático é assim, um dos caras que o grande modelo para mim de cientista era o Roel, né? Era ou não? É, o Roel está vivo ainda. Sim. E você vê a carreira do Roel, um cara que eu gosto muito também é o Klaus Thompson, um cara da Dinamarca, né? E são pessoas que são versáteis, assim, né? Que são modelos de... Eu gostaria de conseguir fazer uma pesquisa de alto nível, como eles fazem, e tão variada quanto. Então, tu pega um paper na análise complexa, pega outro paper, pega outro paper de Dinamarca simbólica. Então, esse é o cara que se tiver um problema que precisa de uma coisa que é mais variada, o cara tem... E não é que ele ficou fazendo o curso, entendeu? É que ele foi lá e... Sim, a experiência da vida, né? De pesquisa. Eita, cara! Entendeu? Então, assim, em relação ao comentário da coisa do interdisciplinar, eu não acho, eu não sei, eu não acho, não. Eu não sei o que aconteceu, mas não sei se foi com essa coisa de tipo que o pessoal quer vender assim, ah, não, porque o futuro é isso mesmo, se a gente não, não resolver os problemas da sociedade, então a universidade não vai se desconectar da sociedade, aí tu vai ver a sociedade, a empresa lá que o cara trabalha. Então, veja, não sou nada contra a ligação com as empresas, eu acho que tem que ser fomentado isso aí. Agora, veja, se você querer cobrar de um cara de treino de grupos, ou sei lá, de treino de galoar, que ele faça um contrato com a, sei lá, com a Votorantim, não vai dar certo, entendeu? Então, você tem que ter uma coisa que é bom senso, e assim, em relação à minha pesquisa, a dificuldade que eu tenho é o seguinte, pouca gente no país para avaliar os meus projetos. Isso. Acho que era mais nesse sentido a história toda. E pouca gente, então, já recebi, às vezes, um parecer que uma pessoa que não entende muito e tudo mais, o que eu faço, que eu sugiro para todo mundo, é escrever tudo em inglês. Daí, se o comitê do CNPQ quiser para mandar para o cara do exterior, ele pode, e aí o cara vai ali e deu. Inclusive, quando eu peço coisas na USP, uma promoção e tudo mais, o que eu faço? Escrevo nomes grandes do exterior. Ó, o fulano, dá uma carta de apoio aí, fala que essa pesquisa aqui é relevante ou não. O cara escreve o cartão de apoio e você tem um nome gigante apoiando o seu trabalho. Então, não tem como você está tão errado assim, entendeu? Então, eu acho que é assim, a discussão é importante de interdisciplinaridade. Eu sou um cara interdisciplinar, mas o que acontece? Eu sou o matemático, o físico matemático, eu trago matemática aplicada em boa parte do mundo, certo? Mas se você vai conversando no Brasil, o pessoal quer, como é disputa por verba, eles querem igualar a matemática aplicada com matemática computacional ou com matemática já na ponta da aplicação. Industrial, digamos. É, você tem que estar lá com o cara médico, senão você não é aplicado. Aí, desculpa, amigo. Aí, entendeu? Você está podando toda a parte teórica da matemática aplicada basicamente por disputa de verba. Então, eu acho que essa discussão, ela tem várias nuances e tem que ver caso a caso. Porque, dependendo do que for, digamos assim, você tem lá um comitê para matemática. Digamos que você olhe o fator de impacto. Não vai sobrar nenhuma matemática. É. Não vai sobrar a gente da medicina, da psicologia, não sei o que mais, você não vai sobrar nada. Nada. Exatamente. Rodrigo, recentemente, você vai falar alguma coisa? Não, pode ir. Pode ir. Então, recentemente, a gente está sabendo que você e um aluno de doutorado nessa linha do que você está falando demonstraram uma conjectura muito importante do Rui e Excel. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela. bom, mas não é... Bom, assim, não foi uma coisa... Não sei se é do Rui e Excel. Não, é assim. Funciona assim. Isso é uma coisa até que todo mundo, digamos assim, que vai seguir essa carreira e talvez é importante saber. é assim, durante a minha carreira eu tive vários momentos onde eu tomei decisões que depois se mostraram acertadas e que botaram a minha carreira em determinada direção, né? Então, uma delas... Bom, antes talvez... Eu acho que é bom que essa história um pouco explica também como que às vezes uma coisa ruim pode virar boa. Quando eu estava no mestrado, eu tentei ser aluno do Rui e Excel. Talvez ele nem lembre mais disso, mas se ele ver esse vídeo ele vai achar legal. De onde que ele é? Ele é de Flor... Bom, ele é paulista, só que ele trabalha em Florianópolis há muitos anos. Ele era do IME e acabou indo para Florianópolis e ele está lá agora. Então, ele é o cara mais forte da Júlia de Imperadores da América Latina disparada. Ele tem uma carta do Alancone falando, olha, parabéns, você está destruindo aí. Não, ele é o cara, entendeu? O Rui é muito bom. Então, como no mestrado estava trabalhando com o Alexandre e tudo mais, eu comecei a ler... Mas o Rui, só um parênteses aqui para que você fique bem registrado, que o Rui foi para Santa Catarina por falta de uma opção na USP, né? Ah, eu não sei. É assim, eu sei que... Eu não sei se ele chegou a fazer um concurso aqui. Daí, depois que abriu um concurso para ele, mas ele estava esperando há muito tempo, ele acabou fazendo Florianópolis. É, eu não sei da política na época, mas acredito que pode ter tido um erro, sim, em relação a segurar ele ou não. Mas o Rui é um cara fantástico, assim, um cara... Ele não tem muita discussão em relação a ele ser o principal nome dos operadores, eu acho que, na América Latina e um dos principais do mundo, com certeza. E ele fez em Berkeley, o doutorado dele, né? E eu, quando estava no mestrado, eu comecei a estudar entropia e tudo mais, e comecei a me interessar para os operadores também, não sei o que. E eu era muito louco, assim, e eu escrevi... Uma coisa que eu também sempre fiz desde aluno é escrever para os matemáticos. Então, eu escrevo, cara, faço perguntas, entendeu? Cara, eu sou agressivo de verdade na pesquisa, entendeu? Eu tenho um paper para o Nogalo. Boa parte dos combinatórios do mundo nunca montou um paper com ele. Como é que eu tenho paper com ele? Porque eu mandei uma pergunta. Eu falei, olha, eu quero responder isso aqui, eu tenho essa parte da prova, eu e o Eric, né? A gente vai provar isso. Chegamos nesse problema aqui e a gente não está conseguindo. Cara, era um super truque, assim, que tinha que terminar, e o cara sabia esse truque e a gente terminou o paper. Mas, enfim... Então, eu escrevi para o Rui X e eu queria, olha, professor e tal, eu queria fazer o doutorado com o senhor e tal, mas como eu tinha postado a graduação inteira na URGS trabalhando e tal, então o meu currículo era super louco, assim. Tinha um monte de teatro, daqui a pouco um monte de cedo, daqui a pouco, entendeu? Era uma... Não tinha nenhuma lógica no meu currículo, né, cara? Daqui a pouco eu era gênero, daqui a pouco eu era idiota. Então, não dava, né, velho? É claro que ninguém é consciente a mim, entendeu? Como é que eu acabei na FAMG? Porque eu fiz um curso com o cara, então o cara me conhecia, não tinha como ele ter dúvida, né? Então, foi assim que eu acabei lá. E... Então, eu escrevi para o Rui, aí falei para o Rui lá e tal, eu quero trabalhar com você e tal. Aí o Rui deu uma desculpa qualquer furada lá e tal, né? Eu também, talvez, não terei me aceito na época, né? E isso eu acho que é uma coisa importante nessa entrevista, talvez, que vai ficar aí. E eu fiquei chateado, muito chateado na época, assim, porque eu estava gostando de verdade de Jorge Bessie Estrela, né, cara? E aí, o principal nome do cara, o cara não me aceitou. Eu achei que até escrevi para algumas pessoas aqui na USP, também ele me respondeu, né? E aí, eu acabei de fazer... Eu fui para a FAMG, conheci o Aldo lá, o Aldo era aluno do Galavote, acabei ficando lá com o Aldo. Mas, então, esse foi um período que eu fiquei chateado, assim, né? Porque eu tinha sido recusado e tal. Inclusive, eu falei com o Eduardo Brits, que o cara estava da banca, o professor lá do Rodolfo do Sul, e ele falou assim, não, Rodrigo, cara, isso aqui é passageiro, cara. Esqueceu o mestrado. Agora que vai começar, né? Então, o cara me deu essa coisa assim, o mestrado, azar aí, né, cara? Então, agora que começou. Vou fazer tudo agora, não é? Então, aí isso me deu... Foi uma coisa legal também que ele me falou, né? E, bom, e aí o Rui me escanteou. Aí eu fui para a FAMG, virei um físico matemático. Só que é aquele negócio, você tem amigos, você tem paper, né, cara? Então, eu continuei a colaboração com o Eduardo Garibaldi, que era um cara que era meu amigo do Rio Grande do Sul, hoje é professor da Unicamp, né? E a gente começou a estudar Contra o Markov-Shift. Contra o Markov-Shift e tal, que é uma geração de espaços simbólicos, só com número numerável de símbolos, a gente fez um paper, depois eu fiz outro com o Ricardo Freire aqui na USP, aí eu orientei umas teses nisso também e tal. E eu nem sabia que o Rui, na década de 90, tinha aprovado um teoremaço lá de... Tem até o nome, a álgebra de Axel Lacker, né? Que é ele, e Marcelo Lacker, o cara que estava na Canadá, aliás, como meu aluno lá agora. Então, essas álgibras de Axel Lacker eram a generalização de uma outra álgebra famosa, de Kuhns Krieger, né? E os caras tinham ficado famosaço por ter vencido uma corrida lá em gerar as álgebras com número infinito de símbolos, né? Aí, beleza e tal, só que nesse meio tempo, enquanto o Rui me recusou e eu segui minha carreira, eu fui me tornando um super especialista e encontrei o Marcos Shift. Então, eu fiz a minha carreira, fiz formular de termodinâmica, não sei o que e tudo mais. E quando eu encontrei o Rui 10 anos depois, eu já sabia um monte de coisa do alfabeto infinito. E a álgebra dele usa o alfabeto infinito. Aí, encontramos o Rui lá, eu estava tomando uma caipirinha lá, nem devo lembrar mais disso. E aí, estava todo mundo loucaço lá numa conferência em Florianópolis. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Nessa conferência, meus alunos me alertaram com uma coisa também muito importante, né? Que é que só tinha nós de aluno. Era muito professor e pouco aluno. Então, outra cultura que eu acho errado no Brasil é aluno não ir em conferência. Ah, não vou entender nada. Nenhum professor está entendendo, amigo. Você vai para descobrir o que estão fazendo, quem faz o quê, pegar alguma referência, conhecer as pessoas, entendeu? Você não vai para entender tudo, porque a conferência não é curso, entendeu? Então, os alunos têm que ir mais em conferência. Acho que um problema é, talvez, a falta de verbas, né? Talvez por isso que eles não vão tanto. Então, ótimo ponto. A CAPES parece... Acho que para mim deu uma tecavada. Ah... Para mim também. É, então, tudo bem. Vamos esperar um pouquinho ver se a conexão do Rodrigo volta. Mas, enfim... Nossa, ainda tem muitos assuntos que eu quero perguntar. Mas, enfim, enquanto ele não volta, reforçando o convite para o evento, para o nosso encontro de pós-graduação em matemáticas, encontro paulista de pós-graduação em matemáticas, que vai ser um evento online agora em fevereiro. O link do evento está aqui na descrição do vídeo. todos convidados para participar. É um evento gratuito, remoto. O Bissaco vai, inclusive, falar em uma das mesas redondas que nós vamos ter. Todos mais do que convidados para lá. O Mais Um Café, que é o nosso grupo, está organizando com o apoio de várias universidades paulistas. Vai ser um prazer ter todos vocês lá. Vamos ver. Ih, ele saiu, né? Deve ter dado algum probleminha lá. Eu estou ligando para ele. Também... Na volta, a gente faz uma edição, né? Um pessoal para ficar tranquilo quanto a isso também. Sim, é. Acho que agora é um bom momento para mandar outras perguntas para a gente ler. Beleza, beleza, beleza. Ele avisou, pediu desculpa que caiu o transformador na casa dele e que já está voltando. Ah, está bom. Está excelente. Um negócio que aconteceu que é... Tranquilo. O Lutia, ele é muito da sua área, né? Ele trabalha com combinatório. Muitas das coisas que ele faz, eu acho que tem a ver com o que você trabalha, né? Tem, tem muito a ver. É action em áreas, em áreas distintas, né? E não tem medo, assim, de ir para cima de problemas de áreas diferentes. É só os operadores, ele está trabalhando bem nisso aí, né? Sim, e... E modelo de easing, né? Então, aqui você tem uma mecânica estratégica, alguma coisa assim de gases, né? Também tem várias coisas que ele faz, muito variadas. Enfim, é realmente impressionante, assim. É... A versatilidade dele. Não à toa, ele é um dos pesquisadores mais jovens do RIME hoje, e é um dos que tem maior número... Impacto de publicação, né? Não é o maior número, mas o maior impacto. Maior impacto, é, exatamente. Ele tem esse artigo, mas alguns outros que tem bastante citação, assim, é... É... E não à toa, porque realmente... Realmente fizeram diferença. Esse de comunitário eu sei mais, né? Porque é mais uma área, assim, realmente... Com isso, dá pra melhorar muitos resultados que usavam o lema antigo, o lema original. Usando esse, esse fortalecimento dele, dá pra provar, certo, várias coisas combinatórias com... Às vezes com constantes melhores e tal. Então, realmente influenciou muita coisa. O que ele tava falando... Ah, ele voltou. Sim. Foi igual, gente. São as boas coisas e as más coisas de São Paulo. Sim, não, tá tranquilo. A gente tava exatamente comentando aqui do seu paper do Lema Local de Lovas. Eu tava mais ou menos explicando pro pessoal que Lema Local de Lovas é um negócio que todo mundo usa em tudo, em combinatório, entre os grafos, pra quando precisa provar alguma coisa usando probabilidade. E aí você tem o seu paper aí, impressionante, assim. É da época do doutorado ainda, né? Ou não? Ou logo depois? É, na verdade, assim. É, enfim. Vocês querem que eu termine sobre o Rui, é que se eu vou pro Lema de Lovas? Não, não, não. Fala do Rui. É isso. É isso. É verdade. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Teve uma conferência nessa onde meus alunos perceberam que eu era um dos poucos caras que levou os alunos. Nós tava tomando lá do Caipirinha. Aqui do Imbro tinha várias pessoas. Cristina Brecht, também tava lá um monte de gente. Aí o Rui falou, pô, Rodrigo, e aí, cara? Vamos fazer uma coisa aí com física matemática e tal. Eu falei, é nóis, cara. Chega aí, Rui. Aí eu fiz um projeto FAPESP, que a FAPESP tem essa coisa muito legal que você tem bolsas e que o valor que a pessoa recebe é de acordo com a titularidade, né? Então, o cara recebe uma grana legal se ele fica aqui em São Paulo. Fiz um projeto, ganhamos. Aí o Rui ficou um mês aqui. Aí eu fiz o que eu sempre faço, né, cara? Eu fiz o subintensivo com o cara. Peguei o piper famoso dele com o Marcelo Lá, que era sobre o número numerável de símbolos já. E esse piper famoso por ninguém da dinâmica ter conseguido fazer alguma coisa em cima dele, apesar de ele ser um piper que... Que, assim, as álgebras com os Krieger, elas ficaram famosas no sistema dinâmico, mesmo sem ser estrela. Porque é uma coisa mais tratável, tem o número infinito de símbolos e tal. E quando o Rui e o Marcelo generalizaram para o número infinito, eles usaram um produto cruzado e algumas ferramentas que o pessoal do sistema dinâmico gosta que não consegue entrar muito ali. Só que o Rui é o autor do paper, né, cara? Então aí que está o negócio de você ser um cara agressivo nesse sentido e não ter medo de falar com os pensadores bons. Então você vai lá e fala com o cara, bicho. Mas o que vai acontecer é ele não falar com você. Então não tem essa não, cara. Eu vou lá e falo com o cara, pergunto, convido. Muita gente eu trouxe para o Brasil, que até nem o Aronson, por exemplo, um cara de Tererigótica Infinita, falou uma frase super emblemática para mim, né? O cara chegou aqui, né? O cara é israelense, né? Aí ele chegou assim, ô Rodrigo, poxa vida, cara. A última vez que eu vim aqui, o Manhei que me convidou. Agora, o nome do cara é o nome do auditório. Sim. O nome do Manhei era o nome de auditório, né, cara? Então o cara passou 20 anos sem vir no Brasil. Não é porque ele não queria vir. É quem me convidou. O cara morreu e o cara ficou sozinho. Ainda mais chamaram o cara para o Brasil. Sim. Então, eu... Também nem todo mundo tem essa verba aí para convidar, né, Cris? Eu acho que ajuda você... Não, é... Sim, verdade. Mas em São Paulo... Mas tem a questão dos projetos que o cara pode estar fazendo, né? Isso. Ah, tem também. Mas eu acho que tem um pouco dessa coisa da pessoa ter um medo de levar ou não, cara. Ah, com certeza. Então se eu trouxe um conselho aqui para algum aluno, assim, tudo mais... Não que eu seja ninguém aí. Mas é o seguinte, cara. Não, você já tem, entendeu? Sim. Então escreve mesmo, cara. Escreve para o cara, entendeu? Então nesse sentido eu não tenho medo não. Eu meto a cara, eu vou para outras áreas. Inclusive você tem que estar, digamos assim, você tem que estar sabendo que você... Se você é um cara de interface, vai ter pessoas que vão te achar um picareta. O que você está falando lá? Não é da minha área. Entendeu? Você não é um cara de áudio para ser estrela. Então eu fui em várias conferências, convistei pessoas, que o cara ficava me tratando. Não, é que na nossa área... A cada 10 segundos o cara... Não, mas na nossa área... Como se você fosse um estrangeiro, né? É, entendeu? Cada um do seu quadrado, né? Ah, do... Então não dá, né, cara? Então... Mas o Rui é um cara super safo, assim, tudo mais. Então convidamos ele. E o Rui sabia uma maneira alternativa de construir o objeto, né? Ele explicou para a gente que para mim, para meus alunos, eu atolei minha sala de alunos lá, fiz o Rui dar um curso... A gente fazia uma reunião todo dia, duas horas, o mês inteiro, a gente fez... Perseguiu o cara e tal. Aí não teve jeito, né, cara? A principal barreira técnica que existia entre um dinamicista e o resultado dele, ele sabia explicar de outra maneira e ele me visitou aqui por um mês, então a gente aprendeu. Aí, meu amigo, a gente era... Sabia tudo. A gente sabia um monte de coisa de contra o Markov-Chief, a gente pegou e aplicou tudo isso no objeto que agora a gente sabia fazer. E aí, isso aí realmente a gente... É assim, a gente desenvolveu o formulário termodinâmico numa compactificação que é certo sentido natural. Está na minha página, tem um vídeo no Rio Grande do Sul, acho que é a melhor palestra agora. Um resultado parcial ainda, já ficou no ICM em 2018, quando era só um pedaço das coisas, já foi para o ICM, ele apresentou lá, né? E é um negócio que é bonito em vários sentidos, porque ninguém conseguia fazer o formulário termodinâmico nesse espaço, apesar de ser super natural, porque tinha essa barreira técnica, só que depois de um mês de trabalho não tem essa ideia, não vai conseguir vencer, ainda mais com o autor do teu lado. Então, a gente passou essa barreira técnica que ninguém conseguia fazer e a gente usou tudo que a gente sabia de qual estava o Markov-Chief, porque justamente ele tem parâmetros que você toma, na apologia fraca estrela e tudo mais, que convergem para a medida original. Então, não tem como ser artificial o objeto, entendeu? Você tem uma coisa que, você assim, você tem uma coisa que no limite você obtém o objeto anterior. Então, era uma coisa que estava há 20 anos, muita gente tentando fazer. Tese do Tiago Razejo, aliás, o Tiago Abração, um aluno muito bom, que eu tive que ver da física. Então, é um projeto, uma tese gigantesca que ele escreveu. E por causa disso, ele acabou de estar lá na Polônia agora. Ele tem um postdoc lá agora e tudo mais. e foi um projeto que deu super certo, né? Basicamente, assim, o Rui tinha uma compactificação de um espaço que é natural do ponto de sistemas dinâmicos, só que como ele é construído de maneira algébrica, ninguém tinha conseguido acessar. Então, a gente fez, trabalhou com ele, e a gente fez, foram no sistema dinâmico, pressão, medida de Gibbs, medida de conforme. A gente fez tudo, transição de fase, novos... Tipo assim, coisas que antigamente só tinha uma medida, agora tem um número não numerável. Enfim, um novo mundo, basicamente, se abriu. Então, essa é uma colaboração que deu muito certo, assim, que foi com esse cara Rui, justamente por nosso grupo, não eu, mas o nosso grupo, ter essa pegada interdisciplinar. Então, a gente não tem medo de ir para uma área que não é exatamente a nossa. A gente vai lá e estuda. Deixa eu perguntar uma coisa. Falando em Rui, você foi professor na UFSC há um tempo, pelo que consta também, ou não? Como foi essa história? Então, foi assim, quando eu tenho um doutorado, então, como eu falei para vocês, quando eu cheguei na FMG, eu já estava pronto, porque eu tive contato não só com o Alexandre, mas com o professor Arthur Lopes, lá no Rio Grande do Sul, que é um cara pesquisador também, bem motivado com a pesquisa, tudo mais, né? E ele não era o meu orientador, mas eu via ele orientando os outros. Então, eu via algumas, não só com o Alexandre, então, ele me beneficiava de ter vários pesquisadores. O Jaime também me falou coisas importantes, mas o que aconteceu foi, você, e que assim, essa é a coisa que, uma das coisas que eu falei, que você tem que ter sorte, até a gente faz uma piada com o nosso grupo, que é assim, o cara passou, ficando no IMG até 3 da manhã, a semana inteira, daqui a pouco faz a teoria de sorte, Sorte e tal. Mas, enfim, você tem que aproveitar as informações de qualidade que você tem acesso. Então, eu via a maneira que o Arthur trabalhava, que o Alexandre e que outros pesquisadores trabalhavam. Então, quando eu cheguei na FMG, como eu falei, eu estava pronto. Então, eu não estava nem, o curso era burocracia, meu orientador também nunca me ficou me obrigando a fazer curso, eu viajava na Maionese porque eu queria, fazer curso eu queria, é azar, entendeu? Então, eu realmente, o meu doutorado foi, ficando com o Leandro Ceoletti na madrugada, lá tentando fazer o nosso primeiro paper sozinho, que a gente fez um paper junto, nós éramos colegas, né? Eu vou falar um pouco disso depois, porque eu acho que, mesmo se não me perguntem, eu quero falar, porque é uma coisa muito importante que aconteceu. E, então, lá na FMG, eu fiz vários artigos, então, quando eu terei doutorado, eu tinha quatro papers, com vários colaboradores, com o meu orientador também, o Leandro de Lobos também foi na tese, né? Então, eu tinha uma série de resultados, né? E era a época do governo petista, né, cara? Onde eles atolaram as universidades de dinheiro, tinha muita grana, tinha, eles expandiram as universidades, e aí tinha concurso, cara. Então, eu passei em, acho que, eu me inscrevi em quatro ou cinco, eu passei em três, acho que foi os que eu passei, eu passei. E aí, passei no Rio Grande do Sul, em Florianópolis, e o último que eu fiz foi na USP. Ainda estava escrito em Brasília, e uma dele a gente falou, já chega também. Então, por quê? E como foi o seu concurso aqui na USP? Porque a USP, assim, ela é famosa por ser um pouco regionalista, corporal de vista nesse sentido. Então, pois é, então, vamos lá. O concurso mais sério foi aqui. Concurso mais o quê? Mais sério? Mais sério. No sentido que ninguém ficou fingindo que entendia o que eu fazia, não. Entendeu? O pessoal fazia pergunta, por exemplo, na parte técnica, né, veja, não tinha nenhum mecânico, não tinha um marquete, mas um marquete estava na banca, mas ele não chegou nem a falar nada e tal. Mas o ponto é assim, como é que eu vou te falar? As perguntas eram para saber realmente quem que eu era, como é que eu fiz as coisas, como é que aconteceu, entendeu? Era coisas, eu gostei, o curso da USP foi muito, eu tive uma banca muito legal, na época foi a Helena Lopes, o Orlando Lopes também, o Marquete, tinha outras pessoas aí, e foi o concurso que eu achei mais, mais, mais sério, assim. E as perguntas eram incisivas mesmo, né, por exemplo, como é que eu demorei seis anos e meio, mas eu respondi, no final não me prejudicou em nada essa pergunta, né, e, e, mas antes de eu vir fazer o concurso, todo mundo me falou que eu ia perder meu tempo. Por quê? Porque a USP contratava sempre quem era da USP, esse era, é, isso ainda continuou, isso aconteceu. Mas tem um monte de gente que não é, sei lá, na Matemática. então, mas esse eu acho que, existe assim, só de estrangeiro, só de gente que é estrangeiro, veio para a USP, tem um monte. Então, mas eu acho, sinceramente falando, Lucas, eu acho isso um problema não só na USP, mas no Brasil. Eu acho muito problemático o volume de pessoas da própria instituição sendo contratadas. Não é assim no resto do mundo, cara. Sim. Não, mas o cara olha a porcentagem, velho, pega um departamento e faz a conta. É assim, não, não dá, cara. Isso não é um problema da USP, não. Esses últimos anos também, eu entendo que isso acontece. Brasil. Mas ainda atualmente, você está dizendo, nos concursos atuais? Não. Eu entendo que antigamente, era um pouco assim, porque a USP estava em expansão, precisava que a gente não pegava os próprios doutorandos e já contratava, né? Não, não, mas isso é muito mais que isso, cara. Não, isso é público. Você entra no departamento e vê onde é que o pessoal fez o doutorado. Vai ter mais da metade que é do próprio departamento. mas eu acho que é o seguinte, eu acho que isso não é a USP não, porque quando eu terminei o doutorado, o que aconteceu? O pessoal tinha certeza que eu ia voltar para o Rio Grande do Sul. Para você ter uma ideia do quanto que isso é forte, quando eu fui no INPA, um professor do INPA me perguntou assim, ah, Rodrigo, mas o cara não ficou bravo lá que tu não ficou no Rio Grande do Sul? e eu falei, não, cara, pô, eu fiz os concursos que eu pude e eu consegui passar na USP, a USP, o lorado super voou, eu vou ir para lá, mas, cara, mas será também que não é um pouco que as pessoas assumem que você quer voltar para a sua terra natal, se ela é alguma coisa assim? pode ser, mas daí veja, daí o que você tem? Você tem um departamento onde todo mundo fez a graduação lá. Não, eu entendo, eu entendo as desvantagens disso, eu concordo, eu entendo as desvantagens. cara, eu entendo, assim, eu acho que não é um problema da USP universidade brasileiro que não tem nenhuma ferramenta igual na Europa ou nos Estados Unidos que inibe essa coisa de você ter departamentos inteiros que formaram ali. Então, o... Mas como são os mecanismos que inibem isso? Não, na França é impossível. É assim, vou te falar um exemplo claro. Na França é impossível você virar titular na mesma universidade onde você está. Você vai ter que mudar o ponto final e é isso aí. Ah, Ah, então até no meio da carreira as pessoas têm que mudar? Eu não sabia. Não, por exemplo, você, olha só, você mete de conferência em Orsé. Entendeu? Aí, claro, é claro que é humano, né, cara? Então, humano, o cara vai ter um jeito de burlar o sistema ali e tal, né? Mas o que acontece é o seguinte, você vai ter que trocar de universidade. Aí, o que os meus amigos falam, ah, tudo bem, vai trocar de universidade, vai trocar de Orsé para, sei lá, para Paris não sei quanto. Entendeu? Então, você ficou em Paris ainda, então tem a redoma de Paris ali. Você trocou de universidade, você está em Paris ainda. Enfim, eles também têm problemas desse tipo, mas é assim, se você é mestre de conferência, se você virou associado, sei lá, você já fez habilitação, você já é associado, digamos assim, e você quer virar full professor, você não vai virar no mesmo departamento, ponto final. As exceções... Mas tem uma regra ou é meio cultural? É isso aí, não tem... Não, eu entendi que é assim, eu estou perguntando se isso é uma regra mesmo ou se... Mas... É isso aí. Entendeu? Não existe a possibilidade de você... Não é explícito, porque eu entendi, mas é uma coisa que todo mundo sabe, porque é assim... Se você chamar o Carlos Matheus aí, talvez, que o pessoal que você é amigo deles aí, talvez você possa perguntar para o Carlos Matheus se está escrito em algum lugar. Mas eu sei que teve exceções, acho que em Brecht, acho que há um tempo atrás, contrataram uma pessoa que já era, que já tinha habilitação, para virar full professor, mas ficou super mal visto, mal falado, daí a pessoa tirou... Alguém falou assim, só daqui a 100 anos agora, uma coisa assim. Mas é assim, não se espera, ninguém faz um planejamento para virar full professor no mesmo departamento onde a pessoa já é associada. Então, isso faz uma oxigenação do sistema, todo mundo sabe que o cara vai trocar de universidade, inclusive tem efeitos colaterais nisso, porque, por exemplo, você não consegue que o cara se enganje politicamente na universidade. Quando o cara vira o livro docente, quando o cara tem a habilitação, que ele já é associado, digamos assim, ele automaticamente está na corrida para virar full professor. E todo mundo sabe, ele também, que ele vai ter que mudar. Então, não faz sentido a universidade ficar pedindo para o cara se engajar na política da universidade, fazendo burocracia, tudo mais, o cara vai embora, velho. Entendeu? Tu vai ter que pedir isso para o full professor. Isso sim, porque quando o cara contratar o cara, esse cara vai ficar ali teoricamente para sempre. Então, no sistema francês, se você é associado, quando você for virar full professor, você está em outro departamento obrigatoriamente. É isso aí. É interessante. É um pouco assim, na França, não tem jeito tanto assim, mas aqui, isso meio que forçaria a pessoa a mudar da tecicidade no meio da carreira. Isso parece um pouco, assim. É, então, esses são os efeitos colaterais. E todo mundo reclama disso, cara. Você tem famílias. Essa é a parte mais... Lá, a dependencialidade deve ter vários departamentos de matemática. Aqui no Brasil, não tem muitas cidades com muitos departamentos. Mas, assim, só exemplificando que, por exemplo, nos Estados Unidos também, quando, por exemplo, assim, quando você está em uma universidade, a maioria das universidades, alguém falou que alguma das grandes também tem um pouco de idoginia. Mas a maioria, na universidade, quando você está tendo um doutorado, meus colegas estudaram lá, estudaram em, sei lá, no Stony Brook, não sei aonde, quando você sentava a posição depois de ter um track, ele estava tentando em Stanford, estava tentando, sei lá, em Vanderbilt, não sei aonde. eu não estava tentando em Stony Brook, entendeu? Então... Mesmo já tendo uma posição tenor de lá? Isso que eu não entendi. Não, é assim, se você faz doutorado em um lugar, todo mundo está esperando... Ah, que você tente em outro. Ah, entendi, que você se aplique para outro. E para o outro pegar a posição, cara? Entendeu? Por exemplo, quando eu estava na Holanda também, entendeu? Meus amigos estavam... Eu conversei com um cara, o cara tinha um aluno. Aí, eu perguntei, não, mas agora como é que ele vai fazer o postdoc? Ele falou, não, eu vou fazer o postdoc, mas certamente não vai ser comigo. Então, o cara tinha também a política, com certeza. Acho que Israel também tem uma regra, inclusive, que você é obrigado a sair. Se você quiser... Na USP, você não pode fazer com o mesmo orientador doutorado um postdoc doutorado. Isso. Não pode? Eu ia até comentar isso. Eu já vi gente que teve bolsa FAPES de postdoc recusada por isso. Por ser enfermeza. Mas, eu não sabia que tinha uma regra da USP. Não, eu acho que não é da USP. Eu acho que talvez da FAPES. da FAPES eu já vi recusando por isso. A USP eu sei que tem essa regra. A FAPES eu acho que não. Eu acho que tem gente que faz. Eu acho que tem gente que faz. Enfim. Mas, enfim. Até você fazer no mesmo departamento, o pessoal fica meio assim. Mas, no mesmo departamento, dependendo da área, no Brasil, não tem outros. É, então. A Áudio já tem dois departamentos. Então, isso que eu estava falando. Acho que algumas décadas atrás você dava para entender isso. Porque nem tinha muitas pós-graduações no Brasil afora. Mas, atualmente, a gente é meio... É, sim. É melhor diversificando. Eu acho que agora vai mudar. O sistema de pesquisa é bem mais robusto. Teve investimento no passado aí. Agora vai ter novamente em 2023, com certeza. Vai ter? Em 2023, sim. Em 2022, quase 2019. Não, em 2023 vai ter. Aguenta aí. O problema é que tem que passar em 2022. Se parece que ele transportar por lá o ano já dava certo. Eu tenho posto doutorado ainda para 2022, graças a Deus. É, então. De posto doutorado. Mas, eu acho que, assim, em relação à pergunta original, tem essa coisa, assim, de ter muito ainda. E não é na USP, na Rio Grande do Sul também. Às vezes tem ex-alunos e tudo mais e em outras universidades. E essa coisa de você contratar ex-alunos ou mesmo que fizeram a graduação no local que você é semi-local daí. Você era dali, daí foi, voltou e não sei o quê. Isso é um pouco... Eu acho... Eu não sei o quanto que isso é saudável. Eu, na verdade, para mim, não acho que não é. Você sentiu essa barreira quando você fez o concurso? Você sentiu isso no concurso? Sim. Vamos ser direto aqui. Sim. Eu não acho que em nenhum momento as pessoas que estavam acompanhando o concurso achavam que eu ia ganhar. Durante o café, ali, na pré, antes de ser resultado, o pessoal falava abertamente que ia passar fulano e ciclando na minha frente, assim, que eu era um dos candidatos, mas eu era completamente cara da porta do baralho, assim, e tal. Nossa. Inclusive, gerou um clima que quando eu ganhei, ninguém sabia direito como me dar os parabéns, que ninguém me conhecia. O Ricardo Freire, que depois me deu o meu colaborador, falou assim, ele, oh, me dá o USP, cara. Então, não foi nenhum clima hostil, no sentido que me tratarem mal, e tudo mais, mas era assim, as pessoas, incluímos os próprios candidatos, falavam abertamente que eu não ia ganhar. Na minha cara, assim. Não, não, quem vai ganhar é o fulano ali, e o ciclando. Isso não acontecia nos outros lugares que você fez concurso, que eu queria entender. Não, não acontecia, né, e eu acho que, mas isso foi uma coisa externa, a banca em si foi super profissional, dos concursos que eu fiz foi o mais sério, eu achei, né, que em Florianópolis, por exemplo, era uma coisa que tinha uma tabela de pontos, era uma coisa muito primitiva ainda e tal, né, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, não, no Rio Grande do Sul também foi um concurso também bom, assim, só que no Rio Grande do Sul teve um episódio também que eu achei chato, que foi assim, que não tinha, não tinha onde ficar, basicamente, eu era gaúcho, mas eu chegava lá, não tinha onde ficar, tava tudo trancado, as portas trancadas por alguma razão, sei lá, enquanto que em outros locais, mesmo em Florianópolis, os caras tinham local pra você ficar enquanto candidato, né, e aí depois eu descobri que tinha alguns candidatos que os professores tinham emprestado a sala pra eles, enquanto que eu fico é um negócio assim, são detalhes que depois as pessoas não acham que não dão bola, porque, de fato, é assim, pro pessoal do URGS, eu já era de lá, entendeu? Então eles não tinham que me conquistar em algum sentido, entendeu? Eu já era um aluno que saiu da URGS, tudo mais, e voltou lá pra voltar. Abissaco, deixa eu perguntar, tem uma pergunta aqui no chat que tem a ver, deixa eu incluí ela agora, de novo, o Paulo está perguntando a seguinte coisa, você comentou que em seu término de doutorado havia várias opções de concurso, algumas opções de concurso. Várias, várias. Atualmente o cenário é diferente, você discute isso com seus alunos ou acha que falar sobre isso seria uma desmotivação? Não, amigão, eu sou o orientador mais Nelson Rodrigues de todos, assim, eu mando a real total, cara, o que que eu falo? E qual é a real atualmente? A real é o seguinte, se você decide ser o cientista, ser um pouco caso com a carreira, cara, inclusive, dentre as pessoas que eu tinha que agradecer aqui, que eu não falei, é minha esposa, que é minha esposa, que é uma das, nos últimos 14 anos aí, a pessoa que garantiu que eu tivesse a produção que eu tive, ela é minha parceira, também é matemática, então ela entende um pouco, ela entende, ela trabalha na FGB. Que legal. Então, minha esposa me ajudou violentamente na última década, nos últimos 14 anos, minha parcerona e tal, e o que eu falo para eles é assim, é que assim, eu não formo ninguém para ser professor de universidade do interior, se isso acontecer por conta do cara, entendeu? Eu trabalho com o protótipo do cara ser um pesquisador, ele pode escolher depois virar um professor de universidade, se dedicar ao ensino, à divulgação, o que ele quiser, mas no doutorado, você tem que provar uma coisa nova, cara, então eu lamento muito o tratamento de pesquisador. Ah, não, você, depois te vira aí, cara, entendeu? Certamente, esse cara nem vai me procurar, provavelmente, ele já deve me conhecer minha fama por aí, ele não vai me procurar, não. Então, eu discuto tudo com meus alunos. Desde a graduação, inclusive, que vai chegar nesse assunto daqui a pouco, você fala desde a graduação sobre isso. Por exemplo, olha só, há pouco tempo um aluno meu, o cara, eu tenho um monte de aluno pobre também, vários alunos pobres, eu tenho todas as classes sociais, né? O cara boy, o cara que tem grana, o cara que não tem grana, o cara, todos os alunos de tipo, eu tenho aí. E aí, o meu aluno falou assim, pô, não sei o quê, daí o cara foi fazer uma visita, acho que foi em Ouro Preto, acho, numa conferência que teve lá, muito legal, aliás, e o cara ficou maravilhado com a qualidade de vida, Ouro Preto super bonito, não sei o quê e tal, né? E lá tem a universidade também e tal, daí eu falei, pô, cara, é... seguinte, Ouro Preto, beleza, o troço é assim, né, cara, é... Ninguém faz, por exemplo, uma carreira mirando numa universidade, você tem que construir um currículo competitivo, né, pra quando alguns concursos você tentar, não tá tendo concurso agora, né, vai ter agora nas estaduais paulistas, vai ter um milhão de candidatos, tem uma represália, um monte de gente represada, então o que eu faço? Eu instruo a pessoa, já, e dou a real pra ela, que a carreira é internacional, então, a família dela tá sabendo já que talvez ela tenha que ir pra fora do país, o namorado, a namorada, a mãe, o pai, entendeu? A própria pessoa, né, então eu falo pra fazer idioma, eu falo não sei o que, entendeu? Então, quando o cara tá no final de doutorado, a gente já discutiu vários lugares, possibilidades, com o que ele poderia fazer o postdoc, então não é, é natural assim, entendeu? Quando o cara tá no final de doutorado, ele já teve tanto contato com o nosso grupo de pesquisa, que a gente já falou que com o Cicano é legal ir, com o Fano é melhor não, tal país tem dinheiro, tal país não tem, então todo mundo tá sabendo de tudo, já, a gente tem uma certa perspectiva, entendeu? Então não tem nenhuma dúvida, por exemplo, entendeu? É claro que, num ambiente competitivo, os alunos às vezes tomam um pau, né? Então, um exemplo, por exemplo, o Eric Endo, né, o cara tem uma posição agora na New York, em Jersey, lá em Shanghai, beleza? Então, ele terminou doutorado com cinco papers, um paper no communication, a tese ganhou com o lounge, que é um prêmio, sei lá, para os 5% melhores teses na Holanda, um negócio violentíssimo, assim, beleza. O que você espera? Que o cara destrua o concurso, certo? Só que onde é que a gente mirou? A gente mirou em Roma, a gente mirou na nossa posição, sei lá, tem outro lugar também que a gente tentou... É que Roma foi o mais emblemático, Roma ele chegou em... Ele chegou a dar palestra em Roma e ficou em segundo, assim, entendeu? A gente se inscreveu em vários lugares super bons e ele ficou ficando em segundo e não sei o que e tal. O que é legal que você fala a gente que se inscreveu que às vezes realmente incorpora junto com o seu aluno a coisa. É, cara, isso que... Cara, você... É assim, uma coisa que eu queria falar também, cara, olha só, se você tem orientador e o orientador está muito mais preocupado em mostrar que ele é foda e te ajudar, foge desse cara. Que é o seguinte, o orientador ele tem que trabalhar para o grupo. O orientador ele tem que... É assim, se você topa orientar alguém, cara, você é a ponta de lança do negócio, tem que cavar oportunidade para o cara. Claro que o aluno também tem uma participação nisso, mas você que vai orientar o cara o que fazer, o que não fazer, não enterra a tua carreira no final do mundo, entendeu? Vai para um lugar onde vão te entupir de aula, mil aulas tu não vai conseguir fazer pesquisa, tem que falar para o cara, bicho, não faz, cara. Entendeu? Tu vai enterrar a tua carreira. Se o aluno, se o cara quiser fazer isso, não. Eu não quero nem saber, o meu doutorado acabou aqui, não quero fazer pesquisa, só me daqui e tal, o cara pode ir embora, mas você não pode, esse não pode ser a sua orientação, o cara eventualmente decide fazer isso. Então, no meu grupo é o seguinte, se você está comigo há um tempo, você já sabe tudo isso aí. Entendi, que legal. A discussão de graduação e de pós é junto, os alunos escutem tudo, para onde aplicar, então, no caso do Eric, você não faz essa distinção, então, por exemplo, todo mundo é colega, é um pouco agressivo até para os caras da graduação, mas é isso aí mesmo. Então, finalizando a história do Eric, foi assim, nós falhamos em tudo. O Eric, depois de várias aplicações foram lugares super bons, ele ficou em segundo, raspou, foi para o shortlist e tal, não tínhamos nada. Então, eu me lembrei que eu tinha tentado, acho que falar, o Eric até foi inscrito para a Shanghai, tinha falado que não tinha posição, eu conheci um cara chamado Leonardo Rola, o cara está até em Warwick agora, e o Leonardo estava em Shanghai na época, e eu falei, ô Léo, ô cara, seguinte, eu tenho meu aluno aqui, o cara super bom, ganhou com o Audi, publicou em Comuniquês, tem um monte de resultado bom, gente finíssima, cara legal também, bicho, o cara vai aí uma coisa, fala com o Vladas aí e tal, né cara, fala alguma coisa, ô Rodrigo, então, cara, pega essa documentação do Eric, escreve hoje, agora, com o Vladas e tal, não sei o que, o Léo me instruiu, escreve para o Vladas, o Vladas criou uma posição para o Eric, e o Eric acabou em Shanghai. Então, só para vocês entenderem o quanto que é persistência importante, nós já tínhamos recebido um não de Shanghai, só que de outra pessoa. Não, mas eu não entendi, o Vladas estava lá nessa época? O Vladas estava lá, o Vladas estava lá, entendeu? Quer dizer, faz vários anos então, né? É, o Vladas estava lá e tinha saído do IMP e estava em Shanghai, e aí, o Nói tinha falhado, eu já tinha perguntado para o pessoal de Shanghai se tinha uma posição, não consegui, mas faz vários anos não, isso foi recentemente, eles tinham o quê? dois anos, três anos, uma coisa assim. Não, vocês estão ficando velhos também, vocês não lembram, mas é... Não, o Vladas faleceu quando, já faz um ano. Olha só, o Eric chegou lá em 2018. 2018, tá, quatro anos. o Vladas é o quadrado, o Vladas é o quadrado. é verdade. O Vladas é o quadrado. Vocês estão vendo o Eric. Não, eu sabia que, pelo menos, foi um pouco antes da pandemia, com certeza, então, eu achava que era 17, 18, por aí. Porque o Vladas faleceu, inclusive, né, infelizmente. o Vladas faleceu, tudo mais, mas, por exemplo, então, isso é uma coisa curiosa, né, você vê como uma coisa de persistir. Eu sabia que o Vladas, na época, acho que ele era o subdiretor, o cara logo abaixo do Chuck Newman, lá em Shanghai, e aí, eu basicamente, o Vladas basicamente falou para o Eric, olha, deixa comigo que eu vou tentar uma coisa aqui, daí ele criou uma posição para o Eric, que o Eric está lá até hoje. Entendeu? E... Quer dizer, ele tem uma posição permanente lá, então, agora. Ele não é bem permanente, é uma coisa assim, não é mais postdoc, é tipo um... Visitante. Uma coisa entre... Research Fellow. É, ele é um professor assistente do início de carreira. Ele dá aulas também? Dá. Interessante. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, um pouco assim, tem a ver com o assunto, mas é um pouco diferente. Eu lembro de ter visto você comentando, assim, acho que há alguns anos já, ou pelo menos um ano, sei lá, em alguma dessas listas de e-mail aí, sobre carreira dos professores na USP, que, comparando a carreira do professor na USP, com a carreira dos professores nas universidades federais. E você tinha algum argumento da seguinte linha, ah, é difícil comparar agora, porque o pessoal que chega na USP não são as pessoas do início de carreira, mais, atualmente. Você falou alguma coisa dessa linha. É o pessoal que já tem alguma carreira de pesquisa iniciada e tal, né? Ah, bom, agora... Você ainda acha isso? Então, tem que lembrar qualquer treta, que é assim, uma coisa que eu... Eu acho que o esquema que vocês estavam achando que a carreira dos professores vai ficando defasada em relação às federais, aparentemente. Ah, ótimo, ótimo. E aí você falava, não, mas isso é um absurdo que o pessoal que entra na USP atualmente já nem é o pessoal que está completamente iniciante, de fato. Eu tenho um amigo aqui da Combinatória que entrou recentemente no IME, ele trabalhou, sei lá, quatro anos numa federal antes de entrar lá. Ele provavelmente teve que reduzir o salário depois dos quatro anos de pesquisa quando acabou que a gente entra na USP. tá, eu vou falar o que eu acho que tu quer perguntar. O Bissacó ainda pensa isso? Não, olha só, a coisa é assim, número um é que não é bem verdade isso porque a banca é uma situação inteligente, então, mesmo que tu chegue com cara com mais anos, a banca vai ponderar o número de anos, foi acontecendo no meu caso, entendeu? Então, tinha caras com mais tempo que eu, mas aí, claro, os caras tinham fluido demais simplesmente porque eles tinham mais tempo, então, essa coisa de achar que o cara é velho e ele vai ter mais chance aqui, isso não é bem verdade. Acho que depende um pouco do edital, tem edital, que é uma pontuação, aí meio que não importa. É, mas na USP não é assim. Não é assim? Ah, tá. Não, não, não é não. Na USP tem que botar o teu nome, tem que votar no cara, que aliás, eu acho que é a coisa mais correta, eu acho que tem que ser assim mesmo, entendeu? Você tem que botar o seu CPF, porque se você indicou que esse cara é o melhor no concurso, você tem que se comprometer com isso, cara. Entendi. Eu acho que essa é a maneira, a USP é um dos lugares que eu considero o concurso, a maneira, é, melhora assim, entendeu? Porque a escolha de botar ponta em coisa é meio, é meio absurdo assim, desculpa. Bom, ainda tem isso em prova escrita, essas coisas, não tem? Ou não tem nem isso? Tem, mas a prova escrita eu acho que deveria ser eliminada, sinceramente falando, não faz sentido. E didática. Mas, eu acho que com um longo período, talvez agora com um novo reitor, a gente consiga fazer algumas coisas nesse sentido. E didática? O que você acha de prova didática? A prova didática, meus colegas às vezes reclamam disso, mas eu não acho tão ruim, não. Eu acho que se o cara não conseguir dar uma aula, velho, que tanto, que tanto, digamos assim, eu acho que poderia ser... Ele está sendo contratado como professor também, não? é, assim, a prova escrita eu acho que poderia ser tranquilamente eliminada, nem sei se foi alguns concursos já também, não lembro se no mapa já eliminaram isso, mas eu acho que ela não é obrigatória, e a prova didática, eu confesso que eu não acho ruim o cara dar uma aula, não. Não acho que é ruim. O problema é que agora nas concursos grandes, se tiver 30 candidatos, você vai assistir 30 provas, então aí começa a complicar. É. Talvez você tinha que criar um modelo diferente, igual nos federais, onde tinha um cut no início, né? É, a prova escrita seria se usada de jeito eliminatório, exatamente, para não ter tanto... Mas você vê, uma prova que nem deveria ser, sei lá, eu não acho que deveria ser a prova escrita para eliminar o cara, não tem muito sentido. Eu acho que poderia ser uma própria banca pegar os currículos, analisar e selecionar, fazer uma shortlist, igual nos Estados Unidos, e pegar os melhores currículos que eles têm pretensão de contratar, e o resto, a galera nem faz a prova didática, por exemplo. Faria sentido. Alguém está perguntando aqui, como é a prova escrita no IME? No IME? No IME foi assim, tinha uma lista de pontos, inclusive, então, dando a real aqui mesmo, eu não estudei quase nada, minha prova escrita foi bem ruim, porque era uma coisa tipo, são disciplinas de graduação, acho que era EDO, talvez a análise, é cálculo avançado, é, cálculo 3, às vezes, todos os negócios assim, cálculos. Mas então, mas aí que está, velhos, tipo assim, se eu sou contra curso, como é que eu vou, entendeu? Não, por isso mesmo que eu quero ter a prova didática, porque você é meio contra curso, né? Então, a prova didática, acho que faz o tipo possível que eu quero contratar uma aula, mas, você veja, é porque você conta que é curso na pós, não na graduação, pelo que estão entendendo, Isso, 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 mas o ponto eu acho importante, acho que no meu caso, até caiu, acho que era, tipo, sistemas lineares, eu acho uma coisa desse tipo. Então, até hoje, eu acho que é cálculo, que eles chamam de cálculo avançado, mas é cálculo geométrico, né? Que vai ter o teorema da função inversa e álgebra linear. Mas sempre? Para todos os concursos? Ah, tá, eu acho que, se não me engano, eu até fiz uma aplicação do teorema de função inversa e mecânica estatística na minha aula didática, foi até bonito, mas, então, aí o que acontece é que, como é que eu vou dizer, aí você vai para outro concurso da tua universidade, aí cobra cálculo numérico, cobra não sei o que. Ah, na aplicada, né? Você vai dar alguma reta. É, aí você vai na outra universidade, cobra análise complexa, entendeu? Então, quer dizer, se você está fazendo concurso para professor de uma universidade, você vai ficar misturando toda a graduação inteira para participar para o concurso, você vê que o sistema não faz o menor sentido, entendeu? Sim. Não faz sentido, não. É, e assim, gente, vamos na real, digamos assim, o que eu esperava quando eu ia fazer um curso na USP? Eles avaliassem se eu era um pesquisador promissor ou não, então, foi o que aconteceu, foi o que aconteceu, né? Eu tinha publicações, as pessoas me apertaram ali para ver se eu, como é que eu tinha feito as pesquisas e tal, me perguntaram e tal, e aí, e aí apostaram em mim, foi assim, eu tinha, é assim, para um aluno de graduação, eu já tinha uma carreira de um mini pesquisador, acho que foi isso que, que fez eu entrar aqui, digamos assim, e até uma banca que era altamente qualificada também, né? Que, digamos assim, que percebeu isso, né? Eu não tenho nada reclamado do meu concurso aqui, não, apesar da fama da USP de ter um volume de grande de pessoas que eram daqui, no meu concurso foi tudo certo, o batidor do corredor era meio chato, eu era escanteado totalmente, mas no concurso sim foi tudo excelente. Mas voltando para esse lance aí do, do que eu queria, que eu quero que você responda ainda, dessa coisa aí da USP com as federais, que tinha essa história aí, que saiu esse argumento, que o pessoal que entra na USP não é mais... Olha só, ué, olha a tabela salarial, cara. Tá defasado, certo? Não, quer dizer, mais ou menos, acho que depende. Esse é um negócio muito louco, assim, e assim... E a progressão em si da carreira também? É, cara, olha só, bicho, eu, quando eu cheguei em 2010, 2011, na real, né? Fiz 10 anos de USP com pouco tempo. Era bem parecido, só que daí a USP tem a autonomia universitária, teve um reitor que fez umas lambanças aí, nós, claro, ficaram muito considerados por um bom tempo. E no governo Dilma, nos governos federais, as universidades federais foram reajustando conforme a inflação e tudo mais, não é que eles estão ganhando super bem, não, é quase igual. Mas eles, 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 de fato, tem um salário razoável, a diferença do associado 1, por exemplo, é 3 mil reais, cara. Então, não é pouco. Do doutor para associar 1? Ué, pega associado 1 USP, pega associado 1 federal. Ah, entendi, entendi. É, 13 e 16, cara. Então, tá vendo? Então, o que acontece? É, percentualmente, a gente amonte, né? Quantos porcento? A gente se ferrou, assim, entendeu? Então, eu, foi uma coisa que deu uma virada na minha carreira, assim, e eu comecei, foi em 2018 quando deu o estalo, né? E tinha um, foi, inclusive, esse reitor que está saindo agora, que ele fez uma declaração e tal, que ele estava preocupado e tal, com, acho que era o teto, o salarial, não sei o quê, e ele fez uma declaração como se fosse para os jovens professores. Aí, isso, incrivelmente, gerou uma super mobilização dos professores mais jovens, que eu me enganjei nisso até hoje eu estou, né? E uma das coisas que a gente fala é justamente isso, que a USP, ela, como a cidade é cara e tudo mais, que assim, veja, como você já contou e contei minha história aqui, eu não venho de uma família com posses, com nada, eu vivo do meu salário USP, né? E eu faço ciência básica, sou físico-matemático, cara, eu faço modelo de ISM, não sei o quê e tal, rojo de operadores, então, entendeu? Então, é assim, eu vivo do meu salário, entendeu? Então, não tem essa, não tem uma consultoria que eu vou dar, então, o que tem que, essa discussão é muito importante, porque é assim, o que eu comecei a falar e justamente eu, que eu tenho falado até hoje, é que o salário USP, ele tem que, no mínimo, ser competitivo para nós conseguirmos pegar bons professores das federais e que, olha só, quando eu cheguei, qual era a ferramenta? Você poderia contratar um cara num concurso de ingresso, digamos, um cara já meio de carreira, vai, o cara entra como doutor, mas no semestre seguinte, o cara vai lá e faz a livre docência, o cara automaticamente vira associado. Ah, eu acho que aconteceu isso. É isso que eu falava, então, era uma ferramenta que as universidades estaduais paulistas possuíam para, digamos, captar bons profissionais professores fortes das federais. Essa ferramenta acabou por quê? Porque o salário ficou tão baixo e o cara não quer fazer isso mais, entendeu? O cara associado numa federal, o cara está ganhando muito mais, então, o cara não vem mais, bicho, não consegue mais perder o cara. O teu colega conhece, até o Guilherme, um cara super bom, aliás, esses caras são caras que têm uma sequência de condições para o cara fazer a transposição para a USP, mas se uma pessoa com uma família e tudo mais, de uma universidade federadora do estado, fazer isso aí, em geral, ele não vai fazer, mesmo que seja super bom. Então, essa é a minha... No caso, ele ainda era FBC, ele já morava em São Paulo, tem uma série de questões que no caso do Guilherme dá certo aí e tal, mas digamos assim, vamos lá, eu quero pegar um cara, sei lá, de Florianópolis ou de Porto Alegre onde custa de vida um terço de São Paulo, vai, entendeu? Aí eu colar e conto para ele que o salário de associado está, não sei quanto a menos, um monte a menos, entendeu? Entendeu? Aí o cara vai lá, faz a conta, ah, mas a escola, a escola em Porto Alegre é bem mais barata, a escola em São Paulo é cara, entendeu? Aluguel, a diferença é brutal. É, tu não traz o cara, eu tentei, com vaga para titular, trazer um cara, o cara estava em Portugal, contei o que eles em Portugal, o cara também fez a conta com a família, mandou me ferrar, entendeu? é, é que o gente, olha só, uma coisa que tem que entender é que você tem que ser competitivo, por exemplo, a gente tem que ter um salário, não estou falando para ficar, nada disso, mas tem que ser suficiente para viver. Se a pessoa tem outras fontes de renda, faz consultoria, faz não sei o que, tudo mais, complementa, não é uma coisa dela, mas o salário básico, só o salário de verdade, tem que ser possível para o cara viver em São Paulo, se o cara não consegue pagar, se o cara tem um, dois filhos, e tem que pagar o aluguel, não sei o que, o salário dele acabou, aí tu não vai conseguir nenhum cara bom, o cara não vai conseguir. É verdade. E você, você acha, assim, você vê, por exemplo, da sua época, você entrou no IME em que ano mesmo? 2011. 2011, então faz 10 anos. Você acha que esses últimos 10 anos, por exemplo, mudou muito o perfil das pessoas que entram no IME, como professores e doutores, ou não? Ou está mais ou menos o mesmo tipo mesmo? Cara, eu não sei, é assim, eu vejo mais gente de fora do que eu acho que entrava antigamente, eu diria, se eu fosse chutar. Depois de mim, entrou o Cristian Ortiz, que tinha feito o trato do IME, ele estava na Federal do Paraná, o Ivan Estruchten, que fez a Unicamp, teve várias pessoas de outros lugares, o Roberto Mosse, que veio da Itália, o Gaetano Estruchten também veio da Itália, a Luna teve aqui um tempo, ela também veio do exterior, era europeia. Natália, recentemente, que também é italiana, ucraniana. Então, eu acho que, não, é assim, o que eu acho é que esse problema que a gente estava discutindo anteriormente de contratar o pessoal local, ele está bem menos... A Proença é onde? A Proença é da Argentina, não é? Quem, quem? A Proença? A Proença é o nome da... A Florencia? A Florencia, eu confundi com a gente. Mas ela entrou antes do, eu acho, ou não? Acho que 2006, mais ou menos, por aí, um pouco antes. O Javier também, é do seu tempo? Quem, quem? O Javier. Acho que não. É que assim, a Florencia, acho que fez o torado aqui, eu acho. Acho que sim. Ela é argentina, mas ela estava aqui, acho que talvez com o Galvez, eu acho. Ela é isso, ela fez o torado com o Galvez. Acho que sim. Acho que sim. É, entendi. Então você está vendo que está mais diversificado, então, a coisa. está, mas o que eu ia falar em relação a esse negócio de tratamento de carreira, é que como a carreira ficou tão deteriorada em termos salariais, e outra coisa, Lucas, que eu também me envolvi por causa disso, por exemplo, eu fiquei em Florianópolis seis meses, entendeu? Lá eu tinha o melhor plano de saúde na época, acho que era, não é agora qual que é a seguradora, mas enfim, eu tinha um plano de saúde, eu fiz uma cirurgia buco-facial complicadíssima, gratuita e tudo mais, quando eu cheguei na USP não tinha nada, cara. Então tem algumas resquícios ainda da USP para pessoas que tinham dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, como é que você vai ficar em uma cidade que não tem plano de saúde, cara? Aí, daí tem o pessoal lá, isso é um pouco revoltante mesmo. É, então, aí eu vi o pessoal lá, tem o HU, grande coisa, né? não, mas, nesses anos que eu tive aqui o HU só decaiu, bicho, tem relatos de pessoas que foram tentar fazer um exame de mamografia e não conseguiu. Cara, é aberto para todo mundo, a gente quase não tem muita vantagem em relação a isso. Sei lá, cara, eu acho até que tem que ter um documento aqui, agora o ponto é o seguinte, Ah, essas coisas não, não é só emergência. O ponto é, é falso que é o suficiente para o HU, isso é a minha afirmação. Oi? Então, o pessoal fala que tem o HU suficiente, obviamente não é, é claro, claramente, claramente. Entendeu? Ô, Rodrigo, assim, não sei se o Colúcio vai falar alguma coisa, eu vou mudar o podcast. Pode mudar, vou mudar. É o seguinte, falar um pouco mais da vida, você estava falando da sua esposa, assim, que foi, que te ajudou bastante, como que você conheceu, foi uma vida agradável, eu quero que você conte um pouco, porque a Patrícia, ela não está aqui, mas a gente conhece ela e é matemática da FGV, né? É, o seu Júlio Vargas. Ah, cara, então, é que nem eu falei para vocês, isso é uma parte super louca, assim, da sua vida, se você escolhe fazer ciência de verdade, se você é um cientista, em geral, o seu companheiro, a sua companheira, ele sabe disso, e isso vai ser fundamental nas escolhas, para você poder fazer as coisas que você tem que fazer para atingir bons resultados na carreira, entendeu? Então, nós nos conhecemos na graduação ainda, né? Lá no Rio Grande do Sul. Ah, ela de lá também. É, ela era matemática, ela fazia aplicada e eu fazia matemática pura, depois trocou, né? E aí, na graduação, nós nos conhecemos, daí nós começamos a morar no mestrado, né? E já no mestrado, a gente teve o... a gente até morava junto lá em Porto Alegre, no centro, lá, lugar legal, perto do Gasômer e tudo, e aí a gente teve que se separar, porque eu tive... como eu fui aceito no doutorado lá com o Aldo, em Minas Gerais, e ela estava terminando aí no mestrado, então eu fui seis meses antes para Minas Gerais. Então, a gente morava junto já lá em Porto Alegre e nós nos separamos. Isso já começou, isso foi um teste, assim, já para ver se o quanto que a coisa era séria e tudo mais, e aí a gente continuou todo um tempo, enquanto... Daí ela foi aceita no doutorado na... na UFSCar, né? Mas o orientador dela era de Minas Gerais, que era o Olimpo Miagaki, um cara que estava na FG... Vissosa um tempo lá. Então, ela... Agora ele está na UFSCar também, mas... Isso, ele estava na Inglaterra de Fora e depois agora está na UFSCar, um cara da EDP Elíptica. Então, ela foi fazer doutorado em... em São Carlos e aí é um episódio super legal, assim, que a gente tem em Boas... Bom, não é Boas Lembras, mas é uma coisa curiosa, assim, que foi assim. Então, nesse meio tempo, enquanto ela foi fazer doutorado, ela foi fazer o curso de verão, né? Para ser aceita na... na Federal de... de São Carlos, né? E nesse meio tempo, eu tinha conseguido uma bolsa de doutorado de sanduíche na França. Então, eu estava pensando em levar ela para... para comigo, como... né? Se você casa, a Capes te ajudava, assim, tal. Então, a gente fez tudo, assim... Então, é assim, a gente casou em São Carlos, na hora de marcar o casamento, você precisa de uma pessoa para... para ter tipo testemunho, uma coisa assim. Tem que ter uma pessoa na hora que você vai marcar o casamento no cartório, tem que ter uma pessoa ali. Não sei se é testemunho que tem, mas a gente não conhecia ninguém, entendeu? Então, eu tinha uma pessoa... Eu fico com o cartório para a Fran da Igreja, eu peguei uma pessoa que está passando na Fran da Igreja, peguei para ser testemunho, o cara aceitou, né? E aí, no dia do casamento, tem que ter o padrinho do casamento. Então, os padrinhos do nosso casamento são os colegas de curto de verão dela. Ela estava fazendo curto de verão para entrar em Novos Car, né? E ela falou, gente, vou casar, né? Então, eu preciso de padrinhos, sejam nossos padrinhos. Hoje, os caras são professores lá na Federal de Goiás, né? Então, a gente casou em São Carlos, né? A gente fez até uma, foi numa churrascaria depois com os colegas de curto de verão dela, né? Comemorar o casamento, né? Então, lua de mel no curto de verão, né? E... Porque nós estávamos correndo contra o tempo para que, caso ela não fosse aceita, nós íamos juntos para a França, né? Porque acabou que ela foi aceita no doutorado, né? E ela acabou ficando, então, para fazer doutorado em São Carlos. Então, esse foi um período difícil. Você passou quanto tempo, Juan, na época do doutorado? Seis meses apenas. Entendi. Seis meses, né? E aí, quando foi, ela foi admitida lá em... Espera aí. Dá um oi para o pessoal aqui. Só se dê oi aqui. Tem aqui. Olha ali o Thiago ali. Olá. Olha o Fabrício, já está muito crescendo. É, se cresceu. Quanto ano você tem? Ah, então está bom. Seis. Então tá, se falou, então dá tchau para o pessoal. É. Não pode ter uma... Obrigado. Ele veio aqui, tinha com quanto? Três ou quatro? Quando? Quando? Quando... Foi um ano antes da pandemia, 2018, aniversário de 2018. É, então... Ou 2017, agora não sei, um desses dois. Então, nós casamos nesse período que está meio separado, assim, por causa da coisa, mas ela rapidamente passou os cursos de... obrigatórios, na UFSCar também tem isso, e depois a gente foi morar em Belo Horizonte, né? Então, quando eu terminei a doutorada um pouco antes dela, né? Aí a gente fez um... Isso, por isso que eu falei para vocês que as coisas de você, o seu... Quando o seu companheiro e tudo mais sabe que você decidiu virar um cientista, essas discussões têm que ser feitas muito antes, porque depois você não sabe para onde você vai, de fato. Então, nós tínhamos um mapa lá nas cidades que o cara permitia, que aceitavam ou não, né? isso aqui eu aceito, isso aqui eu não. O Rio de Janeiro foi vetado pela PITA, né? eu fiz um X no Rio de Janeiro, daí eu falei, pô, mas tem muita universidade lá, não, mas Rio de Janeiro não. Até a gente foi lá no Rio de Janeiro passear lá para ver se eu convenci, não deu tudo errado, né? Aí, mas São Paulo não foi vetado, daí eu... Uma coisa que é interessante a gente falar que o Rodrigo fica duas salas ligadas, na madrugada lá do IME, uma é do Rodrigo, a outra fica aí na sala do meu orientador, e a gente vai lá, ele tem uma discussão assim com os alunos até 4, 5 horas da manhã. Aí acaba essa discussão, a gente sai e vai comer, às vezes, coisas assim pesadas, uma feijoada, alguma coisa assim. Então, lá em BH era melhor, que agora nós fomos traídos lá pela sala do BH, que lá tinha um lagrépia, que era um rodízio de massas 24 horas, né? infelizmente foi fechado, né? Então, muito paper foi feito lá no lagrépia, lá, abração pessoal do lagrépia, infelizmente se fecharam, mas o meu primeiro paper que eu fiz com o Leandro, o Siolete, até queria falar disso antes de terminar, pelo menos, foi um negócio bem importante na minha carreira, mas foi muito regado a feijão tropeiro. Aqui a gente é na lanchonete do Estadão, ele cura no preço. Nossa, vocês vão lá para o Estadão? Estadão, aí a gente vai no Estadão, muito depois, eu e os alunos, em geral, a gente sai do IMEI duas, três da manhã, às vezes, a gente vai no Estadão. Às vezes, até umas quatro, cinco, que a gente sai na manhã e vai com ele. Eu lembro, em geral, eu sou um cara amigo do Vigia da Noite, entendeu? Eu sou o cara que conhece o Vigia da Noite, aí e tal. Chama a Patrícia para dar um oi para a gente, para o pessoal. Daqui a pouco ela vem, ela está por aí, sei lá. Acho que o Pablo falou que fechou no passado o que deve ser esse rodízio de massas. Como é que é? Acho que o Pablo comentou que fechou no passado aqui no chat, deve ser o rodízio de massas que ele estava sempre querendo. Isso, o Pablo, valeu. Outra coisa, o André é só, eu tomando rapidamente olá, tudo bom? Eu falei, falei com o Tique lá que a gente ficou separado, mas a gente casou no curso de verão. Nossa! Essa foi ótima. Os padres, quem é isso? Não, o testemunho, o padrinho era os goianos, né? Não, era a dona da pensão. A dona da pensão, mas os goianos também, eu acho. Desculpa, gente, a dona da pensão também era a nossa madrinha de pesonela. Fazer uma correção aí, hein? Não, não. O Patrícia, ele estava falando do quanto você sofre com as noitadas, que ele tem que ficar no IME, às vezes. Olha a cara, olha a cara. Não, mas a Pita já entendeu. E o ano que vem, vai ficar um ano na Polônia? Ele vai contar para a gente que ele não contou, já dei um spoiler aqui, ele vai ficar um ano na Polônia? Uau, muito bom. vamos ver, acho que o Fuselário vai dar certo, vamos ver. O que você ia falar com o Lucio? Eu ia só dizer que o comentário aqui no chat, o André comentou no chat que lá em Santa Catarina é o Unimed o convênio lá que a gente estava falando antes e parte é pago pelo governo federal. Cara, bicho, olha, era um super bom esse convênio, foi um choque para mim quando eu cheguei na USP, gente, assim, inclusive, nessas mobilizações políticas me movimentam, eu conversei com agora o atual reitor, ele também está sensibilizado com essa história e a gente tem esperança que ele faça alguma coisa nesse sentido porque, cara, não dá assim, entendeu? De verdade, não dá assim. O reitor que você está falando é o atual que foi eleito, né? É, na verdade, durante a minha vida acadêmica cada vez mais eu fui me envolvendo mais e mais e mais, mas isso é curioso, é por necessidade mesmo. Quando eu vi que ninguém ia mais fazer, é assim, quando você toma para si o negócio, entendeu? Atualmente, a gente tem um grupo de professores mais jovens que são super mobilizados, assim, que tentam fazer coisas e produz documentos e tentam conversar com as pessoas para ver se, porque assim, as gerações anteriores, eles têm um conforto que a gente não tem atualmente, então é difícil até para eles entender. É porque a carreira era outra, né, cara? É só viver a carreira da outra, assim, entendeu? Por exemplo, se você for contratado enquanto você faz o doutorado, quando você chegar no estágio que eu estou na carreira, você tem 4, 5 anos, cara. Isso faz muito diferente do seu salário, entendeu? Você era contratado antes de fazer o doutorado. Sim. Então, isso, a sua carreira, então, ela é outra. Você tem um padrão de vida que é outro. Sim. O cara que veio aqui na universidade já chega pós-doc. Entendeu? Acho que foi isso que eu quis falar antes, então eu não entendi direito. Mas é assim, no passado... Isso, é isso que eu estava perguntando. Isso! Então, olha só, gente, ótimo. É assim, pegue o currículo dos professores super bons, do povo cordado, desse pessoal super bom aqui do INE. Quando eles foram contratados, eles saíram para fazer a sua formação, eles saíram já com salário, tudo mais. Então, no estágio que eu estou na carreira, eles já teriam, sei lá, há 15 anos de USP, talvez um pouco mais, entendeu? Então, a carreira dele, em termos de USP, ele já era um cara com mais vantagens, em termos de avançado na carreira, do que eu sou. Então, é isso que, às vezes, é difícil para as pessoas entenderem, os professores, talvez, de outras gerações, que, de fato, a gente entra muito atrás. E tem que ser assim mesmo, cara. Mas, você colocar um cara que não tem mais condições, não é um cara que é... E, ele não era nem concurso, né? Você virava assistente de um professor, e aí o professor indicava... É isso que eu quis falar, Lucas. Então, quando o cara chega no meu estado de carreira, ele já tem 15, tem 3, 4, 5 anos. Isso faz diferença? Tem um pouco... E o celular não era tão defasado também. Isso também aconteceu. Sim, você vê até pela idade. O pessoal que entrou hoje é um pouco mais velho, né? Do que o pessoal que entrava. Sim, Rodrigo, para não perder o fio, conta aí o que você falou, quer falar, quando você fez um trabalho com o Silvestre lá em Minas, aí você fez um trabalho... cara, essa é uma história muito legal, assim, para todo mundo que quer fazer a carreira científica, eu ouvi isso aqui. É assim, quando eu estava, antes de ir para o... Acho que é o meu primeiro paper no meu látice, você pode entrar lá e ver. É só eu, Leandro Celete. É só nós dois. Nós éramos alunos do doutorado, né? E antes de eu ir para a Juan, estava conversando com o Leandro lá e tal. Então é assim, o modelo mais famoso da minha carreira, que é o modelo de Eizen. Você pode ir lá, que é um modelo que é no látice, lá onde em cada posição o cara pode assumir mais ou menos um. Isso os caras usam em ciências sociais também, muito coisa, representar sim ou não. Quer dizer, cada plano reticulado você coloca mais ou menos um, é isso? Isso, isso. Pega o ZD, e tem o Z2 e em cada posição as configurações você pode assumir mais ou menos um. E aí, esse modelo é para modelar os imãs, é uma coisa do ferromagnetismo lá e tal. E esse é o modelo mais famoso. E é o modelo mais estudado, enfim. Então, e tem um resultado nesse. E esse modelo também você pode adicionar nele uma força externa, digamos assim. Digamos que você está num plebiscito de sim ou não, e você tem uma propaganda para o não. Aí você põe um campo lá que é negativo. Aí você pode provar lá que isso dá maior probabilidade de você ver o menos, por exemplo. Isso é para provar mesmo, é matemática. Aí está, cara, tem esse modelo. E esse modelo tem um resultado muito interessante e profundo aí que é o Teorema de Liyang que mostra que se você colocar um campo uniforme em toda a rede, em todos os EDs, se você colocar o mesmo valor de campo, pode ser Y, mas tem que ser o mesmo, isso impede a transição de fase no modelo. Transição de fase, agora, digamos, eu não vou entrar muito no assunto aqui agora o que é a transição de fase, mas basicamente se você em baixas temperaturas você pode ver diferentes medidas ou sempre ser a mesma medida para toda a temperatura. Uma hora a gente pode fazer uma palestra live. então tem esse teorema década de 70 aí do Liyang, um teorema famoso que se você coloca um campo uniforme em todo sítio não tem transição de fase. Os físicos todos sabem, físicos matemáticos, tudo mais. Aí estava conversando com o Leandro, estava discutindo lá o que aconteceria se o campo fosse, variasse conforme a posição. Digamos que o campo vai morrendo para zero no infinito, entendeu? Então, nós éramos alunos e não tinha... Lá na FMG tinha um grave problema, um erro estratégico violento, né? O meu doutorado deu muito certo, mas as coisas... Por exemplo, lá eles tinham que fazer o número mínimo de créditos, talvez lá comecei com o meu ranço com o curso e não tinha cursos para a minha área, cara. Então, eu fiz muito... Claro, eu sei com a superformação generalista, eu fiz topologia algébrica, eu sei classe característica, eu fiz um monte de cursos, entendeu? Mas os cursos, digamos, para virar um físico matemático, eu não consegui fazer, porque não tinha colega, só estava eu lá olhando, tinha feito esse curso, né? E aí tinha esse teorema que se o campo é uniforme, não tem transão de fase. Aí, antes de ir para a França, eu assisti o Leandro, tem um monte de resultado para um campo que é aleatório, que é um resultado famoso, mas o campo é determinístico, um campo de quanto que é em cada um, que varia a posição conforme você vai na rede e não tinha nenhum resultado. Aí, eu assisti o Leandro, a gente tentou fazer umas contas, não sei o nada, quando eu cheguei na França, o Roberto me falou, eu perguntei tudo o que você quer. Aí, eu perguntei, né, cara? Aí, eu perguntei coisa com o Roberto e tal, aí o Roberto, está interessado em Liang? Então, pega a minha pasta aqui, deu para que eu tinha uma pasta gigante, cheia de paper do literário de Liang e tal, daí eu peguei, escaneei tudo e tal. Enfim, quando eu voltei da França, eu estava municiado de literatura do modelo de Disney, né, cara? Nunca tinha feito curso da minha vida, nunca tinha estado no modelo, mas eu estava ali, tinindo, cheio de, falando, então, está aqui, os people aqui vão ler tudo isso aqui, cara. E aí, a gente começou a investigar nós mesmos, essa questão do campo, a gente procurou muito na literatura, porque é um modelo de 100 anos, cara, como é que a gente fez isso antes, né? Então, a gente começou a se perguntar e perguntar para um e procurar e falar e não sei o quê, aí a gente começou a estudar esse problema assim, o que aconteceria com o modelo quando o campo fosse decaindo lentamente ou rapidamente, sei lá eu, para zero no infinito, né? Porque o modelo tinha um comportamento quando o campo era nulo e tinha um comportamento quando o campo era uniforme constante, né? Mas variando não tinha nada. Aí a gente descobriu essa precha na literatura e aí perguntava para um, para outro lado, ninguém sabia nada, vamos tentar provar. Aí qual que é a intuição? Intuição mais ou menos óbvia. Se decair rápido para zero, o modelo deveria imitar o campo nulo. Se decair lentamente para zero, o modelo deveria imitar o campo que é constante e positivo. Essa é a intuição que tu, qualquer pessoa minimamente com intuição física vai falar isso aí, né? Então, mas e provar? Como é que provo? Isso que eu fiz com matemática fácil. Então a gente tentou muito e tal e tira de lá, tira daqui e tudo mais. Aí meu oritador viajou, a gente se foi, não sei o que. Finalmente a gente provou um resultado, né? Ainda no doutorado. Isso tudo saiu. No doutorado, meu oritador tinha, ele foi passar seis meses em Cambridge, no Instituto Zac Newton, né? E eu fiquei lá e eu fiquei fazendo e aí a gente conseguiu provar e quando o Aldo voltou eu falei, Aldo, acho que eu provei o negócio aí, cara. Eu falei, eu vou provar aí, cara. Não, olha, vai, se o campo decair e tal, não sei o que. Não, mas peraí, o campo é não nulo em todo ponto, é nulo em todo ponto, mas não é uniforme. Porque se fala como um físico, é assim, vai acontecer o seguinte, o pessoal deu risada na FMG, ninguém acreditava, enfim, o próprio Salinas, agora, quando foi na minha prova de livre docência, ele mesmo falou, não, mas que coisa estranha, o campo não nulo em todo ponto e tem transição de fase, isso aí, hein? Então, mesmo com os físicos, essa é uma coisa legal da física e matemática, se você prova uma coisa que é assim, você dá uma coisa que mesmo os físicos acham interessante, isso é muito legal, assim, né? Então, a gente fez esse resultado, aí eu contei para o Aldo quando o Aldo voltou, era contra intuitivo, um monte de gente começou, porque imagina, eram dois caras que não tinham feito curso nenhum, que não tinham muita experiência na área, aprovando o resultado contraintrutivo, entendeu? Que o modelo de Izen, o campo positivo de todo ponto, tinha transição de fase, então, a chance de você estar errado era um, cara? Ninguém encreditava, né, piada ali e tal, aí, a gente revisou mil vezes, aí tinha um professor lá na FMG, o Sacha Friedley, o cara está na Suíça agora, ele é professor na FMG, um cara suíço, e eu falei ao Sacha, o cara, o cara era muito legal, esse cara, o bicho, a gente provou esse negócio aqui, cara, eu estou achando que tem mentira aqui, velho, esquisito pra caramba, não, posso te mostrar aí, bicho? Aí, não, cheguei, Rodrigo, aí marcou de manhã pra mim, putz, nem dormi, oito horas da manhã na sala do Sacha lá, aí expliquei pra ele e tal, mostrei um pouco o manuscrito e tal, é, não, impressionante, tá certo isso aí mesmo, não, o cara, tem certeza que não está feito lugar nenhum? Não tenho certeza, eu procurei pra caramba, bicho, procurei, não, cara, eu saí dessa sala aqui, põe no archive, agora, entendeu, o cara, é impressionante que isso não está feito até agora, tá, não sei o que, aí eu cheguei pensando, o cara, o cara falou que está certo e tal, vamos botar no archive, aí foi nossa maior alegria, né? Isso foi seu primeiro paper? Primeiro paper. Que impressionante. Botar no archive, até não sei o que, emoção pra caramba, né, revisa mil vezes, versão 27, tal, né, porque justamente, como era um lugar também muito focado em, curso, a sua experiência em produção de artigo científico, quem tinha orientador, acho que o Marcelo Montenegro, que era um cara que orientou, que é o Barbosa, que hoje está tendo aquela menina para as licenças, ele era um cara mais safo, então ele ia pegar, os caras saíram fazendo paper dentro do primeiro semestre, assim, o resto da galera, o meu orientador não me atrapalhou, não posso falar mal do Aldo, não, o Aldo nunca me mandou fazer nenhum curso, ele me deixou livre, me passou o problema de tese, então, é assim, inclusive eu agradeci para ele, Aldo, graças a Deus aí, cara, valeu muito bem, você não me entupiu de curso, por isso que eu pude virar o pesquisador, então, valeu aí Aldo, então, ele me deixou, e eu fiquei fazendo pesquisa, essa é a coisa, se você fica livre, mas só faz bobagem, você se ferrou, se você fica livre, faz a coisa certa, você está bem, então, a gente fez esse, o Sacha ajudou a gente, tudo mais, voltamos no arcaio, 11h45 desta noite, e-mail de Sacha, Rodrigo, então, cara, sabe aquela passagem lá, que você pega contorno, apaga contorno lá e tal, então, isso é falso, velho, que essa configuração não está no sistema e tal, a gente olhou, putz, está errado mesmo, cara, foi um banho de água fria, assim, de água gelada, aí todo mundo dizendo que estava errado, e no final tinha um erro na prova, e aí, cara, a gente desmoronou, assim, aí eu fui falar com o Aldo, se isso aí ficava no tese ou não, o Aldo falou, pô, mas tem um erro na prova, né, cara, eu falei, não, eu até para confetar o Aldo, não, 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 olha só, olha a situação, um resultado totalmente contra-intuitivo, dois caras sem experiência, dizendo que tem uma prova que está errada, qual a chance de você confiar nisso? Nenhuma, né, cara, nós estávamos completamente no sal ali, aí, nisso, o Leandro passou num concurso para professor na UNB, ele ficou um pouco de substituto lá ainda, mas, lá da UNB, o Leandro conseguiu provar um lema, de organizar os contornos usando árvores e tudo mais, que, pelo menos, no caso somável, a gente conseguia controlar. Aí entra alguma conexão mais combinatória, é isso, nessa área? É, é que assim, a clássica combinatória, desde o nascimento, na série de Maia já está grafos lá, então, isso aí, é assim, quem é mecânico estatístico sabe grafos? Não, não igual um especialista em grafos, entendeu? Mas o cara tem que saber um pouco. Inclusive, os nomes que vocês usam são diferentes, ele ficou olhando nó em vez de verx. Isso, mas não tem, o cara tem que saber. Isso é uma terminologia bem específica. Aí, o Leandro conseguiu consertar isso, só que o Aldo tinha dito, né, cara, que, pô, mas, Rodrigo, você pode ter uma habilidade no campo aí, é um negócio muito forte, bicho, tem como tirar isso aí e tal, tenta tirar isso aí, cara. Pô, aí e tal, e aí a gente tentou e tal, mas o conceito que o Leandro tinha encontrado, eu usava a somabilidade fortemente, daí eu me lembrei do Jamie Ripoll, o Jamie Ripoll Rodrigo, no meu doutorado, cara, transformei tudo em paper. Aí eu falei pro Leandro, Leandro, ó, cara, que eu tinha muito, nossa, mas tinha muito medo de ficar sem emprego. Olha como é um negócio louco, né, tinha concurso naquela época, mas os nossos maiores pavores era não conseguir um postdoc, eu apliquei pra Bélgica, tomei pau na época, né, e era ficar sem emprego. Então, ó, vamos transformar a ser no paper, beleza, a gente consertou, né, e vamos, daí eu falei assim, como na FMG nós tava meio que queimado, porque nós tínhamos anunciado um negócio, daí todo mundo sacou a mentira e tudo mais, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu escrevi pro Roberto. Aí eu escrevi pro Roberto Fernandes, o cara lá, o cara já tava na Holanda nessa época, eu falei pro Roberto, seguinte, cara, olha, eu e meu amigo aqui, a gente acho que provou isso aqui. Cara, isso aqui totalmente, todo mundo tá falando que é mentira isso aqui, mas a gente fez a prova e parece que tá certo, cara. Aí o Roberto respondeu, Rodrigo, eu guardo você ali com muito carinho, aliás, né, é, muito, me surpreende também o resultado, mas não acho nada que o contradiga, porém, é muito ruim você começar a sua carreira com artigos com erros grandes, então faz o seguinte, escreve pro Arnold Van Eter, o cara lá de Gronin, o cara famosaço assim, com cópia pra mim, e pergunta, diz que eu mandei tu escrever pra ele, e pergunta o que que ele acha. Olha. Aí começou a minha colaboração com o Van Eter nesse e-mail. Que sabedoria dele, do Roberto e tal. É, não, o Roberto é um cara fantástico assim. Aí escrevi pro Van Eter, e o Van Eter falou, olha, esquisito isso aí, hein? Mas eu também não acho que nada isso contradiga. Então, deixa eu pensar aqui, essa é uma primeira reação. Aí a gente começou a trocar vários e-mails, e não sei o que, e tal, e tava certo, cara. Entendeu? Era um, a gente achou uma brecha na literatura, ninguém tinha investigado, né? Interessante, muito interessante isso. Então, é assim, mas o negócio é o seguinte, gente, o que segurou a gente foi ter personalidade, porque o que a gente ouviu de piada, ainda mais que depois que achou um erro na prova, entendeu? Ninguém mais acreditava, cara, a gente era os otários da vez, assim, entendeu? Porque vocês ficaram temporariamente meio demoralizados, assim, até vocês conseguirem. Não, não era um negócio assim, mas veja assim, a gente saiu de ter um paper só nos dois, pra todo mundo ter um erro numa coisa, todo mundo já falou que era mentira. Então, era muito difícil a situação, entendeu? O Leandro consertou, esse lema de árvores foi ele que fez, né? E aí o Von Eter deu, daí eu perguntei ao Roberto, eu perguntei ao Bota do ADCP, que é uma revista super boa, de minhas estatísticas, né? E aí o Von Eter também falou que era legal, tudo mais, né? E nós submetemos o ADCP, né? E o paper foi aceito no dia 1º de abril, que é o dia que ele, o dia da mentira, né? Então, se você olhar lá, a data da publicação do nosso primeiro paper é 1º de abril, o paper é que ninguém acreditava no resultado, é... O que é a vida, hein? Então, esse resultado, ele abriu uma linha de investigação aí, que até hoje eu provo a coisa, que é modelos tipo o EASY com o campo decaindo, que são modelos que têm a pressão igual ao modelo sem campo, e que você não pode usar a pressão para estudar 1º de abril, eu tenho que usar diretamente a medida. Então, tem três... Até as do Eric, um pedaço era nisso, até as do Lucas, um pedaço era nisso. Então, isso é uma... É assim, se eu pudesse dar um conselho, eu diria o seguinte, seja investigativo, e menos respondedor de lista, porque a gente ficou... Entendeu? A importância não foi resolver, foi achar a pergunta certa. Sim. Entendeu? Eu estou trabalhando até hoje numa ideia original que a gente teve, que eu tive com um colega de doutorado. Até hoje a gente tem resultado disso. Agora, fala um pouco do paper do Lema Local de Lovas. Como que foi parar nisso? Então... Imagina que na época, talvez você nem... Você tinha estudado alguma coisa antes disso? Eu não sabia. Acho que a maioria das pessoas que não é de combinatória não sabe o que é Lema Local de Lovas, por exemplo, ou de probabilidade, né? Exatamente. E só para contextualizar, Lema Local de Lovas, para quem não sabe, é uma ferramenta muito comum em combinatória, porque em combinatória é uma coisa muito comum é um método probabilístico, né? Quando você precisa construir um certo objeto e você não consegue construir diretamente, você arruma um espaço de probabilidade, fazendo certos sorteios, e prova que a probabilidade do que você quer acontecer é positiva. Como o espaço é finito, isso prova que existe um objeto com a configuração que você quer. Só que esse objeto, tipicamente, depende de várias escolhas. Se elas são todas independentes, a situação é fácil. Se elas não são todas independentes, começa a ter dependência entre elas, aí começa a ficar mais difícil de provar que essa probabilidade é positiva, e o Lema Local de Lovas é uma ferramenta central de um paper jar do de Lovas para lidar com esse tipo de caso. Então é uma coisa muito padrão, combinatória, ter os grafos, todo mundo usa, todo mundo é super interessado em melhorar certos constantes de lá, que aparecem lá, e generalizações. Tem muitas generalizações. Depois tem uns teoremas que provam como você, não só prova que a probabilidade é positiva, mas você realmente quer construir o objeto que é o Lema Local de Lovas algorítmico. Esse é o tempo que você estava falando. Agora, então é realmente impressionante que alguém que não é de combinatória fez alguma coisa que melhorou isso, que é uma coisa que certamente que todos os combinaturalistas veem no dia a dia, ou pelo menos todo mundo faz com o método de probabilístico. Você está fazendo a mesma coisa que ele falou. Você que não é da área, faz um negócio... Valeu, Lucas. Olha só, você só é mais um aqui no meu caderninho aqui. 1037 comentário. Não, é porque... Não, assim, tipo... É porque normalmente as pessoas nos condições de comentário normalmente não sabem, nem conhecem o Lema Local de Lovas. Então, cara... Mas ele é diverso. Ele é um... Não, aí que está... Se você é físico-matemática, você não tem era não, amigo. Você tem um problema. Entendeu? Você tem... Isso, exatamente. Mas, então... Mas eu imagino que você foi parar nisso de algum jeito. Isso que eu queria entender, né? Como que é? Isso, então. Ó, vamos lá. Essa é uma história também fantástica. E é o seguinte. Quando eu terminei, então, voltei da França, então nós tínhamos com o Aldo um paper em cluster expansion, que é uma técnica de você expandir a série da pressão, que também usa bastante combinatório e tal. Mas nós tínhamos um paper, e aquele paper... E eu também tinha um... Estava meio caminhandado com o paper com o Leandro, com um erro ainda, mas depois o Leandro ajudou a corrigir e a gente conseguiu vencer isso aí. Isso aí. Mas o que aconteceu foi que, então, não tinha tempo no final do doutorado. Eu podia fazer outros projetos. Aí o Aldo e o Roberto conversaram, acho que foi até o Roberto que sugeriu, que o Roberto era amigo do Alan Sokol, que é um cara famosaço aí, até por várias razões. O Alan Sokol escreveu aquelas imposturas intelectuais, fez aquele paper fake lá, que submeteu um paper que era falso. O Alan Sokol é um cara brilhante, assim, entendeu? Então, o Roberto é amigo do Alan, e o Aldo e o Roberto conversando. Eu não entendi essa passagem, Rodrigo. Você pode falar de novo? Ele submeteu um paper? Então, vai assim, vão na Wikipedia e procuram Sokol Affair, ou, sei lá, escândalo de Sokol e tal. Na verdade, ele estava junto com o Brickman, acho, no livro. No livro, não. Acho que é um paper, né? Um paper gigante na revista chamada Social Tech, que é uma revista famosa de humanas aí e tal. É assim, eles estavam nessa... Bom, eu vou fazer um resumo bem rápido, mas, assim, teve uma parte que o pessoal de ciências humanas até acho que o Lacan estava envolvido. Eu não vou se aleviando aqui, eu não lembro os nomes de verdade, gente. Mas tinha o pessoal de ciências humanas usando termos matemáticos, entendeu? Para coisas, né? E, então, sei lá, os passos, sei lá, da tristeza compacto. Vamos imaginar, entendeu? Coisas do gênero, entendeu? Aí o pessoal ficou puto e resolveu fazer um paper totalmente inocente, né? Fazendo a mesma coisa. Falando que sem compagas e tal. E submeter para as revistas aí. Só que daí, quando os caras divulgaram o aceite, acho que nem chegou a ser publicado, né? E, olha, está aceito. Ele fala, então tá. Como está aceito, então tá. Esse paper é inocente. Para desmascarar o sistema e tal. Enfim, isso é uma história longa. Isso rendeu debate para o mundo inteiro, né? É interessante. Eu vou procurar mais sobre essa história. É, é interessante. O Roberto mesmo escreveu para a Folha de São Paulo na época. O Soco visitou São Paulo, eu acho, né? Então, o Roberto é um amigo do Soco. E aí, vamos ver o que o Soco está sendo falado aqui. Então, gente. Em 2005, né? O Alan Soco junto com o Alex Scott por causa de Oxford. Ah, sei. Ele é executor desse graça. Conhece bem. É, pois é. Então, Alex Scott e o Alan Soco. Eles têm dois papers, aliás. Publicado em dois lugares. Até vou explicar porquê. E o nome, eu acho que o nome do paper no JCP, acho que é Let's Guess, não sei o quê, e lemos o local. Não lembro o nome. No JCP, a gente tem 90, 100 páginas no combinatório Probability Computing, acho que tem umas 70. Nossa. É assim, eles tiveram que publicar duas vezes porque sabiam que os combinatórios não iam ler no JCP. É isso aí. Qual a revista? Eu nem sei qual a revista. É, Combinatórios Probability Computing. Ah, você precisa sim, mas a outra? A outra é Journal of Statistical Physics. Ah. Journal of Statistical Physics. Tá. Que é uma revista, basicamente, apesar do nome, de matemática, justamente. Porque onde tem coisa rigorosa e tal. Beleza. Então, eles publicaram esse paper lá em 2005, tá? É um paper de 100 páginas. Tá? Só que é extremamente bem escrito. Quase um livro, assim, na minha cara. E se você não tem preguiça, amigão, você vai lá e lê o negócio. Então, se você entra lá e lê a prova do soco, essa é a diferença de um... Você vai nos congressos para conhecer o resultado, mas quando você lê o negócio, você entende de maneira profunda, realmente. Então, o que o soco provou, né? Não é um critério de convergência. Ele provou que o polidisco aonde o lema de Logas vale é exatamente o mesmo polidisco aonde a série da pressão do gás de rede é analítica. Não é um critério, é igual. Então, não tem como a combinatória se desvincular da mecanismo estatística. Isso é um teorema, amigão. Entendeu? Então, mesmo que o cara de combinatória não saiba nada de mecanismo estatística, cada vez que eles acham uma região maior para determinado grafo ou região, isso automaticamente gera um gás de rede lá na física estatística onde é pressão analítica naquele polidisco. Porque provavelmente o jeito que vocês modelam os gás de rede é que é um jeito combinatório. Basicamente, tem um negócio chamado grafo de dependência no lema de Lobas, que tu sabe. Então, isso vira o grafo de interação do gás. Tu não sabe o que é isso agora, mas não importa. Se tu lê o paper do soco, tu vai entender. E aí, o que acontece é que o gás de rede tem um grafo. E aí, o grafo do gás de rede é o grafo do lema de Lobas. Entendeu? Então, claro, eu não sabia nada do lema de Lobas, mas eu sabia que eu nunca tinha estatística. Então, eu fui lá e li todo... Não li as 100 páginas, mas vai, umas 70, tranquilamente eu li, ou mais até. E aí, eu aprendi isso. Leu no sentido de que estudou as páginas. Não, é, não, ler é fazer a conta no seu papelzinho, amigão. Entendeu? É isso aí. É botar a folha de lado, não é em pé, mas a folha de lado, é deitado a folha e manda ver. Isso é importante falar para o professor que está iniciando a carreira, quando você vai ler um artigo ou ler um livro de matemática, não é deitado na cama com o livro aberto, né? Não, não, é que eu acho que nesse ponto aí, que eu acho que o Lucas está salientando, que é um pouco impressionante, inclusive eu tive bastante dificuldade de começar com os comunitórios. Por exemplo, eu tentei interagir com muitos comunitórios ao longo da minha carreira e quase todos para saber se deu errado. E algumas vezes era por isso. Aí, olha só como é que é a vida, né? Com o Nogualon deu certo. Com os melhores, né? Com o Nogualon deu certo. Então, é assim, o que aconteceu foi, eu sabia isso, então. Eu sabia que tinha um resultado teórico que me garantia que a mesma região onde valia o Lema de Lovas valia a certa processão analítica. Em 2007, meu orientador, os dois orientadores, tem dois orientadores, o Aldo Procate, que é de Minas Gerais, cara italiano, e o Roberto Fernandes, que era argentino, mas que estava na França e depois foi falando. Então, o Roberto, eles tinham feito paper 1, paper in communications, onde eles aumentavam um pouquinho o raio de convergência da série da pressão. Então, agora que vocês estão aqui, que eu já li 100 páginas, vocês, mais ou menos, se vocês são matemáticos, vão entender o que eu vou falar. É o seguinte, o que as pessoas confundem, em geral, quem não lê o paper, principalmente, é achar que o Alan Soko, porque o lema de Lobos, ele te dá um polidisco. Entendeu? O lema de Lobos, ele cria uma regiãozinha, um polidisco ali, onde ali vale o lema de Lobos. O lema de Lobos garante a probabilidade positiva. Só que, se você ler o paper do Soko, ele prova muito mais que isso. Ele prova que a região do gás, a região onde vale o lema, não o polidisco, é a mesma. São iguais. Não só está contido, Manu. Se você crescer um pouquinho, o polidisco dá pressão. Você melhora o lema local de Lobos. A gente pode voltar e ter um lema de Lobos mais eficiente. Foi o resultado da minha tese. Entendeu? Só que você tem que ler os 100 páginas. Entendeu? Impressivamente. Um resultado que mais ou menos foi fácil depois de 100 páginas de leitura. Que era, se você soubesse Cluster Expansion e soubesse o lema de Lobos, estava feito quase. Só que a questão é a seguinte, Cluster Expansion tem uma fama de ser um assunto técnico, duro de ler. E o lema de Lobos é uma coisa que só a combinatória sabe. Então, pouquíssimas pessoas trabalham nessa interface. Agora tem mais gente, é claro. Sim. Mas na época que eu estava em 2009, não tinha quase ninguém. Então, um dos papers da minha tese é justamente isso. Eu tinha uma nova versão do lema de Lobos. Inclusive, quando teve o ICM em 2018 aqui no Brasil, eu encontrei Lobos e expliquei para ele ver o lema. Uma das grandes vitórias da minha carreira foi encontrar o Lobos. Então, você olha o grafo e tal. Aí foi muito legal, aliás, esse episódio. Esse ano ele ganhou o Prêmio Abel. Não sei se você deve ter visto. É, ganhou o Prêmio Abel. Ele ganhou o Prêmio Abel. Esse ano, não dá para saber ainda. Sim. E quando é que saiu o Prêmio Abel? Não é no começo do ano? Faz uns meses já. Eu não sei exatamente quando saiu, mas não foi tão recente. Faz uns meses já que saiu isso. Eu não sei se foi no começo, de computação teórica também combinatória. Então, a questão toda é assim, eu cheguei no lema de Lobos pelo gás de rede e por causa do teorema violento aí do Alan Soco junto com o Alex Scott. Então, eles tinham provado essa ligação entre as duas teorias. O Jó e o Spencer eram um cara apaixonado para essa reconexão. A gente viu o Iocenaro e o Iocenaro convidou ele porque ele escreveu o livro, né? Sim. Então, ele convidou ele e falou, não, essas pessoas, tem muita gente ainda que acha muito mágico essa conexão entre a física estatística e a combinatória, né? Eu, inclusive. É, então, o que acontece é os combinatórios que em geral estão longe da física, ela pode ser um pouco inesperada, né? E, por exemplo, quem é de funcionalíticas, né? Funcionalíticas. Então, na real, na real, por exemplo, isso é que, ou seja, o que a gente prova no fim do dito, pode não ser assim, que uma determinada função ser analítica no polidístico é equivalente uma probabilidade de ser positiva. Aí, uma vez, eu falei para um cara de singularidade, o cara abriu uma olhada e estava mais, como é possível? Então, isso é uma... É muito legal, é muito legal. É o charme, como tu diria antes, Rodrigo, só que eu conheço você já faz 10 anos e há 10 anos você está me prometendo que está escrevendo um livro que vem quando você fez. Então, tchau, quando é que vai sair esse livro? Cortar, sair essa parte da entrevista, não. Não, eu estou indo para a Polônia agora, eu pretendo fazer vários projetos que estão no meio do caminho aí, um deles talvez é esse. Então, a verdade é essa. Muito bom. Então, e como que é a história da Polônia, então? Explica para a gente. Então, gente, o que aconteceu foi assim, esse resultado com o Leandro me rendeu vários papers conseguintes, eu fiquei bastante mais conhecido do pessoal, eu escrevi um paper no Comunicante Matemática que eu fiz com o pessoal da Itália, depois com o Rico Perezucci e com o Márcio Cassano, são dois caras mais sênios, só por causa da pergunta que era muito interessante, que eles gostaram, eu fui lá em Lácula, trabalhei com os caras. Então, é assim, uma coisa que a gente tem que ficar claro, a pergunta é tão importante quanto a resposta. se você faz uma pergunta legal, é assim, é que nem, por que eu trabalhei com o Lácula? Porque eu tenho uma pergunta interessante, então, os caras largam tudo que eles estão fazendo e vão contigo, bicho. Se tu fala um negócio que faz sentido, as pessoas te dão preferência. Isso é uma coisa que eu posso garantir, eu já trabalhei com várias pessoas de várias áreas, de vários lugares do mundo, não tem jeito, cara, se você tem uma pergunta, um negócio que é interessante e que a pessoa vê que vai dar para fazer, ela para o que ela está fazendo e vai contigo. Enfim, aí, o que aconteceu, foi? Eu fui na minha carreira, né, eu fui ganhando mais confiança, aí eu comecei com esse projeto de construir um grupo de pesquisa, apareceu vários alunos bons, o Eric foi um, né, e depois... Ele é um que vem da Combinatória, né, inclusive, assim, que tem uma formação em Combinatória. Então, meio do Oshkara, e comecei a receber alunos bons da física também, então, eu tenho vários alunos que vieram da física, que fizeram a graduação da física, então, agora eu tenho o Lucas Afonso, por exemplo, agora está no Canadá, e aí a gente começou a conseguir entrar em partes da literatura que ninguém conseguia entrar, uma coisa chamada Naths Multiscala, que fazia uns trabalhos do Ford Spencer, que é uma dupla famosa da Universidade, que ninguém conseguia nem ler, a gente não só leu, como melhorou a técnica. Então, eu estou num momento da minha carreira, assim, onde eu resolvi três, quatro problemas gigantes, entendeu? Agora eu estou esperando nos próximos anos que isso entre realmente em jornal super grandes. e basicamente é porque a maneira que a gente trabalha é coletiva de verdade. Então, sempre são três, quatro pessoas, porque a gente realmente faz reuniões de sete horas, a gente sai do IM quatro horas da manhã, a gente vai no quadro até não poder mais, então, é um ritmo de trabalho que é porque as pessoas gostam também, se o cara não quiser ficar, não fica, vai embora. Eu tenho alunos que oito horas da noite o cara está indo para casa e ele me fala isso, eu tenho que respeitar, o aluno, ele não vai obrigar o cara até quatro horas da manhã, isso não tem como, entendeu? Mas os alunos, em geral, eles também têm um perfil assim malico, digamos assim, e então, com o Lucas a gente fez um trabalho muito forte, com o Tiago Razer a gente entrou nessa coisa do Rui Exo que estava parado há 20 anos, e então, acabou no ICM de 2018 uma versão fraca, a gente conseguiu melhorar muito melhor depois, tem uma retoria bastante completa, então, o que aconteceu? Isso aí gerou, digamos assim, chamou mais atenção, eu dei palestra agora, sei lá, na Finlândia, em outros lugares que eu não teria acesso antes, e aí eu apliquei para esse grant na Polônia, então, vamos voltar àquela discussão sobre esse local, a Polônia, agora tem bastante investimento nas universidades, então, eles reformularam, criaram centros de excelência, entendeu? E eles têm grantes específicos para estrangeiro, que legal, então, tinha um grant, até você até pode ser polonês, entendeu? Só que você tem que estar, acho que se não me engano, acho que é no mínimo, um tempo fora, três anos, três anos, uma coisa assim, fora do país, então, você pode voltar, mas é para trazer gente de fora para os centros de excelência dele, então, abriu essa oportunidade, como eu tive resultados fortíssimos aí em Ajuva de Operadores com a Ergódica, eu apliquei e acabei ganhando, então, eu vou ficar, eu vou em fevereiro agora. Mas, porque você tem algum co-autor lá, isso ou não? assim, você vai, como é que funciona? Ainda não, ainda não. Não, ainda não, mas, isso, bom, foi bom te perguntar, um monte de gente me faz a pergunta, mas, o Rodrigo, conhece alguém lá? Não. Quer dizer, por que você decidiu ir para ela? Sabe que tinha esse grant? Isso que eu queria entender, ou você já tem co-autores em mente? Isso que eu queria entender. É um local, onde tem vários caras fortes, que são caras super bons, em sistema de renda terergótica, de entropia, por exemplo, entendeu? E eles tem um grant para a pessoa também poder ficar lá, então, é uma possibilidade de novas parcerias, uma possibilidade de novos lugares para mandar aluno, novas colaborações, e eu vou ficar em um centro de excelência, tudo mais. Em Varsóvia mesmo? Não, é uma cidade chamada Torum, que é uma cidade gótica lá, uma que não foi destruída durante a Segunda Guerra. Nossa, uma das poucas. Escuta, e do ponto de vista da USP, é fácil você tirar um tempo, um ano, é um ano que você vai ficar? É um ano, é que assim, depende do departamento, isso é uma ótima pergunta, então, alguns departamentos têm dificuldade de carga didática, você tem que pagar, na Matemática Prada isso não acontece, é um departamento que está, digamos, normal, carga didática, então, a ideia é que a cada, sei lá, sete anos, um deles você possa ficar fora. Como eu nunca usei, porque... É o sabático, né? É isso, então, na Europa também isso acontece, nós aqui na USP em alguns departamentos nós temos essa ferramenta, não tem que pagar, o MAP nesse sentido é muito organizado em relação a isso, e eles... Então, eu estou liberado porque eu nunca usei o meu One, entendeu? Então, eu estou indo agora... Ah, legal. Você, inclusive, é conhecido por dar três cursos no segundo semestre para não dar nenhum no primeiro, né? Então, porque é o seguinte, gente, olha só, a questão é a seguinte, eu realmente me envolvo com os alunos, entendeu? Então, se você tem que pagar... Porque, olha só, é um trabalho que é intelectual, cara, não é um negócio que você vai lá e aperta um parafuso, depois vai lá e aperta outro, não é assim, cara, é um negócio que é intenso, entendeu? Então, receber um colaborador, tudo mais, se você quer fazer um sprint com ele, ficar com ele 24 horas por dia, se o cara te estudou um mês, se você está dando dois cursos, mesmo um curso, você tem que dar atenção para os alunos, você não vai conseguir se você estiver com a aula, cara. Então, para mim, pelo menos, eu acho mais vantajoso. É excelente, parece excelente. É claro, isso é como você mais vira uma loucura, né? É, não... A gente chamou em agosto e falou, tá bom, 22 de dezembro a gente faz entre a vista. Eu achei ótimo. Isso, isso, Não, é que o problema, gente, que está meio desgastante por causa da pandemia ser online, né? Que deu muito trabalho a mais, né? Mas se no momento, digamos, no modo padrão, é menos trabalho, porque a pandemia realmente massacrou a gente muito, assim. É. Rodrigo, só para a gente não encerrar sem comentar, recentemente você recebeu uma promoção, Luíbe, né? tem isso. Ah, então, é, isso foi, foi muito legal, né? Eu, eu, é, isso que eu ia até falar para vocês, que quando você vai aumentando, assim, você vai ficando mais confiante, né? A verdade é essa. Então, por exemplo, um dos projetos que eu fiz com o Eric, foi assim, eu fui dar uma palestra lá no Rio de Janeiro e na plateia estava a Maria Eulália, né? Que é uma promessa super boa, assim, no Brasil. Maria Eulália Várias, né? É isso. E aí, eu estava conversando com a Maria Eulália, ela falou, nossa, gente, fui lá, tentei esse problema aqui, não consegui. Era justamente no modelo que eu estava trabalhando. Aí, eu cheguei para o pessoal, para o grupo, né? Que era, o Arnold também estava junto ainda, e o Eric também falou, gente, a Maria Eulália me falou que tentou isso aqui, não conseguiu, não. Acho que vamos voltar nisso aí, tal. Na época, o Bruno Kimura, que está até no Japão agora, também estava na Orlando, estava com a gente. A gente fez aí, o Bruno ajudou muito nessa prova, até ficou na tese dele depois do resultado. Mas é assim, a gente começou a atacar problemas onde outros haviam falhado. Isso é uma outra maneira de catapultar a tua carreira também, entendeu? Tem problemas que tu sabe que tem um circuito da galera que outros grupos atentados e tu conseguiu, pode saber. Chama atenção. Mas é uma coisa que tem que ficar claro que na academia, nem sempre, o fato de você ser competente permite que você galgue de uma forma natural as coisas. Às vezes é necessário um certo, uma certa insistência. Então, eu lembro, por exemplo, que eu faço parte da congregação, que chegou um recurso na congregação, porque no departamento local eles tinham recusado a promoção de vocês. Era você e os professores. Mas o lance é o seguinte, o que aconteceu ali, foi, eu acho que isso aconteceu em outras unidades também, né? E o que aconteceu foi que eu acho que a banca faltou algum especialista, alguma pessoa que conhecesse melhor a área. Na congregação tinha, tinha o Galvos, por exemplo, tinha outros probabilistas. Que é assim, o negócio, por exemplo, Florian Spenser. se você está na mecânica estatística, quando você fala esses dois nomes, a pessoa já tremeu na base. Porque é sabido que quase ninguém consegue nem ler o artigo. Se você leu, melhorou a técnica, ainda provou um negócio do Sharp, cara, acabou. Todo mundo vai te reconhecer. Não está publicado, não está publicado, está no archive. Ixo, não tem conversa, entendeu? Tudo bem, alguém pode falar, não, mas pode ter um erro gigante. É verdade, mas a questão é que eu tenho 10 anos de carreira de amigo. Eu não sou mais aluno ali. Não é a primeira vez que isso acontece, né? É, não, não, não. Não estou falando que eu sou infalível, tudo mais, mas a questão é a seguinte, um dos resultados, por exemplo, do Tiago, quando estava nessa promoção que eu apliquei, já tinha passado por banca e tinha gente do mundo inteiro. Eu fiz uma banca e tinha gente da Austrália, da Europa, não sei de onde. Tinha um cara da França, um cara de... eu tive que fazer a banca acho que 6 horas da manhã, ou 7, que é o Toscana, valeu o Toscana aí. O Toscana até apareceu na... topou fazer 7 horas da manhã porque era o único horário que combinava a Austrália e a França ao mesmo tempo, entendeu? Então fizemos uma banca super internacional, assim, o negócio foi um evento do caramba. Então eu acho que foi uma fatalidade apenas aí que aconteceu, eu acho, que não tinha pessoas, digamos assim, como eram muitos pré-prints e o pessoal pegou, me pegou num pico, da minha carreira que eu dei um salto agora, nos próximos anos vai sair resultados em revistas bem melhores do que eu estou... Esse salto estão nesses últimos quantos anos? 2, 3 anos? Nos últimos 2 anos, cara. Nos últimos 2 anos eu produzii os resultados mais profundos de toda a minha vida, com certeza. Não é que eu produzi. Com o seu grupo. Você e o seu grupo. Isso, o grupo. Isso é um assunto que eu ainda quero falar antes de terminar. Isso é uma coisa assim, eu, é assim, em algum momento eu decidi, olha, eu vou fazer um grupo forte de pesquisa. Eu vou a parte do meu tempo e eu gasto isso. Mas vamos só encerrar o que o Tiago estava falando que eu gostaria de entender também. Você agora então foi promovido. Eu sou associado 1 para associado 3, é isso? Isso. Quer dizer, pulou 2. Isso, pulei 2. Mas é assim, aí no recurso, aí eu tinha muito mais, digamos assim, documentação. Por exemplo, eu tinha cartas, o cara que inventou a área basicamente dizendo que os resultados eram super bons. tinha uma carta do Jean Reno, que é um cara lá de Orleans lá, que é o cara basicamente que inventou a álgebra 6, do grupoide, que é essa álgebra 6, que eu trabalhei, ela é de grupoide. Então, é assim, eu tinha cartas de gente, os caras que fundaram a área basicamente dizendo que essa tarefa era super importante e tudo mais. E aí, claro, eu anexei isso da documentação do recurso, então o recurso acabou vencendo. Entendeu? Então, é assim, o que aconteceu nesse episódio, eu acho que foi um pouco azar na composição da banca e a banca não tinha ideia de quanto forte os resultados. De profundidade. Então, isso que o Thiago falou, eles não aceitaram e aí você entrou com o recurso e agora eles foram para a TG diretamente? É isso? Eu não tinha mais documentação, eu tinha, a tia foi aceita um paper non-lineart, eu tinha cartas de investidores de ponta do mundo de vários países diferentes dizendo que os trabalhos eram super bons e aí não tem não tem o que falar, né, cara? Isso é uma coisa boa da matemática que a política ela vai estar certo ponto, entendeu? Mas, tem certo ponto. Uma hora os resultados falam mais alto, não tem jeito. É, não, imagina, você tem... 2 mais 2 vai ser 4 sempre, não importa quem o indicador quer falar que não seja. Isso é excelente, eu gosto muito da matemática até por isso também. Por exemplo, olha só, o resultado com o Rui, o negócio estava quicando aí há 20 anos, então, todo mundo sabe disso, não vem com essa, amigão, o cara pode bater o pé, sapatear, sei lá, eu, mas eu fui no Rio de Janeiro, o Manoel Sato Baulo, o cara super bom também, ainda bem que fui ler isso aí, que eu não aguentava mais, entendeu? Então, é assim, é assim, tem uma coisa também que é importante só não saber, que é o seguinte, não tem nada de graça aqui, amigão. Tem que trabalhar. Se você quer fazer um negócio que vai ser valorizado... Isso é muito importante você falar, tem que trabalhar muito. Isso, cara, porque assim, quando você vai nos lugares... Tem que ficar na parte técnica da coisa, eu falei, olha, contei o Chistakov aqui, estou no caminho certo, né? Então... É, exatamente. Ótimo senão. Entendeu? Às vezes a pessoa acha que, não, cara, porque no Brasil um pouco romantizou, às vezes, o cara achando que o cara... É assim, é meio forte o que eu vou falar, tá? Sim. Mas parece que é charmoso o cara ser inteligente, mas o cara não quer ser trabalhador, entendeu? O cara não quer... Não, todo mundo quer aparentar que foi super fácil, natural esse resultado, para mim. Foi nada, cara, os negócios foda, todo mundo tentando fazer, entendeu? É assim, do nível da matemática para sempre, todo mundo é inteligente, bicho. Exatamente. Todo mundo é bom. Então não tem mais essa... É assim, vai ganhar quem trabalhar mais, quem tomar decisões certas, tiver um aluno que é mais talentoso, ou fizer colaboração com alguém, com alguém que está com a ferramenta certa que eu precisava. Fazer as perguntas certas também é muito importante. As perguntas certas, porque assim, a real é a seguinte, a parceria com o Rui, o que que é? É eu ter um cara que conseguiu me explicar um paper de outra forma, aí eu entendi, e eu tinha a ferramenta complementar para poder avançar dali. Então é isso, é um negócio ser agressivo, ir conversar com as pessoas, não ter medo de levar não. Agressivo no bom sentido, né? Agressivo no sentido de chegar nas pessoas. É, no sentido assim, que você não tem medo de ser recusado. Ousado, né? É, agressivo nesse sentido, isso é importante. Ousado. Se o cara não quiser falar com você, tudo bem, o mundo é gigante, né? Fala com outra pessoa, velho, segue a vida aí, entendeu? Exatamente. Então é isso, eu fui promovido, porque em algum momento na hora do recurso eu tinha cartas de vários expoentes de várias áreas diferentes, com resultados em várias linhas diferentes de coisa, eles eram só preprints, mas vários tinham passado por bancas, que eu chamei gente do mundo inteiro para as bancas de doutorado, entendeu? Eventualmente pode ter um ícone. E hoje em dia archive, tipo, todo mundo, o pessoal olha as coisas no archive. Não, não, é assim, vamos falar, né? O Cê não sabe do Pé, ele não jamais foi publicado, gente, desculpa. É, não, os grandes matemáticos todos botam no archive e já citam, já uns já se citam tudo no archive mesmo, porque é muito demorado até sair, né? É, tem limite que tu pode desconsiderar por falta não estar publicado, entendeu? Não, é, acho que hoje em dia... É um paper de 88 páginas, então é assim, não é um negócio que a gente fez em uma semana. Você está programando mais ou menos por dois, três anos para ele ser publicado, né? É, é isso aí, cara. Nossa. É porque é o que a gente estava falando no começo da conversa, da questão da revisão, que aí o cara vê... Não, 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 é isso aí, gente, é isso aí. É no Acta Aritmética? A gente vai tentar lá, vamos ver se vai acontecer. O Acta Matemática quem fundou, só para deixar uma história interessante, foi o Mittag Lefray para publicar os artigos do Cantor. Então, publicar onde o Cantor publicava, onde o Mittag Lefray fundou, é um ato demais. É, então, mas é isso, tem que ver, porque depois... Não, perdão, qual revista você quer? É, então, isso tem que... a gente vai submeter para lá, mas aonde vai ser... É o Acta Matemática. Ah, tá, é, mas tudo bem, tá, tudo bem. É, onde vai sair, ninguém sabe, mas o ponto todo que era um resultado esperado há muito tempo que ninguém conseguia fazer. Eu acho que essa... Entendeu? Pode eventualmente acabar numa comunidade de Matemática ou Física, uma vez também excelente, mas a questão é, esse é um resultado de interface que estava aberto há bastante tempo. E é você e quem mais? É eu, o Thiago Razeja, que está, aliás, é parte, o professor da tese dele, um aluno super bom, que é volta na Polônia. Que era da Física também, aliás, né? Da Física, o Rodrigo Frauzini, que foi o meu aluno de mestrado, que a gente sempre coloca alunos mais jovens também no projeto, então, o Rodrigo era de mestrado, também estava junto, e o Rui Ex, que foi o Florianópolis. Ótimo, então... Só para a gente encerrar antes que... Eu já vi o Lucas, querendo falar um pouco da questão do grupo, né? É, eu tenho, assim, várias coisas para falar sobre isso, mas pode falar antes. É, então, eu queria só que... Você vai ficar um pouco mais? Eu acho que eu vou ter outra reunião às oito, eu vou ter que... Tá, não, eu queria, pelo menos, falar um pouco sobre isso, porque acho que muito do... Assim, você já falou ao longo da conversa bastante sobre isso, mas eu gostaria de explicitar, né? Que muitos desse grupo que pesquisa com você, eu queria que você seja um dos poucos professores do EMI que realmente tem um grupo, assim, forte de alunos. Não, tem vários outros professores, tem muitos alunos, mas que um grupo inteiro que interage entre si é uma coisa, talvez, meio única. É restrita, né? É, exatamente. É uma coisa um pouco única, até onde eu saiba, enfim, tem poucos exemplos, certamente. Vamos, digamos, origens, né? Isso. O Arthur Lopes já fazia isso no Rio Grande do Sul. Já fazia. Eu era aluno de IC, eu era aluno, acho que também... Não, eu disse não, porque eu nunca fiz IC porque eu trabalhava, mas eu... Quando eu entrei para o mestrado, o Alexandre Paraveira e o Arthur, na época, teve um pico lá de um monte de gente boa, o Marcelo Descontes, que hoje é professor em Vanderbilt, Estados Unidos, tinha eu, tinha o Eduardo Garibaldi, que é professor na Unicamp hoje, o Elis Mar, também, que é professor agora na própria Rio Grande do Sul. Então, assim, tinha um monte de gente e, assim, tinha desde IC até pós-doc e era o mesmo seminário. Nossa, nossa. O pau quebrando e as pessoas fazendo comentários pertinentes porque, assim, às vezes o IC, cara, ele não entende muito o que está acontecendo, mas ele faz uma pergunta que, às vezes, ninguém tinha pensado, sacou? Mesmo que ele não está acompanhando a tecnicalidade do negócio, ele participa de maneira, às vezes, verdadeira, assim, não é que ele fez uma jornada ali, assim, entendeu? Ele não está acompanhando no detalhe porque ele não tem a ferramenta, mas, como se a palestra é boa, se o seminário é legal, ele pode interagir. Então, isso é um pouco o Arthur Lopes que fazia isso, na França também vi, eu acho que em Groningen também o Arnold também misturava todo mundo, no Japão, eu sei que o Akira Sakai também faz, então, assim, talvez no Brasil não seja comum, mas, desolê, para todo mundo aí, gente, no resto do mundo é. Sim, exatamente, é certamente um exemplo de ser imitado aí. No Orientalador, a gente tem um grupo, assim, também, eu acho que o ganho disso é muito grande porque você coloca uma coisa, começa a discutir, a ideia vai fluindo ali, parece que de uma forma tão natural a coisa que é muito gostoso quando você está no grupo porque você não tem medo de errar, você demora, às vezes, o que você demoraria um dia para aprender, às vezes, você aprende a questão de uma hora, então, é muito bom isso. Não, e assim, é um incentivo também, gente, é que os caras discutam entre si, eles se perguntam, se ajudam na parte de burocracia e outra coisa, revisar, cara, olha só, uma coisa que a gente fala no nosso grupo lá forte, cara, revisar é difícil. Como que é? Revisar um paper, né? É, não, não, cara, revisar é difícil, de verdade, acompanhar uma conta no detalhe, então, teve uma visão muito emblemática que foi assim, o Elmer, que agora está no Chile, o cara é peruano, então ele fez uma tese bonita, ele descobriu uma nova transação de fase, a medida de, a medida de conforme ela vai indo, ela é finita, daqui a pouco ela salta a vida infinita, é um fenômeno novo que a gente descobriu em determinada classe de Chips, enfim, saiu o Pepe Nune na arte agora esse ano. Aí, quando a gente estava revisando as últimas partes do teorema dele e tudo mais, tinha um erro já, cara, um erro bem, uma análise real, um negócio assim, um erro bem grosseiro, assim, aí o Lucas fechou, o Lucas que é um outro aluno do grupo, né, e aí o Lucas achou, não, o canto está errado, sei que e tal, aí o Amno, não, mas aí, então, depois ele consertou, e aí tem um convidado do Lucas muito bom, né, que o Lucas falou assim, é, não, professor, achar o erro e tudo mais, mas a coleção eu desisti de acompanhar em algum momento, né, porque é tão, era tão sofisticada a coleção, tipo assim, o aluno, ele tem desenvoltura na tese dele, então, é assim, o Lucas achou o erro, que é parte do que o grupo ajuda e não mais, mas o outro cara se virou para corrigir, porque era a tese dele, entendeu, e, então, essa que é a coisa legal da parceria, né, que a gente ajuda a ter a limitação que você tem e o outro cara seguiu lá, e a professora em algum momento desistiu de acompanhar a correção, porque ficou muita coisa de sistema dinâmico que não sei não, né, Pode falar aí, pode perguntar. Não, eu vou falar que acho que a parte que mais, que faz mais diferença é para os alunos de iniciação científica, né, que eu fui olhar na sua página, né, que você entrevista, e eu vi que você escreve assim explicitamente como funciona já para os alunos, para os potenciais futuros alunos, né, de iniciação, que você já deixa bem claro que ele vai entregar num grupo com mais gente, que vai ser problemas reais o tempo inteiro, que vocês nunca vão ler, nunca vão ler livros, assim, por ler, talvez só para buscar ferramentas, e é muito interessante que você tenha uma política explícita sobre isso. Isso até alguém pode ser agressivo, assim, não, é bem explícita, aí você tem o direito de fazer do jeito que você acha melhor, e tem muito sentido. Oi? É, não adianta, entendeu? Não, isso é muito legal, eu não sabia disso. Não, se você entrar na minha página, tem uma coisa científica. Tem muita coisa. Então, aí o que acontece é o seguinte, quem me ajudou a fazer aquele fac, tem um fac, né? Tem um fac, essa parte que eu não cheguei. Vai ter um fac lá, porque eu vou tudo de cedo, tudo de... Aí tem o fac lá, aí o Rafael Pereira, o cara que está na Nova Zelândia agora, ele falou, professor, eu achei melhor, eu tinha escrito um texto, eu estou achando, escrevi um texto para descrever aqui como é que a gente trabalha. Os alunos vão vir e se iludir com a gente aqui, porque a gente vai fazer pesquisa mesmo, então é melhor fazer o novo cara do avesso. Aí o Rafael Pereira teve a ideia, o professor, eu achei melhor fazer um fac e pergunto sem resposta. Aí o que está lá foi o que o Rafael que sugeriu. E aí tem várias dúvidas filosóficas, assim, né? Que é assim, que o cara vai participar de vários seminários que ele não vai entender quase nada. Bem-vindo à vida de matemático, né? Isso, isso. Não, mas isso é uma coisa importante de falar que a vida inteira você vai participar de seminários de coisas que você não vai entender quase nada, né? Sim. Por exemplo, eu achei muito interessante que no texto aqui... Todo mundo quer fingir que entende tudo. não, 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 não. E aqui no texto você já alerta, eles falam, vocês vão ter que estar com problemas reais que provavelmente vocês não vão conseguir resolver quase sempre. Acostumem-se porque a vida de matemática é assim. É de uma sinceridade quase brutal o texto e eu acho isso muito bom. Então, esse texto tem que ser publicado, Rodrigo. A gente vai colocar ele. Está no site dele para os curiosos, vão lá. taca o Bicacô no Google que sai na hora. Vão na sessão de organização científica. O seu livro a gente vai colocar no prefácio. Rafael Pereira, lá em Nova Zelândia, um abraço para você, o seu fato está fazendo sucesso. Outra coisa muito legal da sua página, o Bicacô, que eu achei é que você coloca muitas fotos, assim, realmente para até inspirar as pessoas, você coloca assim, se você está em dúvida de como é uma carreira de matemático, olha essas fotos aqui como é ótimo. Aí aparecem fotos de você ao redor do mundo com pessoas diferentes. Ah, cara, isso é... Feliz da vida. É uma parte inspiradora também. Não, bicho, olha só, o Roberto que me falou, né, o Roberto Fernandes falou assim, Rodrigo, é o seguinte, você sabe que você não vai ser rico, né, mas você vai ter a internacionalidade, que é uma espécie de riqueza. É, certamente. Então, é isso que eu guardei muito para mim, e é assim, em algum momento, se você decide ter uma carreira de pesquisador mesmo, você vai casar com a carreira, como eu falei, né, eu fiz a escuridação do capítulo da minha matemática, ela entende com perfeitamente, mas é isso, você vai ser o cara que vai no cinema na segunda noite, mas no domingo à tarde talvez você esteja envolvido num problema com seus alunos. Então, isso é isso, eu acho que todo mundo que não, quer dizer, tem algum psicopata aí que talvez vai reunir nas nove, as cinco da tarde na hora comercial, entendeu? É, existiu isso também, acho que é complicado chamar de psicopata, é um outro tipo, né, de gente, assim, mais regrada, né? É, então, mas não é comum, né, existe, existe, mas não é comum. É, na história da matemática também, acho que Hard era assim, né, ele trabalhava dos nove, assim, mas eu diria que a minoria, né? É, então, aqui, sei lá, agora que os alunos vão para outros lugares, aí tem muito feedback, assim, entendeu? Os alunos, ô Rodrigo, pô, tenho muita saudade do nosso seminário. É, o ritmo da matemática era outro na época, de Hard agora, menos intenso. Às vezes, por exemplo, recebo, até um pouco triste às vezes, assim, né, porque justamente, como você tem um grupo de alunos de tudo que é jeito, aí os alunos se conhecem, e eles se sentem meio, tem uma sessão de pertencimento, eles estão num grupo de pesquisa, tem o cenáriozinho dele, ele vai apresentar, entendeu? Ele vai ter o textinho que ele vai ter. Ele tem uma responsabilidade perante outras pessoas, igualmente, mais ou menos, igualmente, superiores. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Ele é um pesquisadorzinho, entendeu? Exatamente. Um protótipo de pesquisador, e é isso, né? Quer dizer, o curso de matemática é para isso, o curso de matemática é para isso. Não, isso é excelente, pessoal, isso aí é realmente inspirador demais. É, então. Um exemplo assim. Eu, eu tive uma, hoje, eu acho que foi uma das melhores conversas que a gente teve no sentido de aprender como se fazer matemática. Nesse aspecto, a gente já se conhece há bastante tempo, eu e o Rodrigo, a gente tem uma amizade pessoal que transcende a matemática com a esposa dele também, e a gente, às vezes, fica nas madrugadas conversando de política e outras coisas, às vezes, mas o convívio que ele tem lá com os alunos é tão hormonal, é tão gostoso, que inspira, sabe? é uma coisa que... Com certeza. Olha, gente, eu conheço vários alunos dele, eu não conheço muito o Bicho a conhecer, mas eu conheço vários alunos e realmente o que eles contam e tal é... Uma coisa assim, se você quer fazer o grupo, você tem que se sacrificar, você tem que... não sei bem a palavra, mas, é assim, você tem que se doar para o seu grupo, cara, porque você, se é o professor, é que nem uma... acho que o Elon escreveu isso, você não quer que o seu grupo você ache o teu foda, o seu grupo tem que confiar em você, cara, que você vai tentar achar o melhor para eles, as melhores posições, achar problemas legais, passar coisas, entendeu? E realmente orientar, né, cara, orientar é isso, né, você tem que se dedicar para o seu grupo, tentar achar... Por exemplo, eu tive que trocar problema de aluno. Ah, normal, sempre. Não estava dando certo, troquei, troquei diário, o cara deu super certo, é isso, é intenso o negócio, entendeu? E assim, depois vocês podem procurar, em 2013, não, em 2014, a gente organizou aqui no IME o primeiro congresso brasileiro de jovens pesquisadores. De jovens pesquisadores. E o Arthur Ávila veio aqui, foi um negócio super legal. Eu fiquei sabendo, eu não sabia que você estava falando que legal. Na verdade, fui eu que trouxe o evento para o IME, né, na verdade... Rodrigo, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu vou ter que me despedir de você pelo seguinte, eu vou pedir mil desculpas, mil desculpas mesmo. Estamos de mal, Tiago, estamos de mal. Não, pelo seguinte, eu estou fazendo um outro grupo que a gente está traduzindo a obra do Grasman, que a gente acha que é um matemático que sofre muita coisa. E aí a gente está... Hoje é a última reunião. E como eu que coordeno o LaTeX, eu não posso faltar. Então eu vou pedir mil desculpas para você, mas o final eu já acho. Sim, eu queria só comentar mais uma coisinha aqui. Não, 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 o que você vai ficar mais um bom tempo aí. Eu quero que você fique tranquilo e eu quero pedir desculpas por ter que sair um pouco antes, mas eu vou ver, a gente vai continuar a gravar. E com certeza o ano que vem o Rodrigo vai apresentar o seminário. Sim, já está convidado. Já está convidado para mais um café. E para o pessoal não esquecer do encontro paulista de pós-graduação. Não é exclusivo para paulistas, é paulista porque as universidades estão organizando, mas qualquer um pode chegar e se inscrever. E que o Rodrigo vai participar para falar dessas experiências internacionais que ele tem, fazer comparação, e que a gente vai ganhar muito com isso. Muito mesmo. Mas, mais uma vez, de coração mesmo, obrigado, obrigado pela essa conversa que, embora a gente conheça, a gente aprende a cada dia. Obrigado mesmo. Um abraço. Tudo de bom. Valeu. Foi ótimo. Teve uma outra coisa só que eu queria falar que está no seu site também, que eu achei muito legal, que é esses axiomas do Federico Ardila, porque refletem muito bem o que você, assim, a sua postura e essa coisa toda que a gente está falando do grupo e da sua... Só por ser em relação a matemáticos e matemáticos, enfim, e eu achei muito legal. Eu vou citar rapidamente para as pessoas saberem do que se trata. Então, pelo que eu entendi, você até me corrige ou explica melhor se quiser, esse Federico Ardila, ele é um matemático colombiano, que também criou uma coisa mais ou menos nessa linha de grupos de pesquisa também, grupos de alunos para incentivar a pesquisa comunitária em matemática lá na Colônia, lá na Colômbia. E aí ele desenvolveu esse conjunto de quatro lemas, que ele chamou de quatro axiomas, sobre o que ele acredita na matemática e, claro, que isso influencia toda a carreira dele e o jeito que ele faz as coisas. E ele disse mais ou menos a seguinte coisa. O primeiro é que ele acredita que o talento matemático é igualmente distribuído em todos os tipos de grupos, geográficos, demográficos, econômicos, etc., raciais, etc. Então, isso ficou bem claro do que você falou desde o começo, na verdade, da entrevista. A segunda coisa, ele diz que todas as pessoas podem ter experiências matemáticas significativas, empoderadoras, etc., independente de que elas são, claro, imagino que em diferentes níveis. A terceira coisa é que matemática é uma ferramenta poderosa e maleável que pode ser usada de maneiras diferentes por várias comunidades para servir às suas necessidades. Isso também é muito legal. e o último, que também fica bem claro na sua... é que ele diz que todo aluno, todo estudante merece ser tratado com dignidade e respeito. Eu achei muito legal que você colocou isso na sua página, porque realmente, enfim, é muito legal ter princípios mesmo, fica claro que você tem certos princípios sobre matemática e sobre a vida, no final das contas, que norteiam toda essa... toda essa... enfim, sua carreira, sua... É, cara, é assim, eu tive boas influências, entendeu? E é uma coisa que também eu tive muita sorte, como eu falei, eu tive... eu tive... eu tive vários episódios na minha vida onde aconteceu... como vocês viram, a minha trajetória foi totalmente tortuosa, de nenhuma maneira foi natural onde eu cheguei, só que ao longo da minha vida eu sempre fui encontrando pessoas que foram me falando coisas que... que é aí que tá, você tem que estar preparado para aprender e assimilar as coisas que você vê que alguma coisa é profunda que o cara te falou, entendeu? Então, você vê, eu não sou americano, eu cheguei lá em Juan, eu não tinha nenhum preparo em probabilidade, o Roberto é um probabilista basicamente, né? E o cara, a primeira coisa que ele me falou, o negócio é o seguinte, não tem aluno professor aqui, colega de pesquisa, vamos lá. Então, isso o cara quebra qualquer... ir aqui, qualquer coisa que eu poderia ficar com receio de falar com ele, né? E depois de um tempo de francês, falava francês tranquilamente nas ruas lá, né? E então, quando chegou lá o professor não era tão bom, né? Então, isso, você vai aprendendo coisas que parecem uma coisa boba, né? O cara te fala, não, beleza, a gente tem que colega que pesquisa, mas imagina, às vezes o aluno vem para a USP e ele coloca o professor da USP num pedestal, o cara tá intimidado, e aí isso, isso é ruim, assim, entendeu? Como é que eu vou fazer pesquisa, por exemplo, o cara vai ficar com medo de me corrigir, velho? Então, não dá, entendeu? É uma coisa que claramente tá errada, entendeu? Se você quer que o seu aluno se desenvolva como pesquisador, tudo mais, você tem que tratar ele como um pesquisador, entendeu? Inclusive, os alunos comigo não funcionam se eles não forem assim, se ele esperar que eu faça as coisas todas por eles, é assim, eu ajudo, eu vou fazer o máximo que eu puder, mas é claro, o cara tem que fazer a parte dele, se uma pessoa completamente passiva no nosso grupo ela não sobrevive, basicamente, mas em compensação, se ela tem iniciativa, a gente vai, não só eu, mas os alunos do grupo, quando eu falei que eu tive resultados, é bom corrigir que agora, não são meus, são do grupo, então, pra mim, fazer ciência é uma coisa coletiva. Só para entender, então, é um grande grupo que depois acaba se dividindo em certos grupos menores para cada problema, né? É mais ou menos assim? É assim, então, ótima pergunta, mesmo o Rui, é que você ficou assustado quando esteve aqui, então, cara, todos participam nas discussões, só que como o negócio univa lá em cima, então, cada um tem o seu problema, então, não tem aquele medo que o cara tem quando o cara não sabe nada que vai acontecer, não, mas o cara está vendo ali, vai sair, vai fazer uma conta, não tem como roubar um negócio super sofisticado, entendeu? Então, está todo mundo conferindo tudo, porque o que acontece, mesmo o Lucas agora que está lá, que é um negócio mais de, de modelos quânticos, a ideia dele, ele pegou em grupoides, quem estudou grupoides foi o Rodrigo Felzini e o Tiago Razeja, que eram só um do nosso grupo, o Tiago Hora está no Pozoca na Polônia, o Rodrigo está na Austrália, então, o que aconteceu? O Lucas, ele nunca fez um curso de grupoides, mas a ideia de grupoides que ele está usando na tese dele agora, no problema que ele está resolvendo lá nos modelos quânticos, ele teve, ele conseguiu ter essa ideia porque ele tem basicamente mini cursos um atrás do outro de grupoides no nosso grupo. Então, é claro que é frutífero você expor as pessoas a diferentes coisas, mesmo que não seja o tópico dela de pesquisa, então, entendeu? Mas na hora de trabalhar nos problemas, vocês eventualmente se reúnem em grupos menores ou não? Claro, porque, não, por exemplo, assim, nem um grupo inteiro assina o paper inteiro, para que não. Ah, claro. tudo bem, mas o que acontece? O cara vê você conferindo uma conta, uma coisa mais técnica, às vezes ele aprende alguma coisa, tudo mais, então, é muito claro no grupo quem são os autores do paper, isso é claro, né? Agora, acompanhar as discussões, as discussões, a teoria, conferir conto, tudo mais, e assim, ó, Lucas, que nem aconteceu com várias vezes aí, o próprio aluno não vem mais quando o negócio decola. ele é bem-vindo, entendeu? Mas ele mesmo desaparece daqui a pouco, então, acaba ficando só os autores do paper mesmo no final. Entendi. Entendeu? No final é quase natural, entendeu? Se o cara está fazendo uma tese em, sei lá, e vamos dizer que o cara está fazendo uma tese em, sei lá, em medidas conformes em grupos hiperbólicos, talvez ele não se interesse agora de, o que está usando agora, tipo, ação em plant process e em modelos quânticos, eu estou fazendo isso agora, eu estou aprendendo que é a poção em plant process agora, nesse momento, com o Lucas. Nós estamos fazendo um projeto onde usa a poção em plant process, que é um negócio de probly super técnico. Então, talvez o cara não queira mais vir nas palestras do Lucas daqui a pouco. Ele é bem-vindo, ele pode vir, mas ninguém é barrado, entendeu? Ninguém é barrado. Olha que interessante. Muito legal. Muito legal. Só respondendo uma pergunta aqui que veio no chat antes de a gente encerrar, o André perguntou se o evento lá, o IPPM, não é exclusivo para polícias ou da pós. Não é, é aberto para todas as pessoas e quem está na pós ou é jovem pesquisador, a gente está chamando também para apresentar trabalhos. Essa é a diferença. Se você é pós-graduando ou jovem pesquisador, você pode submeter seu trabalho para dar uma palestra. Ali também, tudo via o site que está na descrição do vídeo. Mas para assistir o evento, tanto as palestras quanto as mesas redondas que vão acontecer, é aberto para todas as pessoas de qualquer lugar. É só se inscrever gratuitamente no link aqui, então, no final da descrição do vídeo, tá bom? Mas, então, acho que é isso. O Bissacó foi muito bom. Assim, a gente falou de muito assunto, daria para continuar ainda por muito tempo, né? Sempre, cada assunto vai desdobrando e tem muitas perguntas e tal. Mas já está mais convidado para dar um seminário aí para a gente. Provavelmente, se for ano que vem, da Polônia, provavelmente. Sim. Eu queria te falar, Lucas, até deixar aqui o agradecimento de vocês terem convidado, acho que nem agradecer no início e queria dizer para vocês que o que é muito legal ver os alunos se organizando, organizando coisas, ter iniciativa. No passado, não era bem visto, tá? A gente, para você ter uma ideia, se o Leandro assistisse esse vídeo, aí abraçava o Leandro, a gente tinha um seminário na FMG dos alunos que a gente criou de seminário clandestino. E a gente, em algum momento, roubou uma chave lá de uma sala de seminários que, teoricamente, não poderia ser usada, mas alguém virou a professora do substituto e roubou a chave. E aí, nós, a gente se reunia em horários alternativos para usar o quadro, era a melhor... É quase a sociedade de poetas mortos, a coisa. Isso. A gente tinha um orgulho de fazer o seminário escondido lá na FMG e tem bons tempos, entendeu? Ainda bem que não precisa ser mais escondido e tal, que todo mundo pode participar. Mas isso é uma coisa importante. Eu acho que revela também um pouco o engajamento de vocês em viver a vida universitária plenamente, né? Isso também, às vezes, fica muito essa coisa de fazer o que são mandados. Isso é péssimo do ponto de vista de iniciativa, que na vida real depois não vai ser assim. Você vai ter que tomar escolhas, às vezes vai dar errado, inclusive, às vezes você vai investir muito tempo numa coisa e não vai dar certo. mais a vida do pesquisador é isso. Inclusive, quanto mais elevado for o nível da sua pesquisa, mais arriscado vai ser o seu tempo que você vai estar investindo em alguma direção que eventualmente não vai dar o que você espera. Então, tomar decisões de onde você vai investir o seu tempo é uma coisa que é importante que todo mundo aprenda o quanto antes. Então, bastante parabéns pelo grupo. Muito obrigado. de você estar fazendo coisa porque é só aluno. Eu achei muito legal. Sim. Eu, na verdade, também entrei depois que o grupo desistiu. Eu também gostei muito de ver os meninos se organizando e tal. Tanto que eu resolvi entregar para ajudar. É uma iniciativa muito legal. É saudável, cara. É saudável. Isso que acho que é... Esse tipo de coisa que você falou aqui, não tem muito espaço para a gente ouvir. Quer dizer, eu queria que mais gente ouvisse. Por isso que a gente criou esse tipo de coisa porque acho que é muito bom para alunos e gente no começo da carreira inclusive para mim e para o pessoal do grupo a gente ouvir esse tipo de coisa de quem já passou, de quem tem ideias de aprender e tal. Isso. Até porque é claro que coisas que eu falei aqui funcionam para mim mas não funcionam para outros mas é muito importante porque a universidade é isso. A universidade ela é de ter diversidade, né, cara? Sim. Então, inclusive de ideias de maneiras de trabalhar e o Arthur Ávila nesse encontro de 2014 que eu trouxe aqui para a USP na verdade era um grupo um cara chamado Rafael agora eu esqueci o primeiro nome dele o Gabriel Rezer também antes de ser contratado para a USP eles tinham esses amigos, né? Carlos Oish também estava eles tinham essa ideia mas olha que curioso ninguém topou era muito trabalho e aí eles trouxeram para mim e eu estava nessa pegada de fazer evento tinha feito um evento em 2013 muito legal mas trouxemos então foi um evento gigante o primeiro da série lá vai ter uma fala do Arthur Ávila que é muito legal e que ele justamente fala de várias coisas de momento de como você fazer pesquisa que às vezes não adianta você insistir em uma coisa é melhor desistir voltar antes depois e uma coisa que ele fala que é bonita que é assim que é democrático ou seja há espaço para vários estilos para várias pessoas de várias coisas diferentes para você desenvolver sua carreira como pesquisador é uma coisa importante sim que é democrática então você não precisa você pode achar a maneira que você trabalha que você acha que é mais eficiente e seguir por ali excelente exatamente é bom demais esse evento chegou a ter outras execuções depois? virou um evento acho que bianual da sociedade da SBM e de outras coisas procurem aí chama Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores aí agora acho que adicionaram estatístico no nome eu acho mas é é procure aí que tu vai achar porque isso tem um pouco a ver com esse evento que a gente está fazendo aí nossa é mais especialmente para pós-graduantes mas esse era para jovem pesquisador e foi emblemático porque ele foi o primeiro da série e emblemático também que ele foi rejeitado por várias universidades antes de chegar até mim e a ideia veio o Fernando Rafael é um cara da acho que não sei se é é é é é de Minas Gerais agora na universidade eu esqueci é o Carlos Oiche acho que é da Unesp o Gabriel Raez ele depois foi contratado mas ele não era então eles tinham essa ideia é um grupo de amigos assim e eles eles tentaram outros contatos de outras verdades e ninguém topou porque era gigante demais aí quando chegou para mim não então eu tinha feito outro evento já bom aí eu resolvi trazer e aí a gente fez um grupo gigante de pessoas e a coisa foi crescendo e foi um negócio gigantesco ele virou um evento acho que bianual até hoje existe eu acho nossa muito legal é é uma coisa focada em extra carreira que é importante entendeu sim exatamente é interessante já estou vendo que legal é muito bom eu queria só antes de encerrar deixar um agradecimento aqui para o Yuri Grangeiro que é seu aluno que meio que ele ele que é eu perguntei para ele antes de falar com você falar fala com o Bussacó e ver o que ele acha de falar e aí enfim então obrigado Yuri por ter perguntado o Yuri também é um cara diversificado ele gosta de combinatória ele sabe outras coisas é eu conheço ele por causa da combinatória porque ele frequenta nossos seminários eu sei que é seu aluno então antes de convidar já falei com ele falei Yuri o que você acha que o Bussacó fala com o Bussacó então brigadão Yuri mas é isso gente acho que se não tiver mais alguma pergunta no chat acho que a gente vai encerrando então agradecendo de novo muito professor Bussacó por ter aceitado por ter dado por ter durado tanto tempo nessa nossa conversa acho que a gente está batendo recorte aqui de conversa mais longa acho que é umas 3 horas aí mas vamos colocar a culpa na falta de luz fingir que ficou um tempão é verdade é verdade caiu aí o transformador mas é isso gente então muito obrigado Bussacó muito obrigado a todos que acompanharam aí foi um prazer a gente continua então na próxima conversa com o mesmo café muito obrigado a todos abração aí tchau tchau Lucas parabéns pelo evento obrigado com o mesmo som a ser e aí